O Sermão da Montanha, de Santo Agostinho, Audiolivro, Livro 1, MT 5 Um programa perfeito de vida cristã Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que Nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, um programa perfeito de vida cristã destinado à direção dos costumes. Ousamos fazer tal afirmação, sem temeridade, pois nos baseamos nas próprias palavras do Senhor. Com efeito, eis a conclusão desse sermão, onde ele declara se encontrarem aí todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Assim, todo aquele que os ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que os ouve essas minhas palavras, mas não as põe em prática, será comparado a um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Um, ora, como ele não disse, todo aquele que os ouve minhas palavras, mas, todo aquele que os ouve essas minhas palavras, Parece-me que quis expressamente manifestar que essas palavras pronunciadas na montanha contém uma doutrina de tal modo perfeita para dirigir a vida cristã que aqueles cujo intento seja tomá-las como norma de vida, com razão, serão comparados ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Afirmo tudo isso para tornar claro que esse sermão contém todos os preceitos de perfeição, próprios a guiar a vida cristã. Sobre tais verdades trataremos mais explicitamente à medida que a ocasião for se apresentando. Cristo na montanha Eis o início do sermão, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca os ensinava, dizendo, Dois dois, se me perguntarem o que significa esse monte, responderei que pode muito bem representar a superioridade dos preceitos da nova justiça em comparação com a antiga lei judaica. O único e mesmo Deus adaptou-se muito bem ao ordenado curso dos tempos. Por meio de santos profetas e fiéis servidores, deu preceitos menos perfeitos ao povo que convinha ainda sujeitar pelo temor. E por meio de seu filho, deu outros preceitos muito mais perfeitos ao povo que ele queria libertar pela caridade. Com efeito, essa distribuição de preceitos menos e mais perfeitos, em harmonia com pessoas e tempo, Foi ordenada por aquele que sabe adaptar ao tempo oportuno o remédio conveniente aos males do gênero humano. E não é de estranhar que sejam dados preceitos mais perfeitos em vista do reino dos seus e preceitos menos perfeitos em vista dos reinos da terra. Pelo mesmo e único Deus que fez o céu e a terra. Dessa justiça mais perfeita é que diz o profeta, A tua justiça é como os montes de Deus. 3. E está ela bem simbolizada pelo monte de onde ensina o único mestre. Só ele é idôneo para ensinar-nos tantas verdades. O Senhor ensina sentado, o que corresponde à dignidade de seu magistério. Acercam-se dele os discípulos, a fim de que aqueles cujos corações aproximavam-se mais, Pelo cumprimento de seus preceitos, estivessem também mais próximos, corporalmente, na audição de suas palavras. E abrindo sua boca os ensinava dizendo, 4. Este circunlóquio, e abrindo sua boca, Talvez queira significar que o discurso será algo mais longo do que das outras vezes. A menos que se prefira entender que o evangelista quis consignar com precisão que o Senhor abriu sua própria boca. Por quanto mesmo, na lei antiga, costumava abrir a boca dos profetas. A primeira bem-aventurança, os pobres em espírito que diz, Então, o Senhor, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 5. Lemos na Sagrada Escritura cerca da cobiça dos bens temporais que tudo é vaidade e presunção dos espíritos. 6. Ora, presunção de espírito quer dizer orgulho e arrogância. Assim é dito, frequentemente, dos orgulhosos que estão cheios de si. Com razão, pois, a palavra espírito também significa vento. De fato, está escrito, o fogo, o granizo, a neve, a geada, o vento, 7, das tempestades. 8. Na verdade, quem ignora que se diz dos soberbos que eles estão inchados como se estivessem cheios de vento. Isso levou o apóstolo a dizer, a ciência incha, é a caridade que edifica. 9. Logo, com razão se entende aqui que são pobres de espíritos humildes e tementes a Deus, isto é, os desprovidos de todo espírito que incha. Essa bem-aventurança não poderia ter sido iniciada de outro modo, porque ela deve fazer-nos chegar à suma sabedoria, e que, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. 10. Enquanto, pelo contrário, o princípio de todo pecado é a soberba. 11. Desse modo, que os soberbos apeteçam e procurem os reinos da terra, mas bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 12. Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 13. Esse tema, creio eu, é aquele do qual fala o salmista quando diz, tu és a minha esperança, a minha porção na terra dos viventes. 14. Dá-nos ele aí a entender que se trata de certa firmeza e estabilidade da herança eterna. 15. Lá, onde a alma descansará como em seu lugar próprio, em seu santo amor, assim como o corpo descansará na terra. 15. E lá, ainda, onde ele encontrará seu alimento, como o corpo o tira da terra. 15. Essa herança é o repouso e a vida dos santos. 16. Os mansos são aqueles que cedem diante das injustiças de que são vítimas, que não opõem resistência ao mal, mas que vencem o mal com o bem. 15. Portanto, que os homens iracíveis briguem e pelejem pelos bens terrenos e perecíveis, mas bem-aventurados os mansos, porque possuíram em herança a terra, da qual não poderão ser despojados. 4. 23. Os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 16. O luto é devido à tristeza que sentimos pela perda de entes amados. Ora, todos os que se convertem a Deus perdem as alegrias fáceis deste mundo. 16. Alegrias que tanto amavam neste mundo, deixam de gozar aquilo que antes os deleitava. Suas alegrias mudam de natureza e, por isso, enquanto seu coração não se inflamar pelo amor das coisas eternas, ver-se-ão aflitos por certa tristeza. O Espírito Santo, porém, logo os consolará. Precisamente por isso, é chamado paráclito, isto é, consolador. Em lugar da alegria passageira que perderam, ele os fará entrar na posse da eterna alegria. 5. 24. Os que têm fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 17. Jesus designa que aqueles que procuram com um penho o verdadeiro e imutável bem, eles serão saciados com o manjar do qual o próprio Senhor declarou. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. 18. Aí está a justiça. E serão saciados com aquela água que produzem todo o que é beber uma fonte de água jorrando para a vida eterna. 19. Como ele mesmo declarou. 6. 25. Os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 20. Proclama ao Senhor que são felizes os que socorrem os necessitados, pois receberão em troca a libertação de seus próprios males. 7. 26. Os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 21. Insensatos são os que buscam a Deus com estes olhos corporais, já que lhe somente pode ser visto com os olhos do coração. Assim está escrito. Buscai o Senhor com simplicidade de coração. 22. Coração puro é o mesmo que coração simples. E assim como é necessário ter os olhos do corpo sádios, para vermos a luz do dia. Assim Deus não pode ser visto a não ser que estejam purificados os olhos do coração, com os quais unicamente podemos contemplá-lo. 8. 27. Os construtores da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 23. A perfeição está na paz. Uma paz na qual não existe luta alguma. Os pacíficos são chamados filhos de Deus, porque neles nada se opõe a Deus. Na verdade, os filhos devem se parecer com o seu pai. Encontram a paz em si mesmos aqueles que dominaram todos os movimentos de sua alma e os submeteram à razão. Isto é, a mente e o espírito. E por ter dominado todas as concupiscências da carne, tornam-se o reino de Deus. Nesse reino, tudo está em ordem perfeita. De modo que aquilo que é o mais excelente e importante no homem domina sem encontrar resistência alguma daquela outra parte que nos é comum com os animais. Mas aquilo mesmo que no homem é mais nobre. Isto é, a mente e o espírito. Deve estar, por sua vez, submisso a um ser mais elevado. Que é a própria verdade. O filho único de Deus. Com efeito, não é possível alguém mandar em seres inferiores. A não ser que ele mesmo esteja submisso a um poder superior. Tal é a paz concedida na terra aos homens de boa vontade. 24. Eis a vida do homem perfeito, consumado em sabedoria. Desse reino onde reina a paz e a ordem está lançado fora o príncipe deste mundo. O qual domina sobre os perversos e rebeldes. 25. Uma vez estabelecida e consolidada a paz interior, sejam quais forem as perseguições promovidas exteriormente por aquele que foi lançado fora. Elas não farão mais do que aumentar a glória de Deus. Não poderão demolir parte alguma desse edifício. A ineficácia dessas maquinações mostra a grande solidez interior de seus fundamentos. Eis porque o Senhor acrescenta. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. 26. 9 e 28. A graduação das bem-aventuranças. 27. Eis aí as oito bem-aventuranças. Quanto ao que segue, o Senhor dirige-se diretamente aos que se encontram ali presentes. E lhes diz. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem. 28. As sentenças precedentes estavam expressas de modo geral. Pois o Senhor não declarou. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque vosso é o reino dos céus. Mas, porque deles é o reino dos céus. Tampouco disse. Bem-aventurados os mansos. Porque vós herdareis a terra. Mas, porque eles herdarão a terra. Da mesma maneira continua até a oitava bem-aventurança. Quando diz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Contudo, daí por diante. Começa a dirigir-se diretamente aos presentes. Não obstante. Todas aquelas coisas já afirmadas igualmente convêm aos que ali o escutavam. E as que dizem seguida. Embora sejam especialmente dirigidas aos que o ouviam. Atingem também aos ausentes e a quantos vierem a existir. Devemos, pois, considerar atentamente o número dessas sentenças. Como primeiro grau da perfeição. O Senhor começa com humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Isto é, os que não são cheios de si. Os que se submetem à divina autoridade. E temem as penas que podem lhes vir depois da morte. Ainda que nesta vida se imaginem felizes. Daí, chega o fiel ao segundo grau. Ao conhecimento da Sagrada Escritura. No qual, em espírito de piedade. Aprende a mansidão. Isso para não se ver tentado de vituperar aquilo que os ignorantes consideram como absurdo. E para não se tornar culpado de indocilidade ao suscitar obstinadas discussões. É então que começa o fiel a descobrir os laços com que os hábitos da carne e os pecados o sujeitam a este mundo. Eis por que, neste terceiro grau, correspondente à ciência. Ele chora a perda do sumo bem. Sacrificado. Ao aderir a bens inferiores. No quarto grau, está o esforço aplicado pelo fiel para se apartar dos prazeres nocivos. Aí então sente fome e sede de justiça. E lhe é muito necessária a força, pois não se abandona a sendor o que se possui com agrado. No quinto grau, dá ao Senhor aos que perseveram nesse ar do trabalho o conselho para se livrarem de seus apegos. Na verdade, sem o auxílio de poder superior, ninguém é capaz de se desembaraçar das múltiplas implicações de suas próprias misérias. Ora, este conselho tão justo é que quem deseja ser protegido por alguém que lhe é superior ajude, por sua vez, a quem lhe é mais fraco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O sexto grau é a pureza do coração. A consciência das boas obras praticadas dá ao fiel poder de contemplar o bem supremo, que somente pode ser visto por inteligência pura e serena. Enfim, o sétimo grau é a própria sabedoria, isto é, a contemplação da verdade, aquela que pacifica a todo homem e imprime nele viva semelhança com Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 10.29 A oitava bem-aventurança volta a primeira como a sua fonte, pois a mostra elevada ao último grau de perfeição. Assim, na primeira como na oitava, encontra-se expressamente nomeado o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É então que se pode dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 29. São, pois, sete as bem-aventuranças que conduzem à perfeição. A oitava tudo termina e manifesta. Os primeiros graus vão recebendo uns dos outros a sua perfeição para, no oitavo, retornar ao ponto de partida. 30. Relação com os sete dons do Espírito Santo. 30. Parece-me que as sete formas de ação do Espírito Santo, de que fale Isaías. 11. Concordam com esses sete graus das bem-aventuranças. Importa, porém, ter em conta 31, a ordem da enumeração, pois o profeta começa a nomeá-los pelos mais excelentes, ao passo que aqueles estão elencados pelos inferiores. 32. Isaías. Com efeito, começa a sua enumeração pela sabedoria e termina pelo temor de Deus. Mas o princípio da sabedoria é o temor de Deus. 33. Assim, se gradualmente e como ascendendo nós os enumeramos, vemos que o primeiro dom é o temor de Deus. O segundo, a piedade, o terceiro, a ciência, o quarto, a fortaleza, o quinto, o conselho, o sexto, a inteligência, e o sétimo, a sabedoria. 34. O temor de Deus é próprio dos humildes, dos quais aqui se diz, bem-aventurados os pobres em espírito, isto é, os que não são cheios de si orgulhosos. A estes declara o apóstolo, não tiem soberbeças, mas temem. 35. A piedade convém aos mansos, porque aquele que com piedade investiga e honra as escrituras sagradas não critica o que ainda não compreende, e, portanto, não resiste a coisa alguma, o que constitui a virtude da mansidão. Daí se dizer, bem-aventurados os mansos. A ciência está em harmonia com os que choram, os quais conhecem agora, pelas escrituras, em que duro cativeiro estavam aprisionados. Sem o saber, desejavam as algemas, como se fossem coisas boas e úteis. Por isso, é dito, bem-aventurados os que choram. A força convém aos que têm fome e sede. Eles trabalham enalhando o gozo dos verdadeiros bens e desejando desapegar seu coração do afeto às coisas terrestres e materiais. Daí se dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O conselho corresponde aos misericordiosos. Com efeito, o único remédio para livrar-nos de tantos males é perdoarmos do mesmo modo como queremos ser perdoados, e ajudarmos os outros em tudo o que podemos, como desejamos ser ajudados em nossas incapacidades. Por esse motivo está dito, bem-aventurados os misericordiosos. A inteligência pertence aos que têm o coração puro, cujo olhar purificado pode chegar à contemplação. Ver o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. 36. Deles está dito, bem-aventurados os puros de coração. A sabedoria convém aos pacíficos, em quem tudo já está em perfeita ordem. Neles, movimento algum de revolta levanta-se contra a razão, mas tudo obedece a parte espiritual do homem, como ele mesmo obedece a Deus. 37. Destes está dito, bem-aventurados os pacíficos. 31. O prêmio prometido o prêmio, porém, é um só, o reino dos céus, que vem designado com diversos nomes, conforme os diferentes graus. No primeiro grau, como convinha, foi expressamente nomeado o reino dos céus, pois assume perfeita a sabedoria da uma dotada de razão. Estas palavras, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, equivalem a, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. 38. Aos mansos foi prometida a herança como testamento do Pai àqueles que sabem buscá-lo com piedade, conforme expressam as palavras, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aos que choram, lhes é oferecido consolo. Sabem eles o que perderam e em que abismo de malhas estiveram mergulhados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aos que têm fome e sede, lhes é assegurada a fartura como reconforto necessário para se refazerem no meio das lutas e trabalhos em que estão empenhados, para a obtenção da salvação eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Misericórdia receberão em recompensa os misericordiosos, pois praticam o verdadeiro e ótimo conselho de irem à ajuda dos fracos, a fim de obterem eles mesmos o socorro de alguém mais forte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aos puros de coração pertence a faculdade de ver a Deus, pois só eles possuem o olho bastante puro, com o qual podem compreender as realidades eternas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aos pacíficos é otorgada a semelhança com Deus, porque possuem a perfeita sabedoria e estão conformados à imagem do Criador pela regeneração do homem novo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, todas essas promessas podem ser realizadas nesta vida, como cremos que se realizou com os apóstolos. 39. E não há palavra alguma que possa expressar aquela transformação perfeitíssima que nos tornará semelhantes aos anjos e que nos é prometida após esta vida. 12.32 Significado misterioso do número 8 Bem-aventurados os que padecem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa oitava bem-aventurança que é retorno à primeira e que nos mostra o homem elevado à perfeição, podemos talvez compreendê-la já figurada no Antigo Testamento, pela circuncisão feita no oitavo dia. Também pela ressurreição do Senhor depois do sábado, no oitavo dia, que é também o primeiro. Ou pela celebração dos oito dias que seguem a regeneração do homem novo. 40. E pelo próprio número de Pentecostes, com efeito, o número 7, multiplicado sete vezes, resulta em 49. Acrescenta-se um oitavo para que se completem 50 e voltamos ao ponto de partida. Nesse dia, foi enviado o Espírito Santo pelo qual somos conduzidos ao reino dos céus, e que nos põe na posse da herança. Dá-nos-lhe o prêmio de sermos consolados e alimentados. A misericórdia nos é otorgada, assim como a pureza e a paz. Aperfeiçoados desse modo, tornamos-nos capazes de suportar pela verdade e a justiça todas as perseguições exteriores que nos atingem. Prossegue o Senhor. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. 41. Quem procura na profissão cristã as delícias deste mundo e o gozo dos bens temporais, advirta que nossa felicidade é a toda interior. Assim o anunciou o profeta, dizendo da alma cristã, toda a glória da filha do rei está no seu interior. 42. Com efeito, maldições, perseguições e difamações são preditas, vindas do exterior. Mas por todas essas coisas será grande a recompensa no céu, a qual já agora recebem os corações dos que a suportam. Podem eles dizer com o apóstolo, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança, uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 43. Não basta, porém, sofrer essas tribulações para recolher o prêmio, mas carece aguentá-las pelo nome de Cristo, não apenas com paciência, mas ainda com alegria. Quantos hereges iludem os outros em nome do cristianismo, dizendo padecer provações. E, contudo, estão excluídos dessa recompensa, porque não foi dito apenas, bem-aventurados os que padecem perseguição, mas foi acrescentado, pela justiça. Ora, onde não há fé verdadeira não pode haver justiça, pois o justo viverá pela fé. 44. Tampouco os sismáticos presumam obter essa recompensa, porque de igual modo onde não há caridade não pode haver justiça, porquanto a caridade não pratica o mal contra o próximo. 45. Com efeito, se tivessem caridade não despedaçariam o corpo de Cristo, que é a igreja. 46. 13. 33. As tribulações da vida pode-se ainda perguntar qual a diferença existente entre estas palavras, quando vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós, uma vez que injuriar é dizer mal. Entretanto, uma coisa é lançar uma maldição acompanhada de injúrias na face de uma pessoa presente a quem se enfrenta com insultos, como aconteceu quando os judeus disseram a nosso Senhor, não dizíamos, com razão, que é samaritano e tens um demônio. 47. E outra coisa distinta é denegrir a reputação de alguém ausente, como também está escrito a respeito do Senhor. Uns diziam, ele é bom, outros, porém, diziam, não, ele engana o povo. 48. Quanto a palavra perseguir, significa maltratar com violência ao outro, ou lhe armar armadilhas como fizeram aquele que entregou o Senhor e os que o crucificaram. 49. Na verdade, Jesus não disse simplesmente, quando disserem todo o mal contra vós, mas acrescentou, mentindo, e ainda, por causa de mim. 50. Julgueu que o Senhor acrescentou isso em razão daqueles que querem se gloriar das perseguições e desafrontas infligidas à própria reputação. 50. Dizem tais pessoas pertencer a Cristo, porque são ditas sobre elas muitas coisas más, e, contudo, são verdades, e não mentiras, as coisas ditas sobre seus erros. E, se alguma vez lhe forem culpado algo de falso, o que pode suceder devido à fraqueza humana a traço? Contudo, é certo que eles não sofrem por amor a Cristo, pois não é de Cristo aquele que não leva o nome de cristão nem vive conforme a fé verdadeira e a doutrina católica. 14. 34. A perseguição não impede a alegria e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. 15. Não alegrai-vos. Creio que os seus designem aqui o espaço superior deste mundo visível. Nossa 49. Recompensa, que deve ser imutável e eterna, não pode estar situada em esferas mutáveis e efêmeras. Opino estar aí empregado o termo nos céus para designar o firmamento espiritual, onde reside a justiça eterna. A alma culpada é chamada, por comparação, de terra. Pois foi dito, após o pecado, tu és terra e em terra teás de tornar. 50. É daqueles céus que o apóstolo diz, a nossa cidade está nos céus. 51. Os que põem sua alegria nos bens espirituais presentem já essa recompensa celeste. Contudo, só alcançarão a completa perfeição quando este corpo mortal for revestido de mortalidade. 52. Diz o Senhor, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 53. Perseguição possui aí sentido largo, de injúria e difamação. O Senhor exorta-nos com bom exemplo, pois geralmente os que dizem a verdade costumam sofrer perseguições. Não obstante, os profetas antigos não foram, por isso, impedidos de proclamar a verdade. 35. O sal da terra com muitíssima coerência continua o sermão. Vós sois o sal da terra. O 16. Senhor mostra-nos por aí que devem ser considerados insensatos aqueles que 54, ambicionam as riquezas ou temem a pobreza, a ponto de perderem os bens eternos, os quais não podem ser dados nem retirados pelos homens. 55. Ora, se o sal se tornar em soço, com o que salgaremos? 56. O que vem a significar, se vós, por quem os povos devem ser como salgados, perdestes o reino dos céus por medo das perseguições temporais? Quem vos livrará do erro, já que justamente foi a vós que Deus escolheu para libertar os outros? Nesse caso, o sal para nada mais serve, se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. 57. Logo, não é pisado pelos homens quem padece perseguição, e sim quem, por medo de perseguição, perde a sua força. Com efeito, não pode ser pisado, se não o que está por baixo, no solo. Ora, não está nunca por terra quem, embora sofrendo muito em seu corpo, pelo coração, encontra-se fixado no céu. 36. A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim como o Senhor havia dito acima, vós sois o 17 sal da terra. Diz agora, em sentido análogo, vós sois a luz do mundo. 58. Naquela passagem, terra não designava o solo em que pisamos com os pés, e sim os homens que nela habitam. Ou mais precisamente os pecadores, visto que foi para preservar e extinguir a corrupção que Deus enviou o sal apostólico. Nem por mundo se há de entender aqui o céu e a terra, mas os homens que estão no mundo, ou que amam este mundo, os apóstolos foram enviados a eles para lhes trazer a luz. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. 59. Isto é, quando a cidade está fundada sobre justiça eminente e perfeita, simbolizada por aquela montanha sobre a qual ensina o Senhor. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. 60. Como interpretar essas palavras? 61. Julgaremos, acaso, que o Senhor expressou-se deste modo, debaixo do alqueire. 61. Para que se entenda apenas o ocultamento da luz. Tal como se houvesse dito, ninguém acende uma luz e é oculta. Ou talvez essa expressão debaixo do alqueire tenha também algum outro significado particular. Por exemplo, colocar a luz debaixo do alqueire significaria antepor as nossas próprias comodidades à pregação da verdade. Renunciar à pregação por temer prejuízo, no gozo dos bens corporais e passageiros. A imagem do alqueire está aí bem empregada, com sentido bem escolhido. Seja para exprimir a medida de nossa recompensa futura, porque cada um há de receber na medida em que houver praticado o bem nesta vida a traço. Conforme o testemunho do apóstolo, cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo. 62. E também está escrito em outro lugar. Sobre essa medida, com a medida com que medis, sereis medidos. 63. Ou seja, ainda porque os bens transitórios que se referem ao corpo começam e terminam com certa medida. Como, por exemplo, o número dos dias determinados para a nossa vida. Ao passo que os bens eternos e espirituais ultrapassam tais limites. Assim está escrito. Pois o dom do espírito é, na verdade, sem medida. 64. Portanto, colocar a luz sob o alqueire e ocultar e obscurecer a luz da cidade. A sã doutrina. Abafando-a pelas preocupações e vantagens temporais. Mas no candelabro. 65. Colocar a luz sobre o candelabro é subordinar o próprio corpo ao serviço de Deus. De modo a dar o primeiro lugar à pregação da verdade. E lugar inferior ao serviço e cuidado do próprio corpo. Entretanto, essa sujeição do corpo da doutrina é novo brilho. Pois pela ajuda prestada pelo corpo. Por exemplo, a voz, a palavra e todos os outros movimentos corporais contribuem para incitar nos ouvintes as boas obras. A lâmpada sobre o candelabro é colocada. Desse modo, pelo apóstolo. Quanto a mim, é assim que luto. Não como quem fere o ar. Trato duramente o corpo e reduzo-o à servidão. Afim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha o mesmo a ser reprovado. 66. Está dito, em seguida, no sermão. E assim, a lâmpada brilha para todos os que estão. 37. Na casa. 67. Essa casa é o lugar em que os homens habitam. Isto é, o próprio mundo. No sentido em que foi dito acima. Vós sois luz do mundo. Se alguém quiser considerar essa casa como figura da igreja. Não haverá nisso nenhum inconveniente. 38. Tudo pela glória de Deus brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso o Pai que está nos céus. 68. Se o Senhor tivesse dito apenas. Brilhe assim vossa luz diante dos homens. Para que vejam vossas boas obras. Pareceria que tinha estabelecido como fim delas o louvor humano. Esse louvor que é ambicionado pelos hipócritas. Que só procuram honras e vanglória. Contra tais pessoas. Disse o apóstolo. Se eu quisesse ainda agradar aos homens. Não seria servo de Cristo. 69. E o profeta. Deus dissipou os ossos dos que procuram agradar aos homens. Foram confundidos porque Deus os desprezou. 70. E ainda. O apóstolo. Não sejam cobiçosos de glória a vã. Provocando-vos uns aos outros. 71. E adiante. Cada um examine sua própria conduta. E então terá o de que se gloriar por si só. E não por referência ao outro. 72. O Senhor não se contentou. Pois. Com dizer. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Para que. Vendo as vossas boas obras. Mas acrescentou. Para que. Vendo as vossas boas obras. Glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isto é. Mesmo sendo agradável aos homens pelas boas obras. O cristão se propõe outro fim. A glória de Deus. O motivo de agradar aos homens seja para que eles glorifiquem a Deus. Aplica-se isso também aos que fazem os elogios. Que eles os dirigam a Deus. E não aos homens. O Senhor deu-nos um exemplo por ocasião da cura daquele paralítico que lhe foi trazido. Como está escrito no Evangelho. A multidão admirava o seu poder. Mas glorificando a Deus. Vendo o ocorrido. A multidão ficou com medo e glorificou a Deus. Que deu tal poder aos homens. 73. E São Paulo. O imitador de Cristo. Diz-nos. Ouviam dizer. Quem outrora nos perseguia. Agora evangeliza a fé que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus. 74. 18. 39. Conclusão e novo tema. O Senhor exortou assim a seus ouvintes para se prepararem a tudo sofrer pela verdade e a justiça. 75. A não dissimular os bens recebidos. 76. A se instruírem com a boa intenção de ensinar. Por sua vez. Aos outros. Dirigindo todas as suas boas obras não em vista do próprio louvor. Mas pela glória de Deus. 77. Agora. Ele começa a instruir e explicar-lhes as verdades que deveriam ensinar. Parece responder a seguinte interrogação. Eis que aceitamos sofrer tudo por teu nome e não ocultar a tua doutrina. Mas que doutrina é essa que nos proíbes esconder e pela qual nos ordenas tudo suportar? Por acaso. Hás de dizer coisas novas. Contrárias às que estão escritas na lei. E ele lhes afirma. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los. Mas dá-lhes pleno cumprimento. 78. 19. 40. O perfeito cumprimento da lei. Essa sentença possui dois sentidos. Cada um deles será tratado em particular. Com efeito. Aquele que diz. Não vim para revogar a lei. Mas para dar-lhe cumprimento. Afirma. Ou que lhe acrescentará a lei o que lhe falta. Ou que cumprirá o que ela contém. Falemos. Para começar. Da primeira suposição. De fato. Quem acrescenta uma coisa ao que falta certamente não destrói o que encontrou. Mas confirma-o. Aperfeiçoando. Por essa razão. Prossegue o Senhor. Porque. Em verdade vos digo que. Até que passem o céu e a terra. Não será omitido um só e outra. Nenhum ápice da lei. Sem que tudo seja realizado. 79. Desse modo. Praticando-se aquelas coisas a mais. Para alcançar a perfeição. Com muito mais razão se há de cumprir as que previamente estavam prescritas como premissas delas. E quanto a estas palavras. Não será omitido um só e outra. Um só ápice da lei. Sem que tudo seja realizado. Exprime-las. Com intensidade. A perfeição a qual somos chamados. 80. Cada letra é como uma demonstração disso. Entre elas. A menor é o e outra. Porque escrita com um só traço. Mas o ápice ainda menor. Por ser apenas um ponto sobre o e outra. Exprimindo-se desse modo. O Senhor ensina-nos que na lei as menores coisas devem ser cumpridas com o maior cuidado. Prossegue. Em seguida. Aquele. Portanto. Que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo. Será chamado o menor no reino dos céus. 81. Esses menores mandamentos são simbolizados pelo e outra e pelo ápice. Aquele que violar. E ensinar assim os homens. Isto é. Enquanto os violar e não enquanto os encontrar e os ler. Será chamado o menor no reino dos céus. Talvez nem mesmo possa entrar no reino. Onde são admitidos somente os que são grandes. Na verdade. Pois. Aquele que os praticar e os ensinar. Esse será chamado o grande no reino dos céus. 82. Isto é. Aquele que não os violar e que assim ensinar será chamado o grande no reino dos céus. Ora. Aquele que assim será chamado o grande deverá necessariamente entrar no reino dos céus. Pois ali os grandes são admitidos. É a essa ideia que se prende a passagem que se sucede. 20. Bem-aventurados os pobres em espírito a nova justiça com efeito. Eu vos asseguro que. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus. Não entrareis no reino dos céus. 83. Significa isso que. A menos de cumprir-lhes aqueles preceitos. Não somente os menores da lei. Que iniciam o homem na perfeição. Mas também os que eu acrescento. Eu. Que não vim para suprimir a lei. Mas para dar-lhe cumprimento traço. Não entrareis no reino dos céus. Dir-me-eis. Porém. Se. Quando o senhor falava anteriormente sobre esses mandamentos menores. Ele denomina de menor no reino quem não os violar e ensinar a fazer o mesmo. E, de outro lado, proclama a grande quem os praticar e ensinar outros a fazê-lo também. Este há de ser grande e morar no reino dos céus. O que seria, então, necessário acrescentar aos preceitos menores? Parece-nos estarem faltando aí algumas palavras. Assim, a sentença. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar. Esse será chamado o grande no reino dos céus. Que seja entendida não a respeito dos menores mandamentos. Mas em referência aos preceitos que o senhor acrescenta. E quais serão eles? Que vossa justiça supera dos escribas e a dos fariseus. De outro modo não entrareis no reino. 84 Logo, quem violar aqueles mínimos mandamentos e assim ensinar a infringi-los será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar a observá-los não há de ser por isso considerado grande e dono para o reino dos céus. Contudo não será tão pequeno como os que os violou. Mas se ele quiser ser grande e apto para o reino, deve-se pôr na escola de Cristo. Isto é, sua justiça deve ser mais abundante do que dos escribas e fariseus. Por exemplo, essa justiça consiste em não matar. A justiça dos que hão de entrar no reino dos céus consiste em não se encolherizar sem motivo. Logo, pouca coisa e não matar. Aquele que violar esse mandamento será no lado do reino. Aquele que o guardar, não cometendo homicídio, não estará. Por isso, já a altura de ser grande e dono para o reino. Entretanto, ele já se elevou a alguns graus, sem dúvida nenhuma. Aperfeiçoar-se há, porém, se não se encolherizar sem motivo. Ao praticar isso, estará se distanciando cada vez mais do homicídio. Logo, aquele que nos ensina a não nos encolherizar não aboliu de modo alguma lei, a qual nos proíbe matar. Antes aperfeiçoou, para que, abstendo-nos exteriormente do homicídio, interiormente dos movimentos de cólera, conservemos a inocência do coração. 21-42 Eu, porém, vos digo, aquele que se encolherizar contra seu irmão terá de responder em juízo. Aquele que chamar a seu irmão, cretino, estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder ao julgamento da Geena de Fogo. 85- Qual a diferença entre ser réu de julgamento, réu do Sinédrio e réu da Geena de Fogo? Com efeito, esse último castigo parece gravíssimo e adverte que estão estabelecidos vários graus para as penas, da mais leve a mais grave, até chegar ao castigo da Geena de Fogo. Desse modo, se é mais leve ser réu de julgamento do que réu do Sinédrio, também será mais leve ser réu do Sinédrio do que réu da Geena de Fogo. Por conseguinte, convém entender igualmente que, se é menos grave encolherizar-se sem motivo, contra algum irmão, do que o chamar de cretino, será também menos grave chamá-la de cretino do que o insultar como louco. Pois as penas não estariam graduadas se nas faltas mencionadas não houvesse. Do mesmo modo, graus 22-43 Uma questão de semântica em toda essa exposição, a uma única palavra obscura, é o termo raca. Não é palavra grega nem latina. 86 Todas as outras aí empregadas são usadas em nossa língua. Alguns quiseram fazer proceder do grego a etimologia desta palavra raca. E como racos quer dizer panosus, isto é, andrajoso, pretendem que raca quer dizer coberto de trapos. Mas se a esses intérpretes for perguntado como se diz em grego panosus, não respondem raca. Ademais, o tradutor latino poderia ter usado panosus um de posraca, mas não empregou uma palavra não existente na língua latina e desusada em grego. Acho mais provável, como ouvi de certo judeu, a quem perguntei sobre isso, que tal vocábulo não possui nenhum significado próprio e determinado, mas que simplesmente exprime um movimento súbito de indignação. De fato, as interjeições, conforme a definição dos gramáticos, são partículas de oração que expressam alguma emoção ou movimento do espírito. Quando alguém sofre, exclama, aí, ou quem se encoleriza, e, tais interjeições, próprias em cada língua, não são traduzidas facilmente. Foi o que obrigou tanto o tradutor grego como o latino a manterem a palavra original, visto não encontrarem outra equivalente. 23, 44 os graus da ira e os da pena, pois, uma graduação nesses pecados acima mencionados. O primeiro da C24 existe, quando alguém, ao se encolerizar, retém no coração o início do movimento da irritação. Mas se a emoção interior se trai por uma expressão de ira, sem nenhum significado, mas que demonstra a exaltação do ânimo e que pode ferir o outro, certamente isso será mais culpável do que se a ira fosse reprimida, guardando-se silêncio. Contudo, se a indignação não se contentar somente com essa simples exclamação, mas também forem pronunciadas palavras de injúria contra o outro, como duvidar de que a falta é maior do que se unicamente fosse pronunciada aquela expressão vaga de ânimo exacerbado. Portanto, no primeiro caso, dá-se apenas uma coisa, a ira. No segundo, duas, a ira e a exclamação que a manifesta. No terceiro, há três, a ira, a interjeição que a expressa e mais uma injúria verdadeira. Considerai, agora, os três castigos correspondentes, o julgamento, o sinédrio e a geena de fogo. Com efeito, no julgamento, ainda é concedida ao réu uma ocasião de defesa. No sinédrio, se bem que seja um julgamento, a distinção aqui feita obriga-nos a estabelecer uma diferença. Parece que o sinédrio pronunciava uma sentença definitiva, sem mais se tratar com o réu sobre a sua condenação. Os judeus deliberavam entre-se acerca da pena conveniente a ser imposta ao réu. E, enfim, a a geena de fogo. Realmente, essa pena não implica dúvida alguma acerca da sentença, como acontecia no julgamento, nem incerteza acerca da pena, como ocorria no sinédrio. Na pena da geena do fogo são evidentes tanto a sentença como a pena do condenado. Portanto, vê-se claramente que existem alguns graus nos pecados, como também nas penas. Mas quem poderá dizer de que modo secreto e invisível serão aplicados esses castigos, em plano espiritual e conforme o mérito de cada um? Podemos, contudo, compreender quão grande diferença existe entre a justiça dos fariseus e aquela outra justiça mais perfeita que introduz no reino dos céus. Isso pelo fato de que o homicídio, sendo crime bem maior do que uma palavra injuriosa, entretanto é submetido ao julgamento, e recebe punição igual, infligida a simples cólera. E é essa a mais leve das culpas mencionadas no sermão. É que ali se tratava de crime de homicídio a ser julgado pelo tribunal de homens. E aqui, ao contrário, todas as faltas estão sob o julgamento divino, no qual a condenação dos culpados pode levar à geena do fogo. Ora, se admitirmos que, sob essa justiça mais perfeita, a simples injúria é castigada com a geena do fogo. O homicídio deverá sofrer castigo muito mais severo. Isso nos obriga a pensar que existe também diferença de grau nos suplícios do inferno. 87. 45 restrições nessas três sentenças. Certamente, deve-se pensar em algumas palavras subentendidas. A primeira afirmação é completa e nada está oculto. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder em juízo. Na segunda, onde está dito, aquele que chamar a seu irmão, cretino. É preciso subentender a expressão, sem motivo. 88. Para depois acrescentar, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Na terceira sentença, onde se diz, aquele que lhe chamar, louco, estão subentendidas duas palavras, ao seu irmão e sem motivo. Por essa razão, pode-se justificar o apóstolo Paulo por ter chamado os gálatas de insensatos, e também de irmãos. 89. Não o fez sem motivo. Mas a razão pela qual há de se subentender aí a palavra irmão é porque, acerca do inimigo, diremos mais adiante como deve ele ser tratado de acordo com as regras dessa justiça mais perfeita. 25. 46. A reconciliação antes da oferta no altar. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. 90. Na verdade, aqui aparece claramente o que foi dito acima, a respeito da ofensa ao irmão. Porque a sentença anterior liga-se a esta por meio da conjunção portanto, que vem confirmar o que já foi expresso. Com efeito, o senhor não disse, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, mas, portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar. Logo, se não é permitido encolherizar-se, sem motivo, contra o irmão, nem dizer-lhe cretino ou chamá-lo de louco, muito menos será permitido conservar alguma coisa no coração contra ele, de modo a indignação virá-se degenerar em ódio. Corresponde aqui o que foi dito, igualmente, em outro lugar, não se põe o sol sobre a vossa ira. 91. Logo, e nos mandado que, ao oferecer nossa oferta diante do altar, se ali nos recordamos de que nosso irmão tem alguma queixa contra nós, devemos deixar oferta lá e ir nos reconciliar com ele. E só depois da reconciliação havíamos de apresentar nossa oferenda. Entretanto, se isso for tomado literalmente, talvez alguém poderia opinar que convenha fazer desse modo só no caso de o irmão se encontrar presente, visto que não se pode diferir a reconciliação, já que nos é mandado deixar a oferta ali, diante do altar. Se se tratar, portanto, de pessoa ausente, quem sabe em lugar distante, por exemplo do outro lado do mar, e nos vier a mente alguma lembrança dessa natureza, será absurdo crer que devemos deixar a oferenda diante do altar, para depois de ter percorrido terras e mares vir oferecê-la a Deus. Por essa razão, vemos-nos obrigados a recorrer ao sentido espiritual, para que a sentença possa ser entendida de tal modo que não redunde em absurdo. 26-47 O templo interior assim, será no sentido espiritual que havemos de entender acerca desse altar erguido no templo interior de Deus, isto é, o da fé, e do qual nosso altar visível é o símbolo. Com efeito, qualquer que seja a oferenda que fizermos a Deus, profecia, pregação, oração, hinos, salmos ou qualquer outro dom espiritual que nos ocorrer ao Espírito, não será aceita por Deus se não estiver apoiada na sinceridade da fé, e se não estiver sustentada sobre essa base firme e estável. 27-47 É ela que dá às nossas palavras toda a sua integridade e pureza, de fato, quantos heréticos, não possuindo esse altar, isto é, o da verdadeira fé, proferem blasfêmias em vez de louvores e, estando possivelmente esmagados pelo peso de preconceitos humanos, atiram por terra, por assim dizer, os seus votos. É preciso ser reta a intenção daquele que faz a oferta. Por essa razão, ao fazermos a Deus uma oferta desse gênero em nosso coração, isto é, no templo interior de Deus, conforme diz São Paulo, o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 92 E ainda, que Cristo habite pela fé em vossos corações. 93 Se então nos lembrarmos de que nosso irmão tem algum ressentimento contra nós, isto é, se temos ofendido em algo, 94 Porque nesse caso é ele que tem queixa contra nós, pois contra ele o teríamos só no caso de ser ele que nos tem ofendido. 95 Assim sendo, não carecires em busca da reconciliação, porque não pedirás perdão àquele que te injuriou. 95 Terás, porém, de perdoar sinceramente, como desejas ser perdoado por Deus, por tudo que tiveres feito de mal. 95 Logo, ao nos lembrarmos de ter cometido alguma ofensa contra nosso irmão, é preciso ir ao encontro da reconciliação e tomar a iniciativa não com o movimento de nossos pés, mas com o impulso de nosso coração. 96 É lá que deverás te prostrar humildemente aos pés de teu irmão, junto a quem correstes levado pela feição de teu coração e na presença daquele a quem apresentes a tua oferta. Agindo assim, com toda sinceridade, poderás tranquilizar teu irmão e ficar em paz com ele, pedindo-lhe perdão, como se ele estivesse ali presente. Faz-o sob o olhar de Deus, indo encontrá-lo não com passos lentos, mas levado pelo elã veloz da caridade. E só então voltarás, isto é, poderás reportuar reta intenção na obra começada, a oferta de teu sacrifício. 94, 27 e 48 Bem-aventurados os pobres em espírito ora, quem não se encolheriza, sem motivo, contra o irmão? Quem não o chama de cretino ou não o trata de louco? Sem razão. Todos esses excessos vêm de nosso orgulho. Aquele que incorre nessas faltas, que recorra ao único remédio, pedir perdão, pois somente está isento de arrogância quem é humilde. Portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 95, vejamos, agora, o que segue? 28, 49 Segundo a bem-aventurança, os mansos a mansidão diz o Senhor, assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. 96, compreendo quem é o juiz a que sugerido, pelas palavras, o pai ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. 97, também compreendo quem seja o oficial de justiça, pelas palavras, e os anjos de Deus se puseram a servi-lo. 98, cremos, realmente, que será com os seus anjos que o Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Também reconheço como prisão as penas das trevas, que em outra passagem são denominadas trevas exteriores. 99, creio, em vista disso, que a alegria das coisas divinas esteja no interior de nosso espírito, e ainda mais na parte secreta que se possa pensar da nossa alma. A essa alegria da recompensa divina, o Salvador convida o servo fiel, com estas palavras, venha alegrar-te com o teu Senhor. 100, e nesse texto em estudo, 101, assim como acontece com a ordem estabelecida pelo governo, será um oficial ou os soldados do juiz que lançam for aquele que for condenado à prisão. 29 é o último centavo que será preciso pagar, pode-se, sem absurdo, entender 30 quanto neste sentido, que nada ficará impune. É assim que dizemos de algo exigido com todo rigor, que o seja até o fundo. Esse último centavo pode significar ainda os pecados terrenos. Com efeito, a terra é o quarto e último dos elementos deste mundo. O céu é o primeiro, o ar, o segundo, a água, o terceiro, e a terra vem em quarto lugar. As palavras até que pagues o último centavo devem, pois, ser entendidas, de modo correto, neste sentido, até que tenhas espiado os pecados da terra. Pois foi justamente o homem pecador que ouviu pronunciar contra ele esta sentença, porque és terra, e em terra teás de tornar. 102, quanto à expressão até que pagues, admiraria se não significasse a pena denominada eterna. Pois como se há de pagar uma dívida em lugar onde não há mais possibilidade nem de arrependimento, nem de mudança de vida. Com efeito, essa locução até que pagues poderá ser entendida aqui de tal modo como nesta outra passagem. Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 103. É evidente que o Senhor não cessará de estar sentado à direita de Deus, ao lhe serem submetidos os inimigos, de modo idêntico. Nestas outras palavras do apóstolo, é preciso que ele reine, até que eu tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 104. Certamente isso não quer dizer que ele cessará de reinar quando seus inimigos forem postos sob seus 50 pés. Como devemos entender aí que o reino daquele de quem é dito é preciso que ele reine até que o Pai tenha posto os seus inimigos debaixo dos seus pés será eterno, porque seus inimigos estarão sempre sob seus pés. Desse mesmo modo, nós podemos entender que aquele a quem é dito dali não sairás enquanto não pagares o último centavo não sairá nunca, porque estará sempre pagando essa dívida, enquanto durarem as penas eternas devidas aos pecados cometidos na terra. O que acabo de dizer é que não é para dispensar-nos de tratar mais demoradamente dessa questão das penas do pecado, chamadas pela escritura de eternas, ainda que seja preciso acima de tudo evitá-las a todo custo, mais do que procurar conhecê-las pelo estudo. Agora quem é esse adversário com o qual devemos assumir logo 31 examinemos a atitude conciliadora, enquanto estamos ainda em caminho com ele? Será um destes, o demônio, um homem, a carne, Deus ou os seus preceitos? Quanto ao demônio, não vejo como estaremos obrigados a lhe testemunhar benevolência, isto é, estar concorde com ele e prestar-lhe consentimento. Com efeito, uns traduzem a palavra grega eu noam por estar concorde, outros, por estar de pleno acordo, consentindo. Nós, porém, não estamos de modo algum obrigados a testemunhar benevolência ao demônio, pois isso supõe amizade, e ninguém ousaria dizer que devemos procurar amizade com o demônio. Tampouco fazer acordo, isto é, ficar em paz com aquele a quem renunciamos, já uma vez, tendo mesmo lhe declarado guerra eterna. Só será por meio de sua derrota que havemos de assegurar nossa coroa final. Enfim, nunca mais devemos consentir ao que ele nos sugere, pois se nunca lhe tivéssemos obedecido, não teríamos caído em tantas misérias. Dir-se-á que aquele adversário é um homem qualquer? Estamos obrigados, é verdade, a manter a paz com todos os homens, quanto nos for possível, e por aí se engloba a benevolência, o bom entendimento e o acordo perfeito. Mas não vejo como podemos admitir que seremos entregues a nosso juiz, por um homem, quando esse juiz é Cristo, a cujo tribunal devemos todos comparecer, conforme o testemunho do apóstolo 105. Como poderia um homem vos entregar nas mãos do juiz quando ele mesmo deverá comparecer diante desse mesmo tribunal? Mas dir-se-ia que cada um é como que entregue por algum homem, nas mãos do juiz, por se ter tornado culpado de ofensas para com os outros, ainda que não seja ofendido que o entregue. Parece muito mais natural dizer que o culpado é entregue ao juiz pela própria lei, a qual violou a ofender alguém. Suponhamos até que uma pessoa se torne adversária de seu irmão e lhe ocasione a morte. Não lhe será mais possível fazer a paz com ele no caminho, isto é, durante esta vida. Contudo, quem ousará dizer que o arrependimento não possa curar sua alma, se ele recorrer com a oblação de coração contrito? 106. De dor, junto à misericórdia daquele que remete os pecados aos que se voltam sinceramente a ele, e que se alegra mais pela conversão de um só penitente do que pela perseverança de noventa e nove justos. 107. 51. Quanto à carne, compreendo ainda menos que nos seja mandado testemunhar-lhe a atitude conciliadora onde conviver em bom entendimento, ou até de nos pôr em acordo com ela. Pois são sobretudo os pecadores que gostam da própria carne, que vivem em bom entendimento e perfeito acordo com ela. Aqueles, ao contrário, que a reduzem à servidão, longe de se submeterem, a forçam a ficar de acordo com eles. 52. Bem-aventurados os mansos talvez seja com Deus que nos é dito de nos pôr de acordo, reconciliando-nos com ele, pois o pecado nos levou a nos separar dele, e nos tornou como adversários dele. Com efeito, pode-se dizer com razão que é ele, no fundo, o adversário daqueles a quem resiste. Pois está dito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 108. E ainda, o princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus. O princípio de todo pecado é a soberba. 109. E o apóstolo também diz, pois, se condenamos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. 110. Daí se pode concluir que natureza alguma é má, e que seja por si mesma inimiga de Deus. Os que foram seus inimigos reconciliaram-se com ele. Portanto, todo homem que, enquanto estiver a caminho, isto é, durante a vida presente, não se tiver reconciliado com Deus pela morte de seu filho, será entregue por ele ao juiz, porque o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo julgamento. 111. As demais palavras deste capítulo, que já explicamos, adaptam-se por si mesmas a essa explanação. Uma só coisa pode causar dificuldade nesta interpretação. Como se pode dizer, razoavelmente, que estamos em caminho com Deus, se é preciso ver nele, nessa passagem, uma companheira de viagem e, ao mesmo tempo, um adversário dos ímpios com o qual devemos nos reconciliar o mais depressa. Sem dúvida, não será pelo fato de listar em toda a parte que nós estamos com ele, ainda que caminhando pelas estradas desta vida. Assim diz o salmista, se subir ao céu, tu lá estás, se desço ao inferno, nele te encontras. Se tomar asas ao romper da aurora e for habitar no extremo do mar, ainda lá me guiará a tua mão, e me tomará a tua direita. 112. Por certo, sentimos alguma dificuldade em dizer que os ímpios estão com Deus, se bem que Deus está em toda parte. Também não sentimos dificuldade em dizer que os cegos estão com a luz, ainda que a luz rodeie seus olhos. Então, não nos resta ver nesse adversário senão os preceitos da lei de Deus. Com efeito, que adversário existe mais declarado dos pecadores do que os preceitos divinos. Isto é, sua lei e as sagradas escrituras, que nos foram dadas para estar conosco nesta vida e nos dirigir no caminho. A elas não devemos contradizer, mas obedecer com prontidão para que não nos entreguem nas mãos do juiz, pondo-nos em acordo sem tardar, pois ninguém sabe quando deverá deixar esta vida. Ora, quem é que se põe de acordo com a sagrada escritura, a não ser aquele que a lei escuta com piedade? Aquele que reconhece sua autoridade soberana, e não se irrita com quem ainda não entende, se nela encontrar a condenação de seus pecados? Mas, ao contrário, sabe receber com amor o que o conduz a seu dever, e alegra-se de que ela não transija com as suas fraquezas, para o curar. Além do mais, se pensa em encontrar em algumas passagens obscuridade ou contradições, não faz disso matéria de contendas, mas reza para obter a inteligência e não se esquece nunca do respeito e docilidade devidos a tão grande autoridade. Ora, quem é capaz de se comportar assim, a não ser 32-53 aquele que a lei sem amargor e ameaças, mas com doçura cheia de piedade, como filho ao abrir o testamento de seu pai para dele tomar conhecimento? 113. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 114. Vejamos o que segue. 54. Terceira bem-aventurança. Os aflitos do adultério ao desejo libidinoso ouviste-se que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. 115. Portanto, a justiça menos perfeita é não cometer adultério em ato, mas a justiça superior do reino de Deus consiste em não cometer esse pecado sequer no coração, pois todo aquele que afasta de seu coração os desejos impuros mais facilmente guarda o preceito de não cometer atos impuros. Assim, aquele que deu o mandamento fortificou-o com este segundo preceito, pois ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. 33.116. Certamente, é para se notar que o Senhor não disse todo aquele que cobisse uma mulher, mas todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso. Isto é, quem fixa sua atenção nela com o fim de possuí-la, o que não seria simplesmente sentir a inclinação ou a rebeldia da carne, mas dar pleno consentimento à paixão desordenada, de modo a não somente deixar de reprimir o apetite ilícito, mas procurar satisfazê-lo. Logo que a ocasião se apresente, 55. O pecado e o hábito do mal constituem o pecado. A sugestão, o deleite e o consentimento. 34.3. A coisa sugestão vem pela memória ou pelos sentidos do corpo, pelo que vemos, ouvimos, sentimos, degustamos ou tocamos. A sugestão nos traz deleite ao ser experimentado. Caso esse deleite seja ilícito, deve ser reprimido. Por exemplo, ao jejuarmos, a vista de alimentos nos desperta o apetite que trará o deleite. Se o reprimimos, movidos pela força da razão, não consentiremos. Contudo, se aceitarmos a sugestão, o pecado é consumado, ainda que o feito fique oculto aos homens, posto que Deus o vê, no fundo de nosso coração. Eis como se manifestam esses três graus. A sugestão vem tal como uma serpente, isto é, insinua-se lasciva e rápida, semelhante às imagens que se formam dentro de nós. Elas têm sempre como princípio objetos exteriores. E, se além dos cinco sentidos, alguma outra moção secreta do corpo vem causar impressão sobre o espírito, esse movimento é, ele mesmo, rápido e passageiro. Quanto mais a sugestão perpassa secretamente para atingir o pensamento, tanto mais podemos compará-lo à ação da serpente. Esses três graus, como eu começava a dizer, são semelhantes aos que nós constatamos serem descritos no Gênesis. 117. A sugestão vem simbolizada pela serpente, e também a insinuação, o deleite do espírito carnal, figurado por Eva, e o consentimento da razão, representado pelo primeiro homem. Ao se consumarem esses três movimentos, o homem é expulso do paraíso, isto é, privado da luz da justiça que o tornava feliz, e precipitado na morte. E o foi com toda a justiça, pois a persuasão não obriga ninguém. Todos os seres são belos em proporção à sua natureza, ordem e grau. A alma racional não deve descer da esfera superior em que se acha colocada e se rebaixar junto ao que lhe é inferior. Ninguém está forçado a fazer isso. Portanto, aquele que o fizer, visto que não o realiza de modo involuntário, será castigado pela lei de Deus. Não obstante, antes do consentimento, o deleite é nulo ou tão leve que parece nulo. Mas torna-se grande força ao consentirmos em algo de mal. Ao haver o consentimento, comete-se o pecado no coração. Acontece que, ao passar a consumação do ato, parece que a paixão se sacia, e como que se extingue. Mas quando a sugestão se renova, o deleite renasce ainda mais ardente. Será, porém, menor ao se tornar habitual, em consequência dos atos repetidos. Torna-se, então, difícil de ser vencido. 118. Apesar dessa dificuldade em se vencer um hábito, contudo, com o auxílio e a direção de Deus, ele poderá ser dominado. Assim, se alguém não se entregar a um mau hábito, e não recear os combates da vida cristã, poderá sair vencedor. Desse modo, quando o homem for submetido a Cristo, e a mulher ao homem, todos recuperarão a paz e a situação das origens. 119. 56. As espécies de pecado. 35. Como se chega ao pecado por 3 graus. A sugestão, o deleite e o consentimento. Dessa mesma maneira, são reconhecidas 3 espécies de pecado. Pelo pensamento, pela ação e pelo hábito. São como 3 diferentes maneiras de morrer. O primeiro modo passa-se em casa. Isto é, quando o coração dá o seu consentimento à paixão. O segundo transpõe a porta e se exterioriza. É quando ao consentimento segue-se a ação. O terceiro produz-se quando o espírito está como esmagado pela violência de um hábito criminoso. Tal como sob o peso de todo o universo. Ou na corrupção do túmulo. Todo aquele que conhece o evangelho sabe que o Senhor devolveu a vida a essas 3 espécies de mortos. E talvez tenham notado a linguagem diferente de que ele se serviu ao ressuscitá-los. No primeiro caso, disse, Talita, comi. 120. No segundo, jovem, eu te ordeno, levanta-te. 121. No terceiro, ele tremeu anteriormente, derramou lágrimas, comoveu-se de novo e gritou em voz alta. Lázaro, vem para fora. 122. 57. Bem-aventurados os que choram. É importante entender que a palavra dúltera, nesse capítulo, designa toda concupiscência carnal e desregrada. Em tal sentido, a escritura denomina frequentemente a idolatria de fornicação. O apóstolo Paulo chega a chamar a avareza de idolatria. 123. Quem pode, pois, duvidar de que toda má concupiscência possa justamente receber o nome de fornicação? Verifica-se quando a alma, desprezando a lei superior que lhe deve servir de regra, prostitui-se e corrompe-se, ao preço dos mais vergonhosos prazeres, entregando-se a seres de natureza inferior. Aquele, pois, que sente em seu prazer carnal revoltar-se contra a vontade reta, levado pelo hábito do vício, cuja indomita violência o escraviza, lembre-se, quanto lhe for possível, da excelência da paz perdida, por seu pecado. E exclame, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. 124. Provavelmente, desse modo, seu infortúnio e suas lágrimas implorem o socorro do Divino Consolador. É dar grande passo em direção à felicidade, o fato de tomar consciência da própria miséria. Pois está dito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 125.36.58 Quarta bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça evitar toda a ocasião de pecado. 37. Em seguida, prossegue o Senhor, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. 126. Seria preciso coragem muitíssimo grande para alguém se amputar um membro, qualquer que seja o significado da palavra olho, sem dúvida alguma indica objeto de viva afeição. Com efeito, quando se quer exprimir apego profundo, costuma-se dizer, amo tal coisa como a pupila de meus olhos. E ainda, considero mais do que os meus próprios olhos. O fato de estar especificado o olho direito é para ressaltar mais a força de nossa afeição. Pois, ainda que, comumente, para vermos, nos servimos dos dois olhos, e que ambos tenham a mesma potencialidade. Contudo, os homens temem mais perder o olho direito. Eis, pois, o sentido dessas palavras do Evangelho, seja qual for o objeto de tua afeição, seja ele querido como o olho direito se te leva a pecar, isto é, se for impedimento a verdadeira felicidade, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se perca um objeto que amas, como a um de teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Como o senhor fala em seguida da mão direita e diz de igual modo, caso a 38 mas tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti. Pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. 127. Isso leva-nos a examinar mais diligentemente o que se deve entender por olho direito. Nessa questão, nada me ocorre de mais congruente do que dizer que o olho significa amigo muito querido. Na verdade, não podemos chamar de membro a não ser o que amamos intensamente. É, na verdade, o olho amigo e conselheiro, porque nos mostra o caminho e é o melhor conselheiro nas coisas divinas. Isso quanto ao olho direito, pois quanto ao olho esquerdo, ele simboliza conselheiro muito estimado, mas para as coisas terrenas, pertinentes às necessidades do corpo. Seria supérfluo falar do escândalo ao qual ele nos pode levar, após ter sido dito anteriormente que não se deve poupar sequer o olho direito. O conselheiro que nos escandaliza nas coisas divinas é aquele que, em nome da religião e da verdadeira doutrina, procura induzir-nos em alguma heresia perniciosa. A mão direita é o símbolo do amigo que nos ajuda nas obras espirituais. Enquanto o olho figura a contemplação, a mão significa a ação. Quanto à mão esquerda, ela representa quem nos presta auxílio nas coisas da vida presente, necessárias ao corpo. 59. Indissolubilidade do casamento àquele que repudiar a sua mulher dele uma carta de divórcio. 39. Essa foi a adito. Justiça imperfeita dos fariseus, a qual o Senhor não contradiz ao acrescentar. 128. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. 129. Com efeito, aquele que mandou dar carta de divórcio. 130. Ao despedir sua mulher, por essas palavras não deu ordem de a despedir. Mas disse, aquele que repudiar a sua mulher dele uma carta de divórcio. Isso ao fim de que os cuidados com as formalidades dessa carta mitiguem a cólera temerária do homem que despede sua esposa. Por conseguinte, ordenando assim uma demora para a despedida, o Senhor dá a entender quanto possível, aos homens violentos, que não aprovo o divórcio. Por essa razão, interrogado em outra ocasião acerca dessa questão, respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. 131. De fato, qualquer que seja a dureza do coração daquele que pretende despedir a sua esposa, o pensamento de que o ato de repúdio permitiria a ela desposar impunemente o outro, isso poderia vir a aplacá-lo mais facilmente. O Senhor, para confirmar o princípio de que não se despede facilmente uma mulher, reconhece um único motivo para tal, o caso de fornicação. Quantas outras dificuldades do casamento, se existirem, ele quer que sejam suportadas corajosamente por amor à fé e à castidade conjugal. E chama igualmente de adúltero ao homem que dispôs a uma mulher que está separada de seu marido. O apóstolo assinala o limite da duração do laço matrimonial, dizendo que subsiste por todo o tempo em que viver o cônjuge. Mas uma vez morto o marido, é concedido licença para o casamento com outro. 132. Essa é, com efeito, a regra dada pelo mesmo apóstolo, não como conselho de sua parte, conforme fez em outras ocasiões, mas como preceito do Senhor, que manda, ao dizer, quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido, se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudie a sua esposa. 133. Creio que, pela mesma razão, se o marido a despedir, ele não deve tomar outra mulher, ou então que se reconcilie com ela. Pois pode acontecer que ele venha a despedir sua mulher por causa de fornicação, única exceção autorizada pelo próprio Senhor. Ora, se não é permitido a mulher casar-se com outro enquanto viver o marido de quem se separou, ou, tampouco é permitido ao marido tomar outra mulher enquanto viver a esposa que repudiou. Com maior razão lhe é proibido contrair relações culpáveis com quem quer que seja. Acima de tudo, é preciso estimar como muito mais felizes os casamentos em que os esposos, já tendo tido filhos, ou já tendo renunciado à esperança de posteridade terrestre, possam observar a continência em mútuo acordo. Isso não é contrário ao 60. Preceito pelo qual o Senhor proíbe ao marido despedir sua esposa, pois ele a conserva em casa e mantém com ela relações espirituais, não carnais. Observam. Assim, a recomendação do apóstolo, resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. 134. 61. Conciliação entre dois textos sobre o matrimônio costuma causar sérias inquietações a espíritos fracos, que entretanto querem conformar sua vida aos preceitos de Cristo, o que o próprio Senhor diz em outro lugar. Se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. 135. Pode parecer às pessoas pouco sagazes que existe contradição no fato de o Senhor, numa passagem, proibir despedir a mulher exceto por motivo de fornicação, e, em outro lugar, negar que possa ser discípulo. Seu quem não odeia sua mulher. Ora, se o mestre quisesse se referir ao comércio carnal, não teria posto na mesma condição o pai, a mãe e os irmãos. Mas, na verdade, é certo que, o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar, e violentos se apoderam dele. 136. Com efeito, quanta violência deve-se fazer o homem para amar a seus inimigos e aborrecer pai, mãe, a mulher, os filhos e irmãos. Porque ambas as coisas manda aquele que nos chama ao reino dos céus. Tendo-o como guia, será fácil demonstrarmos como esses preceitos não se contradizem. E uma vez entendidos, não obstante, ainda assim será difícil cumpri-los. Ajuda divina, porém, pode facilitar o seu cumprimento. De fato, no reino eterno para onde o Senhor digna se chamar os seus discípulos, a quem chama também de irmãos, os liames de parentesco não serão mais conhecidos. Tal relacionamento não existe senão para esta vida temporal. Pois, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. 137. Cristo é tudo em todos. 138. E o próprio Senhor disse ainda, na ressurreição, nem eles se casam nem elas se dão em casamento. Mas são todos como os anjos no céu. 139. Convém, pois, que todo cristão que deseja se preparar para essa vida do reino, já nesta vida, aborreça não as pessoas por elas mesmas, mas as relações e laços temporais em que se apoia esta vida transitória, do nascimento à morte, e entre ambas se desenvolve. 149. Se assim não fizer, ainda não estar amando aquela vida, na qual estaremos livres da condição de nascer e morrer, e que nos vem das uniões terrenas. 40. 62. O amor transcendente assim. Pois, se eu perguntasse a algum cristão que possui mulher e filho se ele desejaria ter esposa no reino dos céus, ao se lembrar das promessas de Deus e da natureza daquela outra vida, Quando este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, 140. Repleto de amor por esse reino, ou a menos de alguma tração por ele e traço, responderia até com o juramento que não o desejaria. Se, em seguida, eu lhe perguntasse se quisera que sua mulher, após a ressurreição e transformação que nos tornará semelhantes aos anjos, como foi prometido aos santos, vivesse ali com ele, responderia que sim, com a mesma veemência com que não quis anteriormente a outra proposta. Assim, o verdadeiro cristão, na única e mesma mulher, ama nela a criatura de Deus, a qual ele almeja ver transformada e renovada, e ao mesmo tempo aborrece nela as relações corruptíveis, o que significa amar na própria mulher a qualidade de ser humano, e aborrecer nela a característica de esposa. Nessa mesma ordem de ideias, o cristão ama o seu inimigo, não enquanto inimigo, mas enquanto homem, possuidor da natureza humana, ao ponto de desejar para ele o mesmo que deseja para si mesmo, isto é, de poder chegar à felicidade do reino dos céus, após ter sido renovado e transformado. É preciso pensar do mesmo modo a respeito do pai, da mãe de todos os outros parentes pelo sangue, aborrecer neles o que corresponde ao gênero humano originado pelas condições de nascimento e morte. 141. Amar, porém, aquilo que conosco pode ser levado àqueles reinos onde ninguém diz, meu pai, mas todos chamam ao único Deus, pai nosso. 142. Nem ninguém diz, minha mãe, mas onde todos dizem, Jerusalém e Celeste, a nossa mãe. Nem ninguém diz, meu irmão, mas onde todos a todos dizem, nosso irmão. Então se realizarão os esponsais, quando todos unidos não seremos senão um naquele único esposo, que pela infusão de seu sangue nos resgatou da corrupção deste mundo. necessário se faz, por conseguinte, que o discípulo de Cristo aborreça as coisas transitórias naqueles que deseja levar consigo a possuir aquela felicidade que sempre permanece, e neles aborreça aquelas coisas transitórias. E isso tanto mais quanto maior for o seu amor por eles. 41. 41. 63. Casamento e perfeição evangélica, portanto, pode o cristão viver em perfeito acordo com sua esposa, quer satisfazendo a indigência da natureza, o que conforme o apóstolo é permitido por condescendência, não por obrigação. 143. Quer para a procriação de filhos, o que pode ser, até certo ponto, algo louvável, quer, enfim, vivendo com ela em sociedade fraterna, sem nenhum comércio carnal, tendo-a como se não a tivesse, o que é o grau mais perfeito e sublime do matrimônio cristão. Em todas essas situações, porém, aborrecerá tudo o que for referente às necessidades temporais, para amar somente a esperança da bem-aventurança eterna. Sem dúvida, aborrecemos o que veremos algum dia se acabar, como sucede, por exemplo, com a própria vida presente. Pois, se não aborrecêssemos esta vida temporal, não amaríamos a eterna, pois esta unicamente está livre das vicissitudes do tempo. É esta vida temporal que é designada pela palavra alma, na seguinte passagem, se alguém vem a mim e não odeia até a própria alma, não pode ser meu discípulo. 144. Com efeito, para esta vida é necessário o alimento corruptível, sobre o qual o próprio Senhor disse, não é a alma mais do que o alimento. 145. E também quando diz que dará sua alma por suas ovelhas. 146. Ele quer falar desta vida presente, ao anunciar que morrerá por nós. 146. Repudiará só por motivo de fornicação apresenta-se, aqui, outra questão. O Senhor permitiu ao marido despedir sua esposa somente por motivo de fornicação. O que devemos entender por fornicação? Será preciso restringir o sentido, como geralmente é entendido, para significar um comércio carnal ilícito. Ou então podemos lhe dar sentido mais geral, como costuma ser empregado nas Escrituras. Assim, já ouvimos falando mais acima de idolatria ou avareza. 147. Ou ainda, qualquer transgressão da lei, cometida para satisfazer apetites desordenados. Entretanto, consultemos o apóstolo para não afirmar alguma coisa sem fundamento. Diz ele, quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido. 148. Com efeito, pode suceder que ela se separe do marido pela causa autorizada pelo Senhor, como exceção. E pode suceder que ela se separe, mesmo fora dessa causa. Essa ordem não parece estar explicitada igualmente para o homem. Mas entra no que diz o apóstolo, em seguida, que o marido não repudia a sua esposa. 149. Porque não acrescentou ele, a não ser por motivo de fornicação. 150. Assim o permitir ao Senhor. Mas ele quis que entendêssemos que a condição é a mesma para o homem e a mulher. Que ele permaneça sem tomar outra mulher ou que se reconcilie com ela. A reconciliação teria sido louvável até com aquela mulher a qual, não tendo aparecido ninguém que se atrevesse a pedrejá-la, declarar o Senhor. Vai, e de agora em diante não perques mais. 151. Com efeito, aquele que disse não é permitido repudiar sua mulher. Exceto se houver fornicação ou briga a guardá-la quando não houver esse motivo. E supondo que exista esse motivo, o marido não é forçado a despedi-la. Apenas tem a permissão de o fazer. É dito a mulher não lhe ser permitido realizar outras núpcias. A não ser depois da morte do marido. 152. Se ela se casar antes da morte do marido, torna-se culpada. Mas caso não se case após a morte dele, não será culpada, pois não lhe foi ordenado de o fazer, apenas permitido. Em consequência, as normas estabelecidas nestas disposições sobre o casamento são de igualdade de direito entre o marido e a mulher. 153. Não só sobre a mulher disse o apóstolo. A mulher não dispõe de seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Mas não silenciando a cerca do marido, disse a seguir. Do mesmo modo, o marido não dispõe de seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. 154. Logo, é igual à norma dada para ambos. Não se pode entender que seja permitido a mulher separar-se do marido a não ser por causa de fornicação. E desse mesmo modo acontece com o marido. 43. Sessenta e cinco preceitos e conselhos por conseguinte, examinemos ainda em que sentido devemos entender a palavra fornicação. Conforme havíamos começado, continuemos a consultar o apóstolo, que prossegue dizendo, aos outros, digo eu, não o senhor. 155. Aqui se há de indagar com cuidado, primeiramente, quem são esses designados como, aos outros. Acima, ele dirigia-se aos casados, em nome do senhor, mas agora fala em nome próprio e aos outros. Parece dirigir-se aqui os não casados. Mas assim não se dá, visto que prossegue desta maneira. Se algum irmão tem esposa não cristã. 156. E esta consente em habitar com ele, não a repudie. 157. Logo, dirige-se também a que aos casados. A quem, pois, quer ele se referir ao dizer, aos outros. É que, antes, ele falava àqueles que, sendo casados, estavam unidos pela mesma fé em Cristo. Enquanto agora, com as palavras aos outros, designe os casamentos em que apenas uma das partes é fiel. E o que lhes diz? Se algum irmão tem esposa não cristã. 158. E esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem seu marido não cristão e este consente em habitar com ela, não o repudie. 159. Por conseguinte, o apóstolo não dá uma ordem em nome do senhor, mas aconselha, em nome próprio. O que é bom. Mas acontece que, se alguém agir de outra maneira, não estará transgredindo o preceito do senhor. Assim também, um pouco acima, falando sobre as virgens, ele declara que não recebeu o preceito do senhor, mas a elas dá um conselho. E louva a virgindade de tal forma que alguém possa querer abraçá-la livremente, sem se julgar culpado de agir diferentemente. Pois uma coisa é o preceito e outro o conselho. E outra, ainda, a simples tolerância. Ao ser mandado a mulher não se separar do marido, mas se vier a separar-se, permanecer sem se casar de novo, ou então reconciliar-se com ele, não lhe é permitido agir de outro modo. É aconselhado, porém, ao esposo fiel, 160. Se tiver por mulher uma infiel que consinta em viver com ele, que não a repudie. É-lhe lícito repudiá-la, porque não existe preceito algum do senhor que proíba despedi-la, mas apenas um conselho do apóstolo. Assim, também, é aconselhado a uma virgem que não se case. Contudo, se vier a se casar, não seguirá o conselho do apóstolo, mas não agirá contra preceito nenhum. Há aí simples tolerância, como diz o apóstolo, digo isto como concessão, e não como ordem. 44, 161, pelo que, se é lícito despedir a esposa infiel, ainda que seja melhor não o fazer, e que, de outro lado, o preceito do senhor não admite nenhum outro motivo de repúdio a não ser a fornicação. Deduz-se daí que a infidelidade é também uma espécie de fornicação. 66, o cônjuge não crente mas o que dizes, ó apóstolo, não queres? 66, evidentemente, que o esposo fiel despeça a esposo infiel que consente em permanecer com ele. Sim, responde-nos ele. Mas já que o mesmo senhor manda que o marido não despeça a mulher a não ser por motivo de fornicação, por qual razão afirmar ainda? Digo eu, não o senhor. 162, é claro que a idolatria que professam os infiéis e qualquer outra superstição maléfica constituem uma fornicação. Ora, o senhor permite despedir a mulher por motivo de fornicação. Como não é uma ordem, mas uma simples permissão, desse modo deu liberdade a que o apóstolo admoestasse ao marido que não despedisse a mulher infiel. Isso na esperança de que ela pudesse fazer-se fiel. Conforme o mesmo Paulo diz, pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. 163, creio que algumas mulheres infiéis já foram vistas serem levadas a fé por maridos fiéis, e que alguns maridos infiéis já se fizeram fiéis graças às suas mulheres fiéis. E ainda que não sejam revelados os nomes, São Paulo exorta com exemplos, para confirmar assim o seu conselho. Acrescenta a ele a seguir, se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. 164, de fato, já existiam crianças cristãs, por influência de um de seus pais, ou talvez por consentimento de ambos, terem sido santificadas pelo batismo. O que não teria acontecido se o cônjuge crente houvesse dissolvido o matrimônio e não tolerasse a infidelidade de seu companheiro até ter chegado o momento da conversão. A isso fazem alusão estas palavras, cuide dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. 165, 45, 67 A fornicação do espírito ademais, sendo a infidelidade uma fornicação, a idolatria uma infidelidade e a avareza uma idolatria. Não se pode duvidar de que a própria avareza ou avidez seja uma fornicação. Mas sendo a avareza tomada como fornicação, quem poderá excluir dela as ações desordenadas? É preciso, pois, concluir que todas as concupiscências ilícitas, não somente as que têm por objeto relacionamento vergonhoso entre homens, ou com mulheres de outros, e ainda qualquer indecência no abuso do corpo, violando a lei de Deus, o que leva a cair em total perda, no abismo da ignomínia e corrupção, são todas elas consideradas fornicações. Por essa razão o senhor autorizou o marido a repudiar sua mulher, e a mulher seu marido, no único caso de fornicação. Estamos, pois, forçados a entender a fornicação tal como foi considerada acima, em seu sentido genérico e universal. 46-68 casos de fornicação Mas ao dizer, ponto, a não ser por motivo de fornicação, o senhor não especifica se é fornicação por parte do homem ou da mulher, pois não somente está concedido despedir a mulher, por causa de sua fornicação, como também todo homem repudiando sua mulher, que o quer levar ao crime de fornicação, a repudia por causa da fornicação. Eis, por exemplo, um homem que despede sua mulher, que o quer induzir a oferecer sacrifícios aos ídolos. Ao fazê-lo por esse motivo, será por duplo motivo de fornicação, da parte da esposa que a cometeu, e de sua própria parte, pelo receio de também a cometer. Mas nada de mais injusto do que despedir sua mulher por motivo de fornicação, quando o próprio marido está convicto de ter cometido o mesmo delito. Ocorre nesse caso aquilo que disse São Paulo, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outra em condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. 166. Portanto, quem pretende, por motivo de fornicação, repudiar sua mulher, deve primeiramente estar limpo desse crime. E digo tudo isso igualmente em relação à mulher. 4769. O delito de adultério relativamente àquelas outras palavras do Senhor, aquele que se casa com a repudiada comete adultério. 167. Pode-se perguntar se essa mulher é tão culpada de adultério como o homem com quem ela se casa. Pois o apóstolo manda, que ela não se case de novo ou, se separar-se, reconcilie-se com o marido. 168. Interessa saber se ela não deixou ou se foi abandonada por seu primeiro marido. No caso de querer se casar de novo só pelo desejo de mudar de esposo, esse intento seria, sem dúvida, o de adúltera. Mas caso ela tenha sido despedida pelo marido, se bem que com ele quisesse permanecer, aquele que se casa com ela é certamente adúltero, mas não é tão evidente que ela mesmo seja. Contudo, uma vez que se dá um relacionamento físico, pelo consentimento mútuo de um homem e de uma mulher, dificilmente se poderá achar modo de explicar que um seja adúltero e outro não. Acrescento aqui que, se é adúltero aquele que se casa com a mulher que está separada do marido, ainda que não tenha sido ela que o abandonou, mas tenha sido despedida, ela mesma torna adúltero o segundo marido, o que certamente é proibido pelo Senhor. De tudo isso se deduz que, pelo fato de uma mulher ter abandonado o marido ou por ele ter sido despedida, ela deve permanecer sem se casar de novo, ou então reconciliar-se com o marido. Pode-se também perguntar se, com a permissão de sua esposa, por ser assistéreo, ou por não querer se submeter ao dever conjugal, um homem pode juntar-se a outra mulher que não seja casada, nem separada de seu marido. Isso sem cometer o delito de fornicação. Na verdade, a história do Antigo Testamento traz alguns exemplos desse tipo de procedimento. Agora, porém, os preceitos são mais elevados, e foi para eles que os antigos prepararam o gênero humano. Tais exemplos são de ser tratados não com o fim de buscar neles regras de conduta, mas para distinguirmos as diferentes etapas, na diversidade dos tempos, conforme os desígnios da Divina Providência, que atende o gênero humano ordenadamente. As palavras do apóstolo, a mulher não dispõe de seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe de seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. 169. Poderão possuir tal valor que permitam a mulher que tem poder sobre o corpo do marido autorizá-lo a unir-se carnalmente com outra, não casada nem separada do marido. Não se deve pensar desse modo, para não parecer que a mulher pode fazê-lo igualmente, com o consentimento do marido. A isso repele o senso comum. 48, 49 e 70. Um caso excepcional não obstante, podem existir circunstâncias em que, para benefício do marido, pareça dever se dar tal situação. É o que aconteceu em Antióquia, há uns 50 anos, sob o reinado do imperador Constâncio. A Sidino, então prefeito e mais tarde cônsul, exigia de certo devedor do fisco o pagamento de uma libra de ouro. Irritado, não sei por qual motivo, costume frequente em tais autoridades, a quem tudo é permitido, ou, dizendo melhor, que julgam tudo lhes ser lícito traço, ameaçou um devedor, jurando e afirmando com veemência que se ele, decorrer do certo prazo, não pagasse a dívida, sofreria a pena de morte. Assim, pois, estando coitado cruelmente detido no cárcere e não podendo se livrar desse aperto, começou a ser eminente o perigo. Aproximava-se o dia temido. Esse homem possuía uma mulher de rara beleza, mas sem recursos para socorrer o marido. Aconteceu que um homem rico achava-se apaixonado por ela e, sabendo da situação de seu marido, enviou-lhe o recado que lhe daria aquela quantia de ouro se ela consentisse em passar uma só noite com ele. Então a mulher, que sabia não ter poder sobre seu corpo, mas sim o marido, respondeu que estava disposta a fazê-lo pelo marido, Siste, dono de seu corpo, e a quem a castidade lhe era de todo devida, o consentisse, para a conservação da própria vida. O marido, agradecido, autorizou que assim acontecesse. Não julgou que isso fosse adultério, visto que da parte da mulher se fazia sem nenhuma paixão, mas pelo grande amor para com ele. Dirigiu-se, pois, a mulher, para a quinta daquele ricaço. O impudico realizou seu intento. Ela não tinha em meta, porém, se não o marido, o qual desejava mais conservar a vida do que garantir seu direito conjugal. Recebeu ela o dinheiro. O rico, porém, fraudulosamente, substituiu o pacote que lhe havia dado por outro semelhante, cheio de terra. Assim que a mulher, já em sua casa, descobriu a fraude, impulsionada pelo mesmo amor para com o marido, proclama o fato em público, dizendo o que havia feito e o motivo pelo qual se vira obrigada a fazê-lo. Interpela o prefeito. Confessa todo o caso e manifesta a fraude de que foi vítima. Então, o prefeito pronuncia a sentença, primeiramente, contra si mesmo, porque se reconhece culpado por terem sido suas ameaças que ocasionaram esses extremos. Depois, pronuncia outra sentença, declarando que a libra de ouro fosse abonada ao fisco, nos bens de acidino. Além disso, a mulher deveria ser constituída proprietária da quinta de onde fora tomada a terra trocada pelo ouro. Não pretendo argumentar aqui por nenhuma das partes. Deixo esse fato a livre apreciação de cada um, pois essa história não possui autoridade divina. Contudo, depois de narrado o fato, ele não repugna tanto a razão humana pelo que foi cometido por aquela mulher, autorizada por seu marido, como repugnaria se a mesma ação fosse apresentada sem esse contexto. Entretanto, o que realça sobretudo nessa passagem do Evangelho e chama-nos mais fortemente a atenção é a enormidade do pecado da fornicação. É um crime tão grande que, apesar de ser tão estreito o vínculo do matrimônio, excetuou-se o Senhor como causa única para que, por seu motivo, pudesse ser rompido o laço em que consiste esse pecado. Já explicamos acima. 50 a 71 Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um seu cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. 51-170 A justiça dos fariseus consiste em não jurar falso. O Senhor confirma essa justiça, proibindo, além disso, fazer qualquer juramento que seja, o que é próprio do reino dos céus. Assim como é impossível ser dita qualquer mentira por quem permanece calado, também será impossível ser feito um juramento falso, quando não é feito juramento algum. Não obstante, como jurar é tomar a Deus como testemunha, é preciso examinar atentamente esse ponto para verificarmos se o apóstolo Paulo não infringiu tal preceito. Ele, a quem vemos muitas vezes recorrer a essa espécie de juramento. Por exemplo, diz aos gálatas, isto vos escrevo, e vos asseguro, diante de Deus. Que não minto. 171 E ainda, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. 172 Também em outro lugar, Deus, a quem servo, em meu espírito, anunciando o evangelho do seu filho, é testemunha de como me lembro continuamente de vós em minhas orações. 173 A não ser que alguém diga que aí não houve juramento, porque este só se dá quando é pronunciado claramente o nome por quem ele é feito. Seria para se sustentar que o apóstolo não jurou naquela ocasião por não haver dito por Deus. Mas Deus me é testemunha. Ora, essa seria uma interpretação ridícula. Contudo, em consideração pelos espíritos inclinados a discussões ou pouco perspicazes, que se obstinam a ver aí uma diferença. Que nos baste lembrar que o apóstolo disse em outro lugar, todos os dias morro, pela glória que tenho de vós. 174 O que não significa, a glória que tenho de vós me faz morrer cada dia. Como se alguém dissesse, por seu ensinamento, tal tornou-se doutor. Isto é, o seu ensinamento fez com que lhe se tornasse muito douto. Os textos gregos dirimem essa questão, pois neles está escrito, NH, TH, NKAL, XSINUMETE, HAN. A fórmula NH é usada unicamente em ato de juramento. 175 Por conseguinte, compreende-se que o senhor tenha mandado não jurar. Ele não quer que se considere o juramento como ato bom. Além disso, evita que venham a cair em perjúrio, pelo costume de jurar com frequência. Portanto, entendamos que não se deve jurar nem mesmo em coisas boas, unicamente nas necessárias. Que cada um se reprima, quanto possa, para não jurar. Que empregue o juramento somente em caso de muita necessidade. Como, por exemplo, ao encontrarem certas pessoas, morosas a crer nas verdades que lhes seriam proveitosas, e somente as aceitarem ao serem afirmadas sob juramento. 72 Assim devem ser interpretadas estas palavras. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. 176 Só isso é bom e desejável. Porque, o que passa disso vem do maligno. Portanto, se te vires obrigado a jurar, sabe que só o farás por necessidade. Levado pela fraqueza daqueles a quem queres convencer. Essa fraqueza é certamente um mal. Dela, todos os dias pedimos para sermos libertados ao dizer, livrai-nos do mal. 177 O Senhor não diz, o que passa disso é mal. Porque em verdade tu não hajas mal usando o bem do juramento. Pois ainda que não seja louvável, contudo torna-se necessário às vezes, para convenceres a alguém de uma verdade útil. Diz o Senhor, o que passa disto provém do maligno. 178 Isto é, do mal proveniente da fraqueza daquele que te obriga a jurar. Ninguém, porém, pode conhecer, a não ser aquele que o experimentou. Quanto seja difícil libertar-se do hábito de jurar e de jamais fazer juramento sem motivo suficiente. Mesmo que a necessidade não lhe obrigue. Por vezes, 179 73 Jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Pode-se perguntar por que o Senhor, a proibição eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Acrescenta, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e tudo o que segue, até as palavras, nem juras pela tua cabeça. 180 Creio que a razão seja porque os judeus não consideravam como obrigatórios os juramentos feitos em nome dessas coisas. E como eles tinham ouvido dizer, cumprireis os juramentos feitos ao Senhor. Eles não se julgavam obrigados a cumprir os juramentos feitos pelo céu, pela terra, ou pela cidade de Jerusalém, ou ainda por sua cabeça. Tal procedimento, por certo, provinha não da obscuridade da lei, mas pelo fato de lhes a entenderem mal. O Senhor ensina-lhes a que que não existe entre as suas criaturas nenhuma tão sem valor que possa autorizar a violação de juramento proferido em seu nome. Pois todas as coisas criadas, das maiores às menores, são governadas pela divina providência. A começar pelo trono de Deus, até um fio de cabelo, branco ou preto. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Isso vem a significar, quando jurares pelo céu ou pela terra, não penses que não estás obrigado a cumprir a Deus o teu juramento. Pois, evidentemente, juraste por aquele que possui o céu por trono e a terra por escabelo. É dito ainda, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Expressão preferível a esta, porque ela é a minha cidade. O sentido, porém, é o mesmo. Ora, como a cidade de Jerusalém é do Senhor, quem jura por ela está ligado diante de Deus por um juramento, tal como se o fizesse diretamente a ele. Nem juras pela tua cabeça. Existe alguma coisa que possa nos pertencer mais do que a própria cabeça. Mas de que modo será nossa, já que não podemos nem mesmo tornar branco ou preto algum fio de nosso cabelo? Portanto, aquele que pensa dever jurar por sua cabeça precisa cumprir seu juramento tal como se o fizesse a Deus. Pois ele enche tudo com sua presença. Convém aplicar o mesmo raciocínio a tudo mais que impossível enumerarmos aqui. Naquele juramento do apóstolo que lembramos acima. Morro todos os dias, pela glória que tenho de vós. 181 Para demonstrar que ele considerava esse juramento como obrigatório diante do Senhor. Acrescenta. Ponto. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em vista dos que só sabem julgar por meio dos sentidos exteriores. Direi aqui que o céu é denominado o trono de Deus. E a terra, escabelo de seus pés. Não porque Deus tenha seus membros apoiados no céu e na terra. Como nós. Ao nos sentar. O trono de Deus significa o julgamento de Deus. O céu é, sem dúvida, a porção mais bela do universo criado. E a terra representa uma porção inferior. Disse que Deus está sentado no céu. Porque ele parece aí manifestar sua presença de maneira mais magnífica. E disse que ele pisa a terra com os pés. Porque a colocou em plano mais afastado e menos brilhante. Num sentido espiritual. O céu designe os santos. E a terra, os pecadores. O homem espiritual que julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. 182 É denominado com razão o trono de Deus. Quanto ao 52 53 74 Pecador Foi dito. Estere em terra teás de tornar. 183 Porque a justiça que concede a cada um conforme o que merece colocou-o em lugar inferior. E é punido pela lei quem não quis se manter sob a lei. Com razão. Pois pode ser chamado descabelo dos pés de Deus. 75 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Enfim, para concluir este tema. O que se pode dizer ou imaginar de mais laborioso e árduo. De mais próprio para exigir do fiel todo o seu vigor e habilidade. Do que a obrigação de vencer os seus maus hábitos. Que saiba amputar os membros que possam vir a impedi-lo de entrar no reino dos céus sem sucumbir de dor. Que aceite, por fidelidade conjugal, todas as tribulações mais penosas fora do que a culpável. A saber, a fornicação. Suportar, por exemplo, em honra da união conjugal. Uma mulher estéreo, disforme de corpo, de constituição fraca, cega, surda, manco ou esgotada por doenças, dores ou enfermidades crônicas. E tudo mais que se possa pensar de mais repugnante. Exceto a fornicação. E não somente o marido não repudia tal mulher. Como também, se for homem não casado. Que não contraia matrimônio com mulher separada de seu marido. Seja ela bela, rica, seja de saúde e fecunda. E não lhe sendo lícito realizar essas coisas. Que julgue-lhe ser muito menos permitido qualquer relação carnal culposa. Fuja, pois, não somente da fornicação. Como ainda livre-se de qualquer corrupção impura. Que diga a verdade. Sem se apoiar em juramentos repetidos. Mas pela probidade de sua conduta. Enfim, se ele quiser vencer a imensa quantidade de hábitos viciosos. Sempre em revolta. Tais como os que se encontram no pequeno elenco apresentado acima. Que se refugia na cidadela da milícia cristã. Como em lugar elevado. E lá, trava a batalha para bater todos esses vícios a seus pés. Mas quem ousaria empreender tão grandes trabalhos a não ser aquele que arde de amor pela justiça. A ponto de ser devorado por veemente fome e sede de justiça. E que não julga viver enquanto não for saciado por ela. Fazendo violência para entrar no reino dos céus. Só assim poderá se revestir da força necessária para suportar todos os trabalhos e esforços exigidos para extinção de seus maus hábitos. Isso, para os amantes do mundo, parece ser algo de dificuldade insuperável. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. 184. 54. 76. Quinta bem-aventurança. Os misericordiosos pode alguém encontrar problemas nesses trabalhos. Ao caminhar por vias rudes e escarpadas. Cercado de múltiplas tentações. Ele vê erguer-se diante de seus olhos. Como montanha. As misérias de sua vida passada. Se ele teme não poder levar a ter uma obra começada. Tome conselho para conseguir algum auxílio. E que conselho será esse? Sofrer a fraqueza de seu próximo. Ao aspirar pelo auxílio do alto. Que ele mesmo faça tudo o que puder para vir em ajuda da fraqueza de seus irmãos. 185. Consideremos em que consiste essa misericórdia. Assemelham-se e confundem-se à misericórdia e à mansidão. Há, porém, entre elas, certa diferença. O homem manso, sobre o qual falamos acima, por sentimento religioso, não recusa as sentenças divinas, ainda as que condenam os seus pecados, nem as palavras de Deus que não chega a entender. Acontece, porém, que não presta nenhum ato de benevolência em relação àqueles contra quem não se opõe, nem mesmo resiste. Ao contrário, o homem misericordioso também não resiste, mas possui a intenção de ajudar a corrigir-se aquele a quem sua resistência tornaria ainda pior. 55 e 77 da Lei do Talião O perdão prossegue o Senhor e diz, ouviste-se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te feriu na face direita, oferece-lhe também à esquerda. E aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ela e duas. Dá o que te pede e não voltes às costas ao que te pede emprestado. 186. A justiça imperfeita dos fariseus consistia em não ultrapassar a medida na vingança, e a não devolver mais do que o recebido como mal. E aí já está dado o grande passo. Com efeito, não se encontra facilmente alguém que por um golpe não devolva senão o outro golpe, e que se contente em responder a uma palavra injuriosa, por uma única palavra do mesmo que late. Porque, pelo impulso da cólera, ou ele irá além dos limites da vingança ou bem porque julga que o seu agressor deve ser mais maltratado do que ele, que foi ofendido sem ter provocado nenhuma ofensa. Tais disposições encontram freio poderoso neste texto da lei. Olho por olho, dente por dente. 187. Essas palavras prescrevem a vingança não ultrapassar a injúria. Aí está o começo da paz. Mas a perfeição encontra-se mais longe, em se interditar absolutamente qualquer vingança. 56-78. Da vingança à misericórdia entre essas duas disposições que a lei condena, a de devolver um mal em proporção maior do que o recebido, e a perfeição da qual o Senhor faz um preceito para seus discípulos, a de não devolver mal algum aos que o praticaram traço. Existe este meio termo, só devolver na medida do mal recebido. Esse meio termo constitui, nas etapas dos tempos decorridos, a transição da extrema discórdia à perfeita concórdia. Portanto, vê de quão grande diferença existe entre aquele que se arremessa por primeiro com o desejo de maltratar o outro e aquele que, embora sendo ofendido, não devolve a injúria. Se alguém nada faz para começar uma contenda, e ainda assim sente-se ofendido, e se contenta em replicar intencionalmente com mal maior do que o recebido, esse homem afasta-se um pouco da extrema iniquidade da agressão e dá um passo além, em direção à justiça perfeita. Todavia, não chega a cumprir o mandato da lei de Italião, dada por Moisés. Quem devolve dano igual ao recebido já faz concessão, porque não são iguais à pena que merece o ofensor culpado e à pena sofrida pelo inocente e ofendido. Entretanto, essa justiça nada severa, mas antes misericordiosa, foi aperfeiçoada por aquele que veio para dar cumprimento à lei, não para revogar. Assim, pois, deixando a compreensão de seus ouvintes os dois graus intermédios, o senhor preferiu falar sobre a suma perfeição da misericórdia. Com efeito, resta ainda algo a fazer por aquele que não cumpre toda a extensão desse preceito que leva ao reino dos céus. É de não igualar a vingança à injúria. Trata-se de não devolver o mal na medida em que o recebeu, mas em menor escala. Por exemplo, dar uma só bofetada pelas duas recebidas ou cortar uma orelha por um olho seu vazado. Mas ao elevar-se mais alto ainda, aquele que absolutamente não se vinga aproxima-se de preferência do preceito do senhor. Não chega, contudo, a atingi-lo. Pois pouca coisa é aos olhos do senhor que não compenseis o mal recebido com outro mal, se não estás dispostos a ir além disso. Por essa razão, ele não diz, eu, porém, vos digo que não devolvais mal por mal, ainda que isso seja bom preceito. Mas digo, não resistais ao homem mal, de modo que não somente não devolvais o mal que vos fizeram. Mas que não resistais aos que vos causaram algum dano. Isso é o que, em continuação, o senhor expõe, dizendo, antes, aquele que te feriu na face direita, oferece-lhe também à esquerda. 188. Com efeito, ele não diz, se alguém vos agredir, não agridais, mas, preparai-vos a receber novas agressões. Aí está um ato de misericórdia, perfeitamente compreensível por aqueles que se dedicam a servir em suas doenças os entes ternamente amados, os filhos, os amigos queridos. Assim como os pequeninos ou os doidos. Oh, quanto tem a sofrer da parte deles. E se a saúde desses enfermos o exigir, acham-se dispostos a suportar ainda mais, até que a fraqueza oriunda da idade ou da doença tenha passado. Que ensinamento melhor do que este o senhor, que é médico das almas, poderá dar àqueles que ele forma na arte de curar seus irmãos, suportar com paciência as fraquezas daqueles a quem se deseja levar à salvação. Todo o mal vem da fragilidade do espírito. Assim, ninguém é mais inocente do que quem procura se aperfeiçoar na virtude. 57 e 79 atitudes do apóstolo Paulo Mas o que significa essa face direita? Pois é assim que se lê nos textos gregos, os mais dignos de crédito. Grande número de textos latinos traz simplesmente a face, sem precisar ser a face direita. Ora, é pelo rosto que se reconhece a pessoa. Lemos no apóstolo Paulo Suportai que vos escravizem, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteem. 189 Logo depois acrescenta, digo para vergonha vossa, para lhes fazer compreender que ser esbofeteado significa ser desprezado e desacatado. O apóstolo não se exprime de tal modo para dispensar os fiéis de suportarem aqueles que os tratavam assim, mas para os levar a suportar melhor, como ele mesmo fazia. Ele, que amava os outros como a si mesmo, ao ponto de querer se sacrificar inteiramente por eles. Não se pode distinguir a face direita da face esquerda. Pode-se, porém, ter dupla dignidade, a que há segundo Deus e aquela segundo o mundo, figuradas uma pela face direita e a outra pela esquerda. Todo discípulo de Cristo que for menosprezado pelo seu título de cristão esteja disposto a que lhes sejam mais menosprezados ainda os títulos mundanos, caso os tenha. Por exemplo, o mesmo apóstolo, quando perseguido pelo nome de cristão, teria apresentado a outra face aos que o feriram na direita, se tivesse guardado segredo acerca de sua condição civil no mundo. Mas declara nessa ocasião, sou cidadão romano, 190, sem fazer caso por aí, desse título, diante daqueles que haviam desprezado o seu precioso e salutar título de cristão. Em prova disso, acaso por motivo desse título de cidadão romano, sofreu ele com menos paciência as algemas, com que não era permitido ser acorrentado, ou pretendeu acusar alguém por essa injustiça. E se alguma vez, em consideração à sua cidadania romana, o respeitaram, nem por isso deixou de oferecer-se aos golpes, desejando, por sua paciência, corrigir a maldade daqueles que honravam nele mais o seu lado esquerdo do que o direito. Havemos, pois, de ter em conta, unicamente, a intenção com que Paulo agia, a bondade e a benevolência para com os seus perseguidores. Com efeito, recebe uma bofetada, por ordem do sumo sacerdote, por parecer a este que lhe falara com insolência ao dizer, Deus te ferirá, parede caiada, 191. Essas palavras que, no parecer dos que não têm compreensão, parecem injuriosas, são proféticas para os que as entendem. Na verdade, parede caiada significa hipocrisia, isto é, fingimento, a vanglória dos que se valem da dignidade sacerdotal para dissimular, por detrás desse véu, lama e torpesas. O apóstolo fica sempre fiel à humildade, pois quando lhe foi perguntado, insultas o sumo sacerdote de Deus? Responde, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, pois está escrito, não amaldiçoarás o chefe de teu povo, 192. Por aí, demonstra a grande tranquilidade com que disse aquela expressão que parecia ser ditada pela cólera. Deu, pois, resposta tão pronta e cheia de doçura que não poderia ter sido proferida por homem indignado e perturbado. E, ao mesmo tempo, disse uma verdade que, para os que podiam entendê-la, não sabia que era o sumo sacerdote, significava, eu conheço outro sumo sacerdote, pelo nome de quem suporto todas essas coisas, ao qual é 5880 blasfeme a mal dizer e a quem vós mal dizeis, pois é unicamente o seu nome que odiais em mim. Assim, carece falar essas coisas sem fingimento e ter coração pronto para tudo enfrentar, a fim de cantar aquelas palavras do salmista, está preparado o meu coração. Ó Deus, está preparado o meu coração. 193. Há muitos que são capazes de apresentar a outra face, mas que não sabem amar quem os golpeia. Ora, o próprio Senhor, o primeiro a cumprir os preceitos que ensinava, não ofereceu a outra face ao servo do sumo sacerdote que o esbofeteava. Disse-lhe, se falei mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? 194. E, contudo, estava disposto não somente a receber uma bofetada na outra face, para a salvação de todos nós, mas até entregar todo o seu corpo na cruz. 81. Cede tanto necessário como superfluo pela mesma razão. As palavras que seguem, e se aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. 195. São um preceito que deve ser entendido quanto à disposição do coração, de preferência a ser considerado como ato externo. O que nos é mandado em relação à túnica e à veste, devemos fazê-lo em relação a todos os bens temporais que temos em propriedade. Pois se esse preceito refere-se ao que nos é necessário, com quanto maior razão não nos convém abandonar o superfluo. Na verdade, todas as coisas que legalmente nos pertencem devem ser incluídas nos termos designados pelo Senhor ao dizer, se aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica. Por conseguinte, incluem-se aí todos os objetos que alguém possa querer nos disputar em juízo, a fim de passarem de nosso domínio ou de quem pleiteia ou por quem pleiteia. Por exemplo, uma veste, uma casa, um terreno, um animal e, em geral, tudo o que tem algum valor comercial. Será que entre tudo isso podem-se incluir os escravos? Essa é uma questão muito grave. Por que cristão não deve equiparar um escravo a um cavalo ou a qualquer soma de dinheiro, ainda que possa ser pago menos por um escravo do que por um cavalo? 196. No caso de o escravo estar sendo educado e mantido por ti que é seu amo, de maneira mais sábia, honesta e reta quanto ao serviço de Deus, do que poderia ser por outro amo que pretende tirá-lo de ti, ignoro se haverá alguém que se atreva a aconselhar-te a abandoná-lo. Na modalidade dita a respeito da veste. Isso porque o homem deve amar seus semelhantes como a si mesmo. 197. E o Senhor de todas as coisas mandou que se amem igualmente os inimigos, como será demonstrado no próximo texto. Convém observar que toda túnica é veste, mas nem toda veste é túnica. Opino que a palavra veste tem sentido mais largo do que a palavra túnica. Ao haver dito o Senhor deste modo, se alguém quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. É como se dissesse, a quem quiser tomar-te a túnica, abandona a ele também todas as outras vestes que tiveres. Em alguns textos vem traduzida a palavra latina palium, 198. Pelo termo grego ima, tún, 199, 59, 60, 82. O significado dos três exemplos apresentados continua o Senhor dizendo. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ela e duas. 200. Seguramente, a que se trata a menos de caminhada a pé do que da disposição do coração. Pois em toda a história cristã de autoridade não encontras que os santos tenham realizado fatos desse gênero. Tampouco o próprio Senhor. Ele que se dignou tomar a natureza humana para dar-nos um modelo a seguir. Contudo, encontrarás, em todo lugar, santos dispostos a suportar com ânimo sereno as exigências mais injustas. Entretanto, o que significam aquelas palavras, caminha com ela e duas milhas. Será que com ela se quer completar o número 3, símbolo da perfeição. E lembrar que quem assim faz está cumprindo a justiça perfeita. Pois suporta com misericórdia as enfermidades dos que deseja curar. Pode-se então pensar que foi por essa finalidade que o Senhor quis ilustrar seus preceitos com estes três exemplos. O primeiro, se alguém te esbofetear na face. O segundo, se alguém quisesse te levar à túnica. O terceiro, se alguém te obrigar a andar com ele uma milha. Nesse último exemplo, foi acrescentado dobra unidade para completar o número 3. Se nessa passagem não se quiser interpretar o número 3 da perfeição, entenda-se no sentido de que o Senhor começou por mandar o mais fácil e subiu paulatinamente até chegar a prescrever que se sofre o dobro do que foi pedido. Com efeito, no primeiro caso, mandou que se apresente a face esquerda a quem o esbofeteou na direita. Isso significa estar alguém preparado a sofrer nova ofensa, menor do que a já recebida. Pois o simbolizado pelo lado direito é mais estimável do que o designado pelo esquerdo. Assim, aquele que houver sofrido dano em objeto muito querido mais facilmente sofrerá perda de outro menos estimado. No segundo caso, o Senhor manda que se abandone também a capa ao que pretende levar-lhe a túnica. Isso significa igualdade no revide, porque aproximadamente uma capa valeu o mesmo que uma túnica, ou pouco menos, mas não o dobro. No terceiro caso, ou seja, os dois mil passos que se devem acrescentar aos mil, o Senhor mandou estar preparado para beneficiar duplamente. Pelo que foi extorquido. Em conclusão, tudo isso significa que quais forem para convosco as injustiças creditadas aos malvados, sejam algo menores do que as recebidas, sejam iguais, sejam muito maiores. Tudo deve ser suportado com paciência. 61-83 Invalidade da vingança E, contudo, é do mesmo Deus que o profeta diz. O Senhor castiga aquele a quem ama e bate com varas naquele que recebe no número de seus filhos. 202 Diz ainda o Senhor. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas será açoitado poucas vezes. 203 Requer-se que o castigo seja aplicado somente por quem possui poder para tal, conforme a ordem estabelecida, e que não seja exercido a não ser com coração de pai para com seu filho menor, com o qual não pode se irritar pela sua pouca idade. Pode-se tirar daí exemplo dos mais próprios para demonstrar que é o melhor castigar uma falta com amor do que a deixar impune. Isto é, quando o castigo se apresenta não para contristar o culpado pela pena, mas para torná-lo melhor graças à correção. Isso tudo sob a condição de se estar pronto a sofrer ainda mais da parte daquele a quem se quer corrigir. Quer se tenha ou não sobre ele o poder de reprimir o seu excesso. 163 A pena de morte Nas escrituras vemos que grandes e santas personagens sabiam muito bem que a morte que se limita a separar a alma do corpo não é para ser temida, conforme comumente é admitido. Assim, puniram eles certos crimes com a pena de morte, tanto para inspirar aos vivos um temor salutar quanto no interesse mesmo dos que estavam sendo punidos. Pois não era a morte que lhes era prejudicial, mas antes o pecado que poderia se agravar, caso continuassem a viver. Aliás, não julgavam temerariamente, pois Deus mesmo lhes havia insinuado de julgar desse modo. É assim que Elias abate diversos homens pela morte, ou por suas próprias mãos, ou pelo fogo que fez descer do céu. 204 Outras grandes personagens, não inconsideradamente, agiram com o mesmo espírito, após reflexão, para guardar os interesses da sociedade. Ora, em certo dia, discípulos de Jesus quiseram se autorizar do exemplo de Elias, e lembraram ao Senhor o que o profeta havia feito, na intenção de obterem eles mesmos o poder de fazer descer o fogo do céu para consumir a cidade que lhes havia negado a hospitalidade. 205 Mas o Senhor os repreendeu, censurando não o exemplo do profeta, mas o desejo de vingança inspirado pela ignorância que ainda testemunhavam e os levava a querer se vingar. 206 Fê-los notar que não era o amor de correção fraterna, mas o ódio que citava neles o desejo do revide. Ele lhes ensinará mais tarde no que consiste a amar o próximo. Seriam dez dias após a sua ascensão. Vemos no Novo Testamento exemplos de represálias, bem mais raros do que no Antigo Testamento. Os judeus agiram muitas vezes desse modo, como escravos sob o medo, ao passo que os cristãos já estão livres, e sua conduta é absolutamente inspirada pelo amor. Apesar disso, lemos nos atos que a palavra do apóstolo Pedro fez caírem mortos a seus pés Ananias e sua mulher. 207 E não foram eles ressuscitados, mas enterrados. 64 86 Punir para corrigir-se alguns hereges. Inimigos declarados do Antigo Testamento. Rejeitam a 65 autoridade do livro dos atos dos apóstolos. Eles não podem, porém, deixar de escutar o 208, apóstolo Paulo, cujos livros leiam como nós. Aí, ao falar sobre certo pecador público, está dito que Paulo intrigou a Satanás para a perda de sua carne, a fim de que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. 209 Se eles não quisessem ver a imorte real, o que, com efeito, em certo traço, ao menos que esses hereges confessassem que o apóstolo exerceu nessa ocasião certa vingança por meio de Satanás. Contudo, foi levado a isso não por sentimento de ódio, mas por caridade, como indicam as palavras, a fim de que o seu espírito fosse salvo. Podem eles ainda encontrar outra prova do que dissemos, em certos livros, aos quais atribuem grande autoridade. Lê-se aí que o apóstolo São Tomé imprecou como punição um gênero de morte horrível a um homem que o havia esbofeteado. Pedira, porém, a Deus, ao mesmo tempo, de poupar sua alma na outra vida. Esse homem, tendo sido logo depois morto por um leão, a sua mão foi discepada do corpo e levada por um cão junto à mesa onde o apóstolo tomava refeição. Nós não podemos admitir a autoridade desse livro, 210, pois não faz parte do cânon da Igreja Católica, mas é lido pelos maniquelos, que o têm em grande honra, como se contivesse em toda a sua pureza exata a verdade. E não sei por qual obsticação enfurecem-se eles numa incompreensível cegueira contra os castigos corporais que o Antigo Testamento relata. Ignoram o espírito que presidiu a esses castigos e as situações em que foram realizados. 87 norma ser seguida logo, nessa espécie de injuras que são espiadas por revide. Eis a regra que os cristãos devem seguir, que a injúria recebida não degenere em ódio, mas que, por sentimento de compaixão para com a fraqueza do outro, estejam de coração dispostos a suportar até novos outrages. Contudo, não negligenciem o dever da correção fraterna, que pode ser exercida por meio de conselhos pela devida autoridade ou pelo poder judicial. Há outro tipo de injúrias, das quais se pode reclamar plena reparação. São elas de duas espécies, uma relativa a valores materiais e outra quanto a ações. Como exemplo da primeira, o Senhor nos dá o caso da túnica e da capa. E como exemplo da segunda espécie, o daquele homem que, além de ser forçado a percorrer uma milha, recebeu o conselho de andar outras duas. Com efeito, pode-se restituir o preço de uma veste tomada, e aquele a quem tu prestaste um serviço poderá ele também te prestar um semelhante. A menos, contudo, que se prefira fazer esta interpretação. A bofetada recebida na face exprimiria toda a maldade dos malfeitores, que não pode ser reparada a não ser pelo revide. O exemplo da veste compreenderia as injúrias que podem ser reparadas sem revide algum. É por essa razão, talvez, que o Senhor acrescentou, se alguém quer pleitear contigo, para indicar que aquilo que nos queiram tirar pela autoridade da justiça não constitua um ato de violência que clame necessariamente por vingança. A terceira espécie de injúrias deriva das duas precedentes, e acontece quando a reparação é possível, com ou sem revide. Com efeito, quem exige com violência ou fora de uma sentença ilegal um serviço ao qual não tem direito algum constrange maldosamente outra pessoa por meios injustos a socorrê-lo ou merece sanção por esse abuso e distorção de serviço. Ora, em relação a todas essas circunstâncias, o Senhor quer que o cristão se mostre cheio de paciência e misericórdia e se disponha sempre a sofrer, com coração generoso, até novos abusos. 6688 O encontro do irmão não prejudicar alguém, porém, é pouco. Fazer todo o bem possível, eis o que é preciso. Por isso, o Senhor acrescenta, dá o que te pede e não voltes às costas ao que te pede emprestado. 211 Diz ele, dá o que te pede, e não, dá tudo o que te pedem. É para ser dado somente o que for honesto e justo. Por acaso darias uma soma de dinheiro a quem quer se servir dela para oprimir um inocente? Consentirias a um ato de impureza? Mas para não prosseguir com inúmeros exemplos numa matéria inesgotável, não se há de dar senão que for inofensivo para ti ou para outro, conforme uma justa apreciação. E quando julgares teu dever recusar a alguém o que ele te pede, explica-lhe o motivo de tua recusa. Assim não despedirás ninguém sem ele ter recebido alguma coisa. Assim, darás sempre a todo aquele que te pede, sem que dês tudo o que ele pede. Por vezes, é possível que lhe dês algo bem melhor, fazendo-o compreender quanto o seu pedido fora improcedente. 67 e 89 Empréstimo a Deus o preceito que segue, não voltes às costas ao que te pede emprestado. Tem 68 por objeto as disposições interiores da alma, pois Deus ama quem dá com alegria. 212 213 Todo homem que recebe alguma coisa recebe emprestado, ainda que não tenha nada a devolver. Deus dará de volta àqueles que recebem a caridade de outros, e a mais do valor da oferta feita. Todo homem que faz ato de benevolência dá emprestado a Deus. Contudo, se alguém quiser entender por emprestar apenas o que foi dado com obrigação de devolução, é preciso dizer que o Senhor, nas suas palavras, compreende as duas maneiras de empréstimo. Pois ou damos gratuitamente o que ofertamos ou fazemos um simples empréstimo com a esperança da recuperação. Ora, a maioria dos homens que estão dispostos a doar gratuitamente, em vista das recompensas divinas, mostra-se receosa de otorgar um empréstimo como se nada tivesse a receber de Deus. Como se os homens é que tivessem de pagar o que foi emprestado. É, pois, com razão que a autoridade divina nos exorta esse benefício, dizendo-nos, não voltes às costas ao que te pede emprestado. Isto é, não voltes às costas a quem te pede, sob o receio de que teu dinheiro fique sem fruto, e não tenhas de receber a devolução de Deus. É ele que prestará contas, pois quando hajas para obedecer a um preceito de Deus, tua ação não pode ficar infrutuosa aos olhos daquele que te deu a ordem para fazê-lo dessa maneira. Noventa do amor ao próximo o amor dos inimigos continua o Senhor e diz, ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazer bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e pelos que vos maltratam. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se é mais aos que vos amam, que recompensa atendes. Não fazem também os publicanos a mesma coisa. E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem também os gentios a mesma coisa. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 214. Quem poderá cumprir os preceitos anunciados anteriormente, sem esse amor que Deus nos manda ter por nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem? Pois a perfeição da misericórdia com a qual é atendida toda uma estenuada de pena e cansaço não vai além desse amor aos inimigos. É por isso que o Senhor termina com estas palavras. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todavia, assim se deve entender, Deus é a perfeição como convém a Deus. E o homem aspira a ser perfeito o quanto lhe é possível ser. 69 e 91. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A justiça dos fariseus já apresentava certo progresso. É da antiga lei. A prova é que existem os que respondem pelo ódio até aqueles que lhes têm amor. Por exemplo, os filhos devassos que detestam os seus pais, quando estes procuram refrear-lhes a libertinagem. Quem ama o seu próximo já soube algum grau, ainda que odeie o seu inimigo. Mas o mandamento daquele que veio dar pleno cumprimento à lei, e não a revogar. 215. Vem conduzir à perfeição a benevolência e à bondade, elevando-a até o amor do inimigo. Pois o primeiro grau, apesar de não ser sem importância, é tão reduzido que o temos em comum com os publicanos. Aliás, aquela expressão da lei antiga, odiarás o teu inimigo, há de ser entendida não como mandamento dado aos justos, mas como concessão feita aos imperfeitos. 70-92. Contradições nas Escrituras Surge aqui uma dificuldade que nos parece impossível passar em silêncio. É que os encontram nas Sagradas Escrituras muitos textos que, ao serem estudados, sérem prudentemente, parecem contradizer a ordem do Senhor. Exorta-nos ele a amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e rogar por aqueles que nos perseguem. Contudo, efetivamente, encontram-se nos profetas numerosas imprecações contra os inimigos, as quais até parecem maldições. Por exemplo, a do Salmo. Torne-se à sua mesa diante deles um laço, em tribulação e em ruína. 216. E tudo mais o que segue. Igualmente, as palavras de outro Salmo. Fiquem seus filhos órfãos e sua mulher, viúva. 217. Assim como o que o salmista acrescenta antes ou depois dessas palavras, em predição a um traidor Judas. Muitas outras passagens encontram-se por toda parte nas Escrituras que podem parecer contrárias ao preceito do Senhor e ao do Apóstolo, que diz, 219. E o referido Apóstolo diz de certo operário Alexandre, que lhe havia feito muito mal. As seguintes palavras. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. 220. 71. Fácil resolver essas dificuldades. O profeta, por essas imprecações, pretende. 72. E anúncia, em forma imprecatória, o que haveria de suceder no futuro. Não é voto nem desejo de seu coração, mas simples previsão. O Senhor e, igualmente, o Apóstolo assim falaram e nas suas palavras não exprimem que desejavam aquele mal, mas apenas o prediziam. Com efeito, as palavras do Senhor aí de ti, Cafarnaum, não significam outra coisa que algo de infeliz haveria de suceder a essa cidade. Pois o Senhor não desejava com malevolência o que haveria de sobreviver, mas sim o previa com o seu olhar divino. E o Apóstolo, do mesmo modo, não disse a respeito de Alexandre. O Senhor lhe retribua, mas o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. 221. Tais palavras exprimem predição, não imprecação. Do mesmo modo, a respeito daquela hipocrisia dos judeus, como falamos acima. 222. Paulo previa a sua ruína iminente, ao dizer, Deus te ferirá, parede caiada. 223. É costume dos profetas predizer o futuro sob forma de imprecação. Assim também empregam os verbos no tempo passado ao vaticinar muitos acontecimentos que ainda haveriam de vir. Por exemplo, diz o Salmo, porque se embraveceram as nações e os povos meditaram coisas vãs. 224. O salmista não diz isso recordando o passado, mas anunciando por vir. E assim também acontece com este outro Salmo, repartiram entre-se as minhas vestes, lançaram sorte sobre minha túnica. 225. Contudo, ninguém desaprova essa maneira de falar, a não ser aqueles que não compreendem que tal variedade de figuras na linguagem e nada diminui a verdade dos fatos. Mas traz muito proveito para a atenção do espírito do leitor. 93. O pecado que leva à morte à questão precedente agrava-se mais por esta passagem de São João. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida a esse irmão. Se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte, existe um pecado que conduz à morte. Mas não é a respeito desse que eu digo para que ore. 226. São João ensina-nos, pois, claramente, que entre nossos irmãos existem alguns pelos quais não estamos obrigados de rezar. E, todavia, o Senhor manda-nos rezar até mesmo por nossos perseguidores. 227. Essa dificuldade não pode ser resolvida, a não ser admitindo que haja entre os nossos irmãos alguns que podem se tornar culpados de pecados mais graves do que o da perseguição a inimigos. Quando vem nomeado irmão, é para ser entendido cristão, como se pode provar por grande número de textos da Escritura. Em parte alguma se vê mais claramente isso do que nestas palavras do apóstolo. O marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo irmão. 228. São Paulo não esclareceu, por um nosso irmão, pois julgava ser evidente, designando o sobrenome de irmão tratar-se de cristão, ainda que casado com mulher não crente. Por essa razão, diz ele pouco depois, se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. 229. Considero que leva à morte o pecado de um irmão quando, após ter conhecido Deus pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ataca a comunhão fraterna e, inflamado pelo ardor da malevolência, declara-se contra a própria graça que o reconciliara com Deus. 239. Ao contrário, não leva à morte o pecado em que a caridade não tenha sido destruída. Isso se dá quando alguém, por fraqueza de ânimo, não demonstra ao irmão os deveres de caridade devidos pela fraternidade, entretanto não lhe retira seu amor. Por qual motivo teria o Senhor exclamado na cruz? Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. 231. Aqueles homens ainda não tinham recebido a graça do Espírito Santo e, portanto, não pertenciam à sociedade fraterna dos santos. Está dito também nos atos dos apóstolos que o bem-aventurado Estevão orou por aqueles que o lapidavam, pois eles ainda não tinham recebido a fé em Jesus Cristo e não combatiam assim contra a graça comum da união fraterna. 232. A meu parecer, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo não orou por Alexandre. 233. Foi porque esse homem já era do número dos irmãos, e por um sentimento de inveja havia agredido a união fraterna. Seu pecado levou-o, assim, à morte. Aos que não romperam o vínculo da caridade, mas somente sucumbiram por temor, o apóstolo roga a Deus que os perdoe. Alexandre, o caldeireiro, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque se oposte fortemente às nossas palavras. 234. Paulo dá a conhecer, em seguida, àqueles por quem ora, dizendo, na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu. 73. 94. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado. 235. 95. O pecado de Pedro e o de Judas. Essa diferença entre pecados é o que distingue a traição de Judas da negação de Pedro. Não que se deva recusar o perdão ao arrependido. Isso seria ir contra aquela recomendação do Senhor que nos manda conceder sempre o perdão a nosso irmão que o solicita. 236. Mas a enormidade do crime de Judas era tal que ele não soube se abaixar até a humildade da oração. Sua consciência, entretanto, o forçou a reconhecer e confessar seu pecado. Com efeito, é verdade que Judas diz. Pequei, entregando um sangue inocente. 237. Contudo, o desespero leva bem mais facilmente a se enforcar do que a humildade o conduz a pedir o seu perdão. É preciso, pois, distinguir a que espécie de arrependimento Deus concede o perdão. Com efeito, há muitos que se empenham a se acusar e irritam-se contra si mesmos, como se tivessem grande desgosto de haver pecado. Contudo, não chega a humildade do coração, isto é, até a contrição sincera do coração e a súplica do perdão. Pode-se crer que tal disposição do Espírito, consequência da enormidade de seu pecado, já é como um início de condenação. 74, 96. O pecado contra o Espírito Santo ora. Talvez seja este o que se chama de pecado contra o Espírito Santo, isto é, o que procura destruir por malícia e inveja a caridade fraterna, após ter recebido a graça do Espírito Santo. Pecado esse, conforme a declaração do Senhor, que não será perdoado nem neste mundo nem no outro. 238. Essa explicação leva-nos a examinar se os judeus cometeram o tal pecado contra o Espírito Santo quando acusaram o Senhor de expulsar os demônios em nome de Beuzebú, príncipe dos demônios. 239. Mas é preciso considerar se essa acusação é dirigida ao próprio Senhor, pois ele disse de si mesmo em outra passagem. Se chamaram Beuzebú ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares. 240. Ou talvez tenham falado desse modo levados por violento ressentimento de malevolência, cheios de ingratidão pelos grandes benefícios recebidos. Poder-se-ia pensar que, pelo excesso mesmo dessa inveja, pecaram contra o Espírito Santo, se bem que eles ainda não eram cristãos. Essa consequência não decorre das palavras do Senhor. É verdade, porém, que ele diz, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no outro. 241. Podem-se considerar essas palavras como uma exortação a receber a graça oferecida, mas uma vez recebida que não venham a recair no pecado como acabavam de fazer. Com efeito, haviam pronunciado uma palavra de blasfêmia contra o Filho do Homem. Isso poder-lhes-ia ter sido perdoado, se quisessem se arrepender, crendo nele, e teriam então recebido o Espírito Santo. Mas se após o terem recebido fomentassem ainda a malevolência na comunhão fraterna, procurando destruir a graça que lhes fora concedida, esse pecado não lhes seria mais perdoado, nem neste mundo nem no outro. Na verdade, se o Senhor tivesse considerado os homens como condenados, sem nenhuma esperança de volta, ele não teria continuado a lhes dar conselhos, como o fez logo a seguir. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. 242. 75-97. Rezar por todos, sem distinção. Seja bem estabelecido que o preceito de amar nossos inimigos, de fazer o bem aos que nos odeiam e de rezar pelos que nos perseguem não está ligado para nós a obrigação de rezar por certos pecados cometidos por alguns de nossos irmãos. Evitamos assim, por nossa ignorância, por a Escritura em contradição consigo mesma, o que seria impossível. Mas assim como há certas pessoas por quem é preciso se abster de rezar, haverá outras contra quem havemos de rezar? É ponto ainda não suficientemente esclarecido. Está dito de modo geral, abençoai e não amaldiçoeis. 243. E ainda, a ninguém pagueis o mal com o mal. 244. Todavia, não rezar por alguém não é rezar contra essa pessoa. Pode acontecer que tu vejas o castigo dele ser certo e sua salvação, inteiramente sem esperança, e então tu te abstenhas de rezar por ela. Isso não por sentimento de ódio, mas porque compreendes a inutilidade de teu esforço, E não queres expor tua oração a ser rejeitada pelo justo juiz. Mas o que pensar daqueles contra quem sabemos que certos santos rezaram não para obter a conversão. Isso seria antes rezar por eles traço. Mas em vista da eterna condenação. Não falo aqui da oração que o profeta dirigiu contra o traidor do Senhor. 245. Nesse caso, como dissemos acima, foi uma predição do futuro, mais do que um desejo de punição. Tampouco da oração do apóstolo contra Alexandre. 246. Fato que já explicamos suficientemente. Referimos-nos, porém, à oração que lemos no Apocalipse de São João, Na qual os mártires pedem a Deus que vingue o derramamento de seu sangue. 247. Por outro lado, Estevão, o primeiro mártir, rogou a perdoar aqueles que o lapidavam. 248. 76-98. A vingança dos mártires. Ora, nada tem que deva nos espantar essa oração dos santos mártires, Que pede vingança pelo seu sangue derramado. Não é dirigida contra os próprios homens, mas contra o reino do pecado. Quem ousaria contradizer isso? De fato, que vingança pura e santa essa dos mártires, cheia de justiça e misericórdia, A de ver destruído o reino do pecado sob cuja tirania tantos sofreram. É a destruição desse reino que o apóstolo aponta, ao dizer, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. 249. Ora, o reino do pecado é destruído e derrubado simultaneamente por dois modos. Ou pela conversão dos que submetem a carne ao espírito. Ou pela condenação daqueles que perceberam no pecado, aos quais a justiça divina assinala um lugar onde se encontrarão na impossibilidade de prejudicar aos justos que reinam com Cristo. Considerai, pois, o apóstolo Paulo. Não vos parece que ele como que vingue em sua pessoa o mártir Estevão? Ao exclamar, é assim que pratico o pugilato, mas não como quem feriu o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão. 250. O que combatia em si e enfraquecia, o que dirigia com sabedoria após ter triunfado, era o mesmo corpo que lhe tinha servido de instrumento para perseguir Estevão e os outros cristãos. Quem, pois, poderia provar que tal não seja a vingança que os santos mártires pedem a Deus? Pois bem, poderiam ter eles pedido, com toda justiça, como vingança pessoal, o fim desse mundo injusto, no qual suportaram tantos horrores. Rezando assim, pedem por seus inimigos susceptíveis de serem curados, mas sem, contudo, rezar contra aqueles que recusam com obstinação a cura que lhes é oferecida. Pois Deus, que os castiga, não é carrasco cruel, e sim juiz repleto de sabedoria e o justo ordenador de todas as coisas. Sem dúvida alguma, amemos nossos inimigos, façamos o bem a os que nos odeiam e oremos pelos que nos perseguem. 77. 99. Sede imitadores de Deus as palavras que seguem. Ponto. Deste modo vos torna reis filhos de vosso Pai que está nos céus. 251. Devem ser entendidas no mesmo sentido que estas outras de São João. Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 252. Não há senão um só filho de Deus por natureza, infinitamente afastado do pecado. Quanto a nós, receberemos o poder de nos tornar filhos de Deus se cumprirmos seus mandamentos. Assim, conforme a doutrina do apóstolo, esta filiação é uma adoção que nos dá direito à herança eterna, pela qual nos tornamos coerdeiros de Cristo. 253. Tornamos-nos, pois, filhos de Deus pela regeneração espiritual e somos adotados para possuir o reino de Deus não como estrangeiros, mas como criaturas suas e obra de suas mãos. Assim, por um primeiro benefício, ele nos tira do nada para nos dar o ser por sua onipotência. Por um segundo benefício, ele nos adota para nos dar direito, como filhos seus, de partilhar com ele, na medida de nossos méritos, a vida eterna. Eis por que ele não diz, fazei isso porque sois filhos, mas, fazei isso para vos tornar-des filhos do Pai que está nos céus. 254. 78. Sem ser filho de Deus ora, chamando-nos assim por seu filho único, ele chama-nos a nos tornarmos semelhantes a ele. Acrescenta, pois, vosso Pai que está nos céus faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. 255. Esse solto pode-se entender, não daquele que é visível a nossos olhos corporais, mas daquela sabedoria da qual é dito. Ela é o clarão da luz eterna. 256. Do mesmo modo, o sol da justiça nasceu para mim. 257. E ainda, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. 258. A chuva pode também ser tomada como o orvalho que espalha nas almas a verdadeira doutrina, porque ela se manifesta aos bons e aos maus, e Cristo foi anunciado a uns e outros. Ou bem, se preferirdes, podeis ver nesse sol aquele que brilha não somente aos olhos corporais dos homens, mas também aos dos animais, e a chuva, essa mesma que faz crescer os frutos destinados ao sustento do corpo. Tal interpretação parece-me a mais provável, porque o sol espiritual não se levanta senão para os bons e para os santos. Para os maus. Ele cita lamentos amargos que lemos no livro da sabedoria. A luz da justiça não raiou para nós. 259. Do mesmo modo, a chuva espiritual não cai senão sobre os bons. Já que para os maus ela está figurada naquela passagem da vinha qual Deus faz esta ameaça. Mandarei as nuvens que não derramem sobre ela a chuva. 260. Todavia, qualquer que seja a interpretação adotada, será sempre uma manifestação da grande bondade de Deus, que é proposta a nossa imitação, se quisermos ser filhos seus. Pois quanto alívio não são para nós, nesta vida, o astro luminoso e a chuva material. Que coração haveria tão ingrato que não compreende isso? E vemos que Deus concede esse benefício igualmente aos justos e aos pecadores, nesta vida. O Senhor não diz simplesmente, faz nascer o sol sobre maus e bons, mas o seu sol, o que significa, aquele que ele fez, fixou no céu, que não tirou de nenhum outro elemento. Do mesmo modo fez os outros astros, como está escrito no Gênesis 261. E ele, que tem direito de chamar seu tudo que criou do nada, ensina-nos, dessa maneira, com que generosidade devemos dar até a nossos inimigos os dons que não foram criados por nós, mas que recebemos de sua munificência. 79-101 Bem-aventurados os misericordiosos Quem poderá estar disposto a suportar injúrias da parte dos fracos? Invista 80 hora, da salvação deles? Quem prefere ser vítima de iniquidade, mais do que pagar o mal com o mal? Quem dá a outro homem o que este lhe pede, tendo a possibilidade? Ou, pelo menos, dá-lhe um bom conselho, testemunho de sua benevolência? Quem não se afasta de quem vem lhe pedir emprestado? Quem ama seus inimigos e faz o bem aos que o odeiam e reza pelos que o perseguem? Quem será capaz desses generosos esforços, a não ser o homem perfeitamente misericordioso? Esse é o único conselho que nos imuniza contra o mal, pela graça daquele que disse, porque o que eu quero é a misericórdia, e não o sacrifício. 262 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 263 Acredito, porém, ser tempo agora de o leitor respirar um pouco, cansado deste extenso volume, e retomar as forças para meditar as verdades que serão consideradas no próximo livro 2. 102 Livro 2 M.T. 6 e 7 Sexta Bem-aventurança Os puros A simplicidade de coração Fim doce o nosso livro 1 com considerações sobre a misericórdia. Sucede-se o presente livro 2 com reflexões sobre a pureza de coração. Essa pureza é a do olhar com que contemplamos a Deus. Convém, pois, cuidar de tal transparência da vista, com atenção proporcional à dignidade daquele a quem nos é concedido contemplar. Mas nossos olhos, mesmo purificados parcialmente, riscam de pegar a poeira que acompanha habitualmente as nossas boas ações. Assim, por exemplo, acontece com o vão louvor humano. Por certo, é pernicioso viver desordenadamente, mas ao fazer profissão de vida virtuosa, o esforço de evitar os elogios será como se declarar contrário aos costumes do mundo. E este mundo é tanto mais miserável quanto menos manifesta e estima a vida virtuosa e santa. Em consequência, se aqueles entre os quais convíveis não te elogiam a te ver viver santamente, eles estão errados. Mas, caso te louvem, tu és que corres perigo. A não ser que tenhas o coração tão simples e puro que não leves em consideração os elogios humanos, ao executares tuas boas ações. E aqueles que louvam as boas obras, que o façam por lhes agradar mais louvar a virtude do que exaltar as pessoas. Deverias viver retamente, ainda que ninguém te louvasse. Além disso, compreende que os mesmos elogios que te tributam só serão proveitosos aos que te louvam se pretenderem não te exaltar por tua boa conduta, mas sim para glorificar a Deus, cujo templo santíssimo é todo aquele que vive bem. É assim que se cumpriu o que diz Davi. No Senhor se gloriará a minha alma. Ouçam-nos humildes e alegrem-se. 1. Aquele, pois, que tem o coração puro quanto ao bem que executa não visa os elogios humanos, nem se propõe obtê-los. Isto é, nada faz com a intenção de procurar os louvores dos homens. O bem poderia ser simulado pela procura desse louvor, pois, não podendo ver o fundo do coração, podem vir a elogiar coisas falsas. Quem faz isso, isto é, os que simulam bondade, possui coração duplo. Logo, não possuem coração simples, coração puro. A não ser que, passando por cima dos louvores humanos ao fazer o bem, procurem somente agradar a Deus, que é o único a penetrar no fundo da consciência. Tudo que procede de uma consciência pura é tanto mais digno de louvor quanto menos visa os louvores humanos. 1. 103. Não procurar os elogios dos homens diz o Senhor, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser desvistos por eles. 2. Isto é, guardai-vos de praticar a justiça com o fim de que os homens vos vejam, para encontrar-des nisso a vossa satisfação. 3. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. 4. O Senhor não disse, se for desvistos pelos homens, mas, se fizerdes o bem só para ser desvistos por eles. Caso contrário, como poderia-se realizar o que foi dito no começo deste sermão? 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. 3. Entretanto, o Senhor não estabelece aí o fim das ações, pois acrescentou. Ponto. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 4. Mas eis que na presente passagem, 5, ele censura tal procedimento. O que venha a significar, se agir de só para ser desvistos pelos homens? Se for posta aí a finalidade das vossas boas obras, ou seja, se esse motivo for o único a inspirar as vossas ações, e após haver dito, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser desvistos por eles, o Senhor nada mais acrescenta, pelo que claramente está demonstrado que ele não proibiu que se faça o bem, diante dos homens, mas que o façam somente com a finalidade de serem vistos, pretendendo colocar aí o único fim de seu intento. 2. Com efeito. Diz o apóstolo, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. 6. Contudo, em outro lugar ele estimula o contrário, procurai agradar a todos em todas as coisas, assim como eu mesmo me esforço. 7. Aqueles que não compreendem julgam haver aí uma contradição. Entretanto, declarando que não quer agradar aos homens, o apóstolo simplesmente pretende dizer que não praticava o bem com a finalidade de agradar a eles, mas sim para agradar a Deus, e levar assim os seus corações ao amor do Senhor. Paulo tinha, pois, razão a dizer que não procurava agradar aos homens, porque sua intenção era agradar a Deus. Mas, por outro lado, o apóstolo recomendava também, com razão, procurarem agradar aos homens, não por se propor essa finalidade como recompensa de suas boas obras, mas porque é impossível agradar a Deus, se não dermos o exemplo de todas as virtudes aos que desejamos levar à salvação. Pois ninguém pensa em imitar aquele cuja conduta não lhe causa admiração. Toma um exemplo, assim como poderia alguém dizer, sem nenhum absurdo, na busca de um navio, não é o navio que eu procuro, mas a pátria onde ele vai me conduzir. Do mesmo modo o apóstolo pode dizer convenientemente, nessa obra em que procuro agradar os homens, não é a eles, como tais, que eu viso, mas a Deus, porque não pretendo a estima deles, por eles mesmos, mas para chamar após a mim os que desejo ver salvos. Falando das oferendas feitas pelos santos, diz ainda o apóstolo, não que eu busque presentes, o que busco é o fruto que se acredite em vossa conta. 8. O que significa, a 304 oferenda que pretendo de vós não é a dádiva por ela mesma, mas o vosso aproveitamento. Esse único fato bastaria para provar a extensão do progresso que eles tinham feito diante de Deus, o fato de oferecer de bom coração o que o apóstolo lhes pedia, não pela alegria de dar, mas para realizar a comunhão da caridade na fraternidade, ao dizer, em seguida, se o fizerdes, não receberão a recompensa de vosso Pai que está nos céus. 9. O Senhor declara que não cuidamos de buscar aplausos humanos como recompensa de nossas obras, isto é, não pensemos que com isso poderemos ser felizes. 10. 405 A esmola em segredo Por isso, quando deres uma esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem elogiados pelos homens. 10. Não desejes, diz o Senhor, chamar a atenção sobre ti, como fazem os hipócritas, é evidente que eles não possuem no coração os sentimentos que ostentam aos olhos dos homens. 10. Tais hipócritas simulam, representam o papel de personagens diversas, como os atores de teatro. 11. Com efeito, quem desempenha, por exemplo, o papel de Agamemnon, na tragédia desse nome, ou qualquer outra personagem histórica ou mítica, realmente não é aquela própria pessoa, mas finge sê-lo. Por isso, é chamado comediante. Assim, na igreja, ou em toda e qualquer manifestação da vida humana, quem pretende parecer o que não é torna-se hipócrita. Finge ser justo, não sendo de fato. Procure os louvores humanos como o único fruto de suas boas obras. Então, esses louvores podem ser apresentados também aos hipócritas que, ao querer passar por bons, enganam aqueles de quem ambicionam os elogios. Mas de Deus, que examina o fundo dos corações, eles hão de receber o castigo de suas falácias. Já receberam a sua recompensa. 11. Diz o Senhor, e merecerão ouvir esta sentença muito justa. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 12. Vós vos servistes de meu nome, mas não fizestes as minhas obras. Em consequência, aqueles que dão esmolas sem outro fim do que serem exaltados pelos homens já receberam sua recompensa. Não precisamente por serem louvados, mas porque sua intenção ao agir estava voltada para os elogios humanos. Como acima foi exposto, esses louvores não devem ser apetecidos por quem age retamente, mas sim decorrer da boa ação reconhecida pelos outros. Os que louvam possam também imitar a quem age bem. E isso para o seu próprio proveito, não para o aproveitamento de quem louvam. 506. A mão esquerda antes, quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. 13. Se entendes que a mão esquerda significa que os infiéis, parecerá-te não haver culpa alguma em querer agradar aos fiéis. Não obstante, nos estava dado pretender os louvores de quem quer que seja, como fruto da boa ação. E pelo que se refere a que te imitem, aqueles que tiverem aprovado a tua boa conduta, não há de dar bom exemplo unicamente aos fiéis, mas também aos infiéis. Isso para que, com os louvores de tuas boas obras, glorifiquem a Deus e cheguem à salvação. Contudo, se entendes que a mão esquerda significa que um inimigo, como se estivesse dito, que teu inimigo ignore quando dás uma esmola. Por qual motivo então o mesmo Senhor misericordiosamente curou a muitos homens, na presença dos judeus, seus inimigos? Por qual razão o apóstolo Pedro, compadecido daquele homem aleijado que estava à porta do templo, chamada Formosa? 14. Curou-o, atraindo sobre si seus discípulos e ira dos inimigos. Enfim, se nosso inimigo tivesse de ignorar que damos esmolas, como conseguiríamos ocasião de cumprir aquele preceito? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. 15. 6a. Além disso, terceira interpretação adotada por certos espíritos rudes. Ela é tão absurda e ridícula que eu não a lembraria se a experiência não me houvesse mostrado que esse erro é seguido por número bastante grande de pessoas. 16. Pretendem elas que, aqui, a mão esquerda significa a própria esposa. Como acontece na administração da dispensa doméstica, as mulheres deixam dificilmente escapar o dinheiro de suas mãos. E certos maridos, para evitar disputas, precisam esconder as esmolas que a caridade os leva a fazer aos pobres. Como se somente os homens fossem cristãos e que esse preceito de caridade não fosse também para as mulheres. A quem a mão esquerda da mulher deveria então esconder as suas obras do misericórdia? Poder-se-ia dizer que o homem é a mão esquerda da mulher? Seria o maior dos absurdos. Seria. Então, para se pensar que um para outro é essa mão esquerda? Nesse caso, se um dos cônjuges faz esmola dos bens domésticos contra a vontade do outro, não reinaria mais entre eles um casamento cristão? Pois se um dos dois, para cumprir o preceito divino, quisesse fazer esmola contra a intenção expressa do outro, isso seria necessariamente em oposição à vontade de Deus, e eles deveriam ser postos no rol dos infiéis. Ora, conforme o preceito dado aos esposos, pelo exemplo de uma vida santa e pura, o marido fiel deve ganhar Cristo a sua esposa infiel e, igualmente, a mulher fiel e o seu marido infiel. E não esconderam ao outro suas boas obras, que constituirão para ambos estímulo poderoso para crescerem na fé cristã. Ninguém deve tampouco cometer roubo para ser agradável a Deus. Imaginemos que a fraqueza de um dos dois esposos o for se ocultar do outro o conhecimento de uma obra sua inaceitável. Nada há aí de injusto e ilícito. Em conclusão, não se pode dizer que a mão esquerda significa mulher, o que não 707 se pode facilmente conciliar com o contexto. Podemos, aliás, encontrar no mesmo capítulo que o Senhor quis dar a entender por mão esquerda. 108 Como dares molas guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos por eles? Se o fizerdes, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. 106 Até aqui, o Senhor discorre sobre a justiça de modo geral. Agora, ele vai entrar em pormenores. A esmola é, com efeito, uma parte relativa à justiça. Assim, o Senhor logo acrescenta. Por isso, quando dares uma esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritos nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem elogiados pelos homens. 117 Essas palavras correspondem às precedentes. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser desvistos por eles, e as que se seguem. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa e ainda aquelas que precederam. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. E ele continua, quanto a ti, quando dares uma esmola, o que vem a significar, quanto a ti, não deves agir como eles, o que, pois, me é recomendado. Quanto a ti, quando dares uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. 18 Os hipócritos dão esmolas de maneira que sua mão esquerda fique sabendo o que faz a direita. O Senhor condene-se na conduta deles, e nos proíbe de o fazer. Ora, o que ele condene é agirmos dessa maneira para obter os louvores dos homens. Por esse motivo, parece que o significado mais natural da expressão mão esquerda, nessa passagem, é a própria complacência nos louvores humanos. Pois a mão direita significa a intenção de cumprir os preceitos divinos. Em consequência, quando o desejo de elogio se introduz na consciência da pessoa que dares mola, a mão esquerda como que se faz ciente da obra da direita. Portanto, a afirmação não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita e significa, não se introduz em tua consciência o desejo de lisonjes humanas. Ao pretenderes observar o preceito divino de dar esmolas. 8.109. Agir sem alarde acrescenta o Senhor. Ponto. Para que a tua esmola fique em segredo. 9.109. O que quer dizer fique em segredo senão numa boa consciência, na qual o olhar humano não pode penetrar, nem a palavra revelar. Muitas são as maneiras de se dizerem mentiras. Se, pois, a mão direita age no interior, em segredo, a mão esquerda, que simboliza tudo o que é exterior, manifesta as coisas visíveis e efêmeras. 10.109. Permaneça, portanto, tua esmola na própria consciência. Aí grande número de pessoas dá esmolas, pela boa intenção, mesmo não tendo dinheiro ou qualquer outro recurso para atender os necessitados. Muitas outras, pelo contrário, dão esmolas exteriormente, e não interiormente. São todos os que querem parecer generosos por ambição, ou por alguma outra consideração humana. Nestes, parece que só a mão esquerda que age, além dessas, há outras pessoas que se mantêm em lugar intermédio, entre os dois extremos. Fazem esmolas com a intenção voltada para Deus, e contudo também se mistura nessa boa vontade e ambição de louvores humanos ou algum outro desejo fútil e leviano. O Senhor proíbe-nos deixar a mão esquerda agir sozinha, com vigor tanto maior que também nos proíbe que ela venha a se misturar nas obras da mão direita. Portanto, não somente devemos evitar dar esmolas por motivos interesseiros, como também nossa intenção deve dirigir-se unicamente a Deus, sem que alguma cobiça de vantagens temporais venha a se envolver. Trata-se, pois, de purificar nosso coração. Se ele não for simples, não estará puro. Mas como poderá ser puro se procurar servir a dois senhores? Se não purificar seu olhar, voltando-o somente para os bens da eternidade, sem o que o olhar fica obscurecido pela busca dos bens perecíveis e frágeis, para que tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará publicamente. 20. Fazemos a observação de que essa palavra publicamente, 21, não aparece nos textos gregos mais antigos. Por esse motivo, não nos pareceu oportuno dar alguma explicação sobre ela. 21. A oração em segredo e quando orar diz, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. 22. O mal não é ser visto pelos homens, mas orar com o fim de ser visto por eles. Será supérfluo repetir tantas vezes a mesma coisa, uma vez que já vimos a única regra a ser observada. Não é para se temer e evitar que os homens saibam o que fazemos de bem. O que se há de evitar é fazê-lo com a intenção de buscar a aprovação deles, como recompensa. Emprega aqui o Senhor a mesma expressão anterior. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. 23. Manifesta com essas palavras uma advertência para que não se procure recompensa, tal como a que satisfaz os insensatos, ao serem louvados pelos homens. 10. 111. Como rezar tu, quando orares, entra no teu quarto e, fecha na porta. 11. O que mais quarto será esse a não ser o próprio coração, como indica o Salmo? Do que 24. Pensais nos vossos corações, compungivos no retiro de vossos leitos. 25. E o Senhor prossegue, e fechando a porta, ora o teu pai ocultamente. Não basta entrar no quarto. Se a porta ficar aberta aos importúneos, ela dá entrada às futilidades exteriores que vêm perturbar nosso recolhimento. Dissemos que vêm de fora para significar as realidades passageiras e sensíveis que penetram pela porta, isto é, pelos nossos sentidos corporais. Pois uma multidão de vãs imagens perturba a nossa oração. Em consequência, é preciso fechar a porta, resistir às solicitações dos sentidos corporais, para que uma oração toda espiritual se dirija ao pai. Oração essa feita no íntimo do coração, onde em segredo rezamos ao pai. 26. E o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. 27. Se o Senhor termina desse modo essa frase, é porque não se propõe a ia de moestar-nos para rezar. Mas sim como havemos de rezar. Do mesmo modo, mais acima, não mandou dar esmolas, mas ensinou com que espírito havemos de fazê-lo. Isso porque ele quer a pureza do coração. E uma só coisa é capaz de dar essa pureza, a intenção única e simples dirigida para a vida eterna pelo puro amor da sabedoria. 112. Descrição na oração Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Porque entendem que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. 28. É próprio dos hipócritos dar-se em espetáculo em suas orações e não ter outro escopo do que a aprovação dos homens. Assim, também é próprio dos pagãos, isto é, dos gentios, imaginar que a força de palavras serão ouvidos em suas orações. Na verdade, toda essa abundância de palavras vem dos gentios, que se preocupam mais de exercitar sua língua do que de purificar seu coração. Esforçam-se eles em aplicar também esse linguajar frívolo na oração para tentar dobrar a Deus. Julgam que alguém pode incliná-lo com o fluxo de palavras. Assim como se faz junto a um juiz humano, para obter sentença favorável. Não sejais como eles, diz o único e verdadeiro mestre. Porque o vosso pai sabe do que tem desnecessidade antes de lhe pedir-lhes. 29. Com efeito, se é preciso empregar uma multidão de palavras para instruir e ensinar a um ignorante, que necessidade há delas ao nos dirigir àquele que conhece tudo. Todas as coisas existentes falam dele pelo seu ser e o proclamam, apresentando-se como obra sua. E nada do que existe se oculta à sua ciência e sabedoria. A ele, as coisas que passaram, como as que iam de passar, estão imutavelmente presentes. 12. Como o Senhor nos ensinou a orar com palavras, ainda que poucas, 13 mas todavia palavras ditas por ele mesmo traço. Pode-se perguntar que necessidade sente alguém dessas poucas palavras diante daquele que sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. E como dissemos, sabe daquilo de que necessitamos antes de o pedirmos. A isso seja respondido primeiramente que não é com palavras que nós devemos procurar obter de Deus o que desejamos. Mas com os sentimentos de nosso coração, com a reta intenção de nossos pensamentos. Tudo acompanhado de amor e afeto sincero. Mas nosso Senhor resumiu para nós todas essas coisas a fim de que, confiando-as à memória, as recordemos no momento da oração. 113 A oração, fonte de paz e purificação. Entretanto, pode-se perguntar ainda, quer oremos com palavras, quer com afetos, qual é a necessidade de fazermos oração? Uma vez que Deus já sabe com antecedência quais são as nossas precisões, acontece que a intenção mesmo de orar acalme e purifica o nosso coração, torna-nos mais capazes de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Deus não atende nossas orações só pelo desejo que tem de nossas suplicas. Ele está sempre pronto a conceder-nos a sua luz. Não uma luz visível, mas a da inteligência e do espírito. Nós é que nem sempre estamos dispostos a acolhê-la, por estarmos inclinados para outros bens e atraídos pela cobiça das coisas temporais, e assim envolvidos em trevas. Na oração, refetua-se a conversão de nosso coração a Deus. A Ele que está sempre disposto a conceder-nos seus dons, se formos capazes de recebê-los. E nesse mesmo movimento de conversão opera-se a purificação do olho interior. À medida que são excluídos os desejos de bens temporais, a partir desse momento, o olhar de nosso coração torna-se simples e capaz de suportar a claridade da pura luz que procede de Deus. E resplandece inalterável e sem ocaso. E não somente suportar essa luz, como também permanecer nela, sem dificuldade e com gozo unifável. Esse gozo, em toda verdade e pureza, será levado à perfeição na vida bem-aventurada. 14 e 114 A Oração Dominical 30. Pai Nosso, já é tempo de considerar que oração nos é prescrita por aquele de quem aprendemos o que devemos pedir, e obtemos o que pedimos. Diz o Senhor, portanto, orai desta maneira. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja realizada a tua vontade na terra, como é realizada nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do mal. 31. Em toda súplica, a primeira coisa a ser procurada é a obtenção da benevolência daquele a quem é dirigida a petição. Costuma-se ganhá-la com algum incômio, colocando-se um louvor no início da súplica. Para tanto, nada mais nos é determinado por nosso Senhor do que pronunciarmos estas palavras. Pai Nosso que estás nos céus, muitas coisas têm sido ditas em louvor de Deus. Quem quer que leia a Sagrada Escritura poderá encontrar tais louvores de modo variado e extenso. Entretanto, em parte alguma se encontra algum preceito ordenando ao povo de Israel que se dirija a Deus como Pai e o invoque como Pai Nosso. Deus, no Antigo Testamento, deu-se a conhecer como Senhor mandando em súditos, isto é, homens que ainda viviam conforme a carne. Digo isso me referindo ao tempo em que os judeus recebiam os preceitos da lei, com a ordem de os observar. Os profetas, porém, testemunham muitas vezes que o mesmo Deus e Senhor Nosso poderia também ter se manifestado como Pai deles, se não se tivessem afastado dos mandamentos dele. Pode-se constatá-lo em certas passagens da Escritura. Criei filhos e engrandeci-os, porém eles me desprezaram. 32. Eu disse, sois deuses, e todos filhos do excelso. 33. E pelo profeta Malaquias, se eu sou vosso Pai, onde está a minha honra? E se eu sou vosso Senhor, onde está o temor que me é devido? 34. E assim em muitas outras passagens, nas quais os judeus são censurados por se terem recusado, por suas prevaricações, a serem filhos. Excetuam-se os textos em que profeticamente foi declarado a respeito do povo cristão que haveria de ter Deus por Pai. Eis estas palavras evangélicas. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 35. E o apóstolo Paulo, que também diz, enquanto herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. 36. E logo a seguir faz menção de havermos de receber o espírito de adoção filial pelo qual clamamos Abba, Pai. 37. 15. O fato de nossa vocação herança eterna para virmos a ser coerdeiros de 16 horas, Cristo e nos tornar filhos por adoção não se baseia em nossos próprios méritos. 38. Mas é efeito da graça de Deus. É essa graça que mencionamos no início dessa oração, ao dizermos, Pai Nosso. Com esse nome, inflama-se o amor, pois o que pode ser mais amado pelos filhos do que o seu Pai. E ao chamarem os homens a Deus de Pai Nosso, aviva-se também neles centésimo décimo quinto afeto. 39. O suplicante é a certeza de obterem o que vai ser pedido. 40. Antes mesmo de pedir qualquer coisa, já recebemos tão grande dom, qual seja o de podermos chamar a Deus de Pai Nosso. Com efeito, o que não concederia Deus a seus filhos suplicantes, havendo já lhes outorgado a filiação divina. Finalmente, com quanto cuidado aquele que diz Pai Nosso deve velar para não se mostrar indigno de tal Pai. Com efeito, se um homem do povo fosse autorizado por senador idoso a chamá-la de Pai, sem dúvida alguma tremeria e não se atreveria a fazê-lo facilmente, tendo em vista a inferioridade de sua estirpe, a indigência de sua condição e a humildade de sua pessoa. Então, quanto mais haverá de tremer alguém por chamar a Deus de Pai se a lealdade de sua alma e a sordidez de seus costumes são tão grandes que poderiam provocar em Deus maior repugnância ao vê-lo aproximar-se dele do que aquele senador sentiria perante o aspecto do indigente. Afinal de contas, o senador estaria desprezando no mendigo aquilo que a ele próprio poderia suceder, pela instabilidade das coisas humanas. Deus, ao contrário, nunca poderia sucumbir em nada de sordido. Agradeçamos, pois, a misericórdia divina que determinou termos por Pai. Privilégio que obtemos sem nenhum dispêndio de nossa parte, mas como único efeito de nossa boa vontade. Nesta mesma ordem de ideias, são admoestados os homens ricos e até mesmo os de pobre condição conforme o mundo em que, ao se fazerem cristãos, não se enchem de orgulho diante dos pobres de origem humilde, porque é justamente em companhia deles que haverão de dizer a Deus nosso Pai. E não poderão dizê-lo verdadeiro e piedosamente, a não ser que se reconheçam como irmãos. 116 Que estás no céu que o novo povo chamado a herança eterna empreste, pois, a voz do Novo Testamento e diga, Pai nosso que estás nos céus, isto é, que está nos santos e nos justos. Na verdade, Deus não está encerrado em lugar algum. Por certo, o céu é o elemento mais excelente deste mundo. Não obstante, é algo material e não pode existir a não ser em algum espaço. Mas se alguém imaginar que Deus reside no céu, por ser a região mais elevada do universo, poder-se erguer então que as aves têm mais valor do que nós, por viverem mais próximas de Deus. Ora, não está escrito que Deus está mais perto dos homens que residem nas alturas, ou seja, nas montanhas. Ao contrário, lemos no Salmo, o Senhor está perto daqueles que têm coração atribulado. 39 E a tribulação é, antes, própria da humildade. Como ao pecador foi dada a denominação terra. Ao ser dito porque as terra e em terra teás de tornar. 40 Assim pode-se, em oposição, chamar o justo de céu. Com efeito, dos justos está dito, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 41 Por conseguinte, se Deus habita em seu templo e os santos são seu templo, com razão as palavras que estás nos céus podem ser interpretadas. Que estás nos santos. Essa comparação é muito adequada para fazer ver que espiritualmente há tanta distância entre os justos e os pecadores como materialmente existe entre o céu e a terra. 17 Para exprimir esse pensamento que, quando oramos, nos voltamos para o 18 é oriente, onde o céu começa. Não como se Deus ali habitasse e tivesse deixado 42, as outras partes do mundo. Ele está presente em todo lugar, sem ocupar espaço e lugar, unicamente pelo poder de sua majestade. Nosso espírito é advertido por essa invocação a que se volte em direção à natureza mais perfeita, que é Deus. Ao mesmo tempo que o nosso próprio corpo, que é terrestre, se volta para o elemento criado mais perfeito, que é o céu. Convém, na verdade, e aproveita muitíssimo o progresso da religião que todos, pequenos e grandes, tenham sentimentos dignos sobre Deus. E, por isso, aqueles que ainda estão cativos das belezas terrenas e não podem se figurar nada de incorpóreo estimam mais o céu do que a terra. É tolerável, pois, a ideia daqueles que, se fazendo ainda de Deus uma ideia corpórea, pensem que ele está antes no céu do que na terra. Quando algum dia chegarem a conhecer que a dignidade da alma excedia do corpo celeste, buscarão a Deus no íntimo da alma, mais do que em algum corpo, ainda que celeste. E isso ainda mais quando conhecerem a distância existente entre os justos e os pecadores. Assim, enquanto ainda são carnais, as suas ideias não se atrevem a colocar Deus na terra, mas no céu. Depois de mais esclarecidos na fé e na compreensão, buscarão a Deus de preferência na alma dos justos do que na dos pecadores. Com razão, pois, entenda-se que as palavras Pai nosso que estás nos céus significam que ele está no coração dos justos, onde Deus habita como em seu santo templo. Por aí também quem ora de querer ver habitar em si mesmo aquele é 117 quem ora. E nessa nobre ambição será fiel à justiça que é o melhor modo de convidar Deus a vir estabelecer sua morada na própria alma. 118. Santificado seja o teu nome. Vejamos agora que coisas pedir. Já vimos quem é aquele a quem se pede e onde ele reside. Acima de tudo, o que se vai pedir é o seguinte. Santificado seja o teu nome. Isso não significa que esse nome não é santo, mas se pede para que ele seja venerado como santo por todos os homens. O que quer dizer, que Deus seja conhecido por todos, de tal maneira que o tenham pelo que há de mais santo. Ofendê-lo será o que mais se há de temer neste mundo. Tampouco por ter sido dito Deus é conhecido na Judeia. Grande é o seu nome em Israel. 43. De modo que se entenda Deus ser menor num lugar e maior em outro. Seu nome é grande, lá onde for pronunciado com respeito devido a sua majestade. Assim, pois, é santo o seu nome ali onde, com veneração e temor de ofender, ele vier a ser nomeado. E isso é o que acontece presentemente, quando o Evangelho, dando a conhecer em diversas nações, faz respeitar o nome do Deus único, por intermédio de seu filho. 19, 119. Venha o teu reino em seguida. Temos o segundo pedido. Venha o teu reino. O próprio Senhor ensina-nos que o dia do juízo virá quando o Evangelho tiver sido proclamado a todas as nações. 44. O que está relacionado com a santificação do nome de Deus? Como no pedido anterior, aqui as palavras venha o teu reino não significam que Deus não esteja reinando atualmente. Talvez alguém opine que signifiquem, venha o teu reino, na terra. Como se Deus, na verdade, não reinasse já agora na terra, e nela não tivesse sempre reinado, desde a criação do mundo. Portanto, que venha o teu reino quer dizer, que ele seja manifestado aos homens. Pois do mesmo modo que a luz, ainda que presente, não se radia para os cegos e para aqueles que fecham os olhos, assim também o reino de Deus, ainda que permanente na terra, está oculto para os que não conhecem. Contudo, a ninguém será possível desconhecer o reino de Deus quando o seu filho unigênito vier sobre o céu, não só de modo espiritual como também visivelmente, em forma humana. O homem senhor, 45, para julgar os vivos e os mortos. Depois desse julgamento, isto é, depois de feita a separação entre justos e pecadores, Deus habitará de tal forma nos justos que eles não precisarão ser ensinados por outras pessoas. Pois está escrito, todos serão ensinados por Deus. 46, então, a vida bem-aventurada será plena nos santos, por toda a eternidade. Tal como acontece com os anjos do céu, santíssimos e felicíssimos, iluminados por Deus unicamente e, portanto, sábios e felizes, conforme o que o próprio Senhor prometeu aos seus, na ressurreição serão todos como os anjos no céu. 47, 20, 120 Seja realizada a tua vontade na terra como nos seus eis porque, depois daquela petição venha o teu reino, segue-se logo esta, seja realizada a tua vontade na terra, como é realizada nos céus. 48, isso significa, como se realiza a tua vontade pelos anjos que estão nos céus, os quais se acham estreitamente unidos a ti, e gozam de ti, sem que nada obscureça a sua sabedoria, nem miséria alguma impeça a sua felicidade. Assim, que se cumpra a tua vontade pelos teus santos que estão na terra, cujos corpos são formados da terra. Eles hão de ser retomados da terra para passar por uma transformação que os tornará dignos de habitar nos céus. A esse pedido refere-se também aquela aclamação dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. 49, isto é, quando a nossa boa vontade começar a responder ao chamado de Deus, a vontade de Deus estará sendo cumprida perfeitamente em nós, como ela é cumprida nos anjos do céu. E nenhuma adversidade virá-se opor à nossa felicidade e paz. 50, de maneira semelhante, as palavras seja realizada a tua vontade podem muito bem ser entendidas do modo seguinte, que teus preceitos sejam obedecidos na terra como no céu, isto é, pelos homens, assim como pelos anjos. Com efeito, o mesmo Senhor assegurou que a vontade de Deus é feita quando seus mandamentos são observados, ao dizer, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. 50, e também quando disse, decido o céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. 51, e ainda ao afirmar, apontando para os discípulos com a mão, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. 52, em consequência, aqueles que fazem a vontade de Deus veem realizar-se neles essa mesma vontade e não por eles terem agido sobre a vontade de Deus, mas sim porque fazem o que ele quer, isto é, agem conforme a vontade divina. 21, também outro sentido para as palavras, seja realizada a tua vontade. 22, apresenta-se na terra, como é realizada nos céus, assim como acontece com os justos e santos, também aconteça com os pecadores. E pode-se entender isso de dois modos. Primeiro, que nessa petição oremos também por nossos inimigos. Podem-se acaso considerar de outro modo aqueles cuja conduta se opõe à dilatação da fé cristã e católica, de modo que as palavras sejam realizadas a tua vontade na terra. Como é realizada nos céus e que valem a dizer que, assim como os justos fazem a tua vontade, também os pecadores obedeçam a ela e se convertam a Deus. O segundo modo a ser entendida essa petição do Pai Nosso é que nela se pede ser otorgado a cada um o que lhe é devido. Isso acontecerá no julgamento final. Aos justos será dado prêmio, aos pecadores, a condenação. Então os cordeiros serão separados dos cabritos. 53, 23 Há ainda outra interpretação nada absurda, mas bem conforme a nossa fé e 121 esperança, pela qual entenderemos, por céu e terra, o espírito e a carne. Pois disse o apóstolo, assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus, e pela carne a lei do pecado. 54 Vemos aí a vontade de Deus se cumprir na mente, isto é, no espírito. Quando a morte for absorvida pela vitória e este ser mortal tiver revestido a imortalidade. 55 O que sucederá na ressurreição da carne? Quando o corpo receber aquela imutabilidade prometida aos justos, conforme o ensino do mesmo apóstolo, será feita então a vontade de Deus na terra como no céu. Isto é, como o espírito não resistirá mais a Deus, mas fará perfeitamente a vontade dele, que assim o corpo não resista ao espírito ou alma, a qual se sente agora atormentada pela enfermidade do corpo e propensa aos hábitos carnais. Dar-se-á a suprema paz na vida eterna, porque não somente teremos o desejo de fazer o bem, como também o realizaremos plenamente. Pois agora diz o apóstolo, o querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. 56 A razão é porque não se faz a vontade de Deus na terra como no céu, isto é, não se pratica a obediência na carne como no espírito. Em tudo a vontade de Deus se faz, mesmo em nossa miséria, quando na carne sofremos pela nossa condição mortal. A nossa natureza mereceu isso, pelo seu pecado. Portanto, se há de pedir que, como no céu, assim também se faça na terra a vontade de Deus. O que significa, assim como nosso coração se compraz na lei de Deus. Segundo o homem interior, 57 Assim também, uma vez realizada a transformação de nosso corpo, parte alguma de nós mesmos venha por obstáculos por meio de dores ou prazeres terrestres ao nosso deleite de cumprir a vontade de Deus. Por outro lado, sem faltar a verdade, interpretar as palavras seja 24 podemos, realizada a tua vontade na terra, como é realizada nos céus da seguinte maneira. Que essa vontade seja realizada na igreja como ela se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele homem que sempre cumpriu fielmente a vontade de seu pai, assim como na esposa com quem se uniu. Com efeito, de modo adequado, o céu e a terra podem significar o varão e a esposa. Porquanto a terra só frutifica quando fertilizada pelo céu. 122 O pão nosso de cada dia dá-nos hoje O quarto pedido é O pão nosso de cada dia dá-nos hoje O pão cotidiano pode 25 significar aqui diversas coisas. 1. Todas as coisas necessárias para o sustento da vida 58 Presente A esse respeito foi declarado Não vos preocupeis como o dia de amanhã 59 Essa recomendação explica ter sido acrescentado dá-nos hoje. 2. Ou então significa o sacramento do corpo de Cristo que recebemos todos os dias. 3. E ainda, a refeição espiritual da qual o mesmo Senhor disse Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que perdura até a vida eterna. 60 Eu sou o pão descido do céu 61 Entretanto, é bom examinarmos entre esses três sentidos qual o mais provável. Poderá alguém se admirar de que precisemos pedir a Deus para conseguirmos as coisas necessárias para esta vida do corpo. Como, por exemplo, o alimento e a roupa. Havendo dito o Senhor, não andeis preocupados. Dizendo, queremos comer, ou queremos beber, ou queremos vestir. 62 Ora, poderá alguém ficar sem preocupação diante dessas coisas que deseja obter e que deve pedir a Deus. Com toda atenção, a esse respeito refere-se o Senhor quando falava do quarto cujas portas deveriam ser fechadas. Ao se orar, e ainda estas palavras, Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 63 Evidentemente, o Senhor não diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e depois buscai essas coisas. Mas sim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, isto é, sem que preciseis procurá-las. Contudo, eu não vejo como se possa dizer, na verdade, que quem pede a Deus com empenho não procura aquilo que deseja obter. Ao sacramento do corpo do Senhor, para não entrar em questão com 26 quanto muitos irmãos do Oriente que não participam diariamente da ceia do Senhor. Mesmo que seja esse pão denominado cotidiano. Pois para que se silenciem nesta questão e não venham a se defender apoiando-se na autoridade eclesiástica. Visto que os responsáveis de suas igrejas não se opõem, e assim não são acusados de desobediência ou agir dessa maneira, nem de causar escândalo. Tudo isso prova que naquelas regiões do Oriente não se dá esse sentido as palavras da oração dominical pão de cada dia. De outra forma, eles seriam arguidos grandemente de culpa por não receberem cada dia o pão consagrado. Mas conforme ficou dito, para não discutirmos nenhuma dessas opiniões, diremos que todo aquele que reflete verá claramente que nós recebemos do Senhor uma forma de oração, a qual não podemos transgredir, acrescentar ou omitir o que quer que seja. Assim sendo, quem se atreveria a afirmar que devemos rezar a oração dominical somente uma vez ao dia? Ou ainda rezarmos duas ou três vezes, a ser mesmo suficientes só naquela hora em que recebemos o corpo de Cristo, sem pronunciarmos essa súplica nas horas restantes? Pois não podemos dizer, dê-nos hoje, o que já recebemos, a não ser que estejamos coagidos de celebrar esse sacramento só no fim do dia. Em vista disso, resta-nos que entendamos por pão cotidiano o alimento espiritual, a 123 saber, os preceitos divinos, sobre os quais convém meditarmos e praticarmos cada dia. É acerca deles que o Senhor admoesta, trabalhar e não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que perdura até a vida eterna. 64. Ora, esse alimento é chamado cotidiano durante esta nossa vida temporal que se desenrola pelos dias que se passam e sucedem sem cessar, enquanto os afetos da alma se alternam, dirigindo-se ora para o alto, ora para o que é inferior, isto é, ora para as coisas espirituais, ora para as carnais. Assim como qualquer ser que em certo tempo se refaz com alimentos, e em outro padece de fome, necessitamos todos os dias do pão para nos saciar a fome e restaurar as forças abatidas. Nosso corpo, enquanto estiver nesta vida, isto é, antes de sua transformação, tem necessidade de reparar com o alimento as energias perdidas no desgaste contínuo. Assim também nossa alma, por sofrer como que certa diminuição no amor de Deus, cansada por efeito das afeições temporais, necessita restaurar-se com o alimento dos preceitos divinos. Dizemos, dá-nos hoje. A palavra hoje é empregada para expressar o tempo que nossa vida mortal dura, pois depois desta vida seremos de tal modo saciados com o alimento espiritual, por toda a eternidade, que esse pão não mais será chamado cotidiano. Lá não mais existirá essa mobilidade do tempo que faz com que os dias se sucedam aos dias, levando-nos a dizer cada dia. Há vemos de entender tudo isso, conforme aquelas palavras do Salmo. Hoje, se ouvir diz a voz do Senhor. 65. O apóstolo interpreta essas palavras na epístola aos hebreus, do seguinte modo. Enquanto ainda se disser hoje, 66, isto é, enquanto vivermos aqui na terra. Assim também se há de entender o danos hoje. Contudo, se alguém quiser interpretar este pedido da oração dominical, em relação ao alimento necessário para o corpo, ou ao sacramento do corpo do Senhor, convém que admita juntamente todos os sentidos aqui explicados e reconheça que pedimos, ao mesmo tempo, o pão cotidiano necessário ao corpo, o sacramento visível e o pão invisível da palavra de Deus. 27. 124. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Vem em seguida ao quinto pedido que diz. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. 67. É claro que o Senhor denomina dívidas, aqui, aos pecados. No mesmo sentido ele disse, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. 68. E ele chamou de devedores aqueles sobre os quais foi anunciado que tinham perecido na queda da torre, como também aqueles cujo sangue o rei Herodes misturara com o dos sacrifícios. 69. Perguntou-lhes se eles acreditavam que esses homens eram mais pecadores do que os outros. E acrescentou, não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos de modo semelhante. 70. Consequentemente, o Senhor dá-nos aqui uma ordem para perdoar não precisamente em questão de dinheiro, mas em relação às ofensas que possam nos fazer, até em questão pecuniária. Em referência a perdoar dívidas monetárias, esclareceu-nos mais acima, naquele outro preceito em que disse, aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. 71. Não é mandado, portanto, perdoar a dívida em dinheiro a todo e qualquer devedor que nos deve alguma coisa, mas aquele que, recusando pagar, chega ao extremo de querer também levantar uma disputa. Diz o apóstolo, um servo do Senhor não deve brigar. 72. Por conseguinte, é preciso perdoar a dívida àquele que não quer devolver o devido, nem voluntariamente nem por solicitação nossa. Com efeito, ele se recusa a pagar por um dos motivos seguintes, ou porque não tem possibilidade para isso, ou porque é avarento e cobiço o bem alheio. Ora, em ambos os casos há indigência. No primeiro, carência de bens materiais e no segundo, pobreza moral. Quem quer que perdoe a dívida a tal devedor, perdoa a um pobre necessitado e age cristalmente cumprindo aquela regra que nos prescreve estarmos dispostos a perder o que nos é devido. Mas se modesta e mansamente são empregados todos os meios para o reembolso, não se visando tanto o interesse de recobrar o dinheiro como de corrigir um homem ao qual por certo é pernicioso não satisfazer sua dívida, tendo com que o fazer. Com isso, não se picará e ainda se fará aproveitar muitíssimo ao devedor que, querendo beneficiar-se do dinheiro alheio, poderá até vir a perder a sua fé. Perda é tanto maior quanto incalculável. Pelo que se deduz que esta quinta petição, na qual dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, não se refere precisamente ao dinheiro, mas a que perdoemos todas aquelas ofensas que alguém tenha feito contra nós. Inclusive, porém, em matéria monetária, realmente te ofende aquele que recusa devolver o dinheiro que te deve, tendo a possibilidade de o fazer. Ora, se tu não perdoas esse pecado, como poderás dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Mas, ao contrário, se o perdoas, reconheces que há todo aquele a quem se manda rezar desse modo, deves também perdoar as dívidas monetárias. 28. Pode-se ainda examinar-se, ao dizermos, perdoai-nos as nossas dívidas, como também 125 nós perdoamos aos nossos devedores. 29. Estamos convencidos de termos violado essa regra, ao recusarmos perdoar aqueles que nos pedem perdão. Visto que nós mesmos pedimos perdão a um par cheio de bondade, no desejo de sermos perdoados, observemos ainda que, naquele preceito em que nos é mandado orar por nossos inimigos, não está incluído, orar por aqueles que nos pedem perdão. É porque, se alguém tem essa disposição de ânimo, já não é nosso inimigo. Por outro lado, de modo algum poderá alguém dizer que ora por aquele a quem não quer perdoar. Logo, é necessário confessar que devemos perdoar todas as ofensas cometidas contra nós se quisermos que nos sejam perdoadas por nosso Pai as ofensas de que somos culpados diante dele. No tocante à vingança, parece-me já ter dito suficientemente acima. 73, 29, 126 Não nos deixas cair em tentação 36, a petição diz, e não nos expõe 74, a tentação Alguns códigos dizem, não nos deixas cair em tentação 75, julgo que essas palavras se equivalem, pois ambas foram traduzidas de um mesmo termo grego 76, ao rezar a oração, a quem diga, não permitas que sejamos induzidos na tentação, a fim de explicar melhor o sentido desta palavra 70, induzir, por si mesmo, Deus não induz ninguém na tentação, mas permite que caia nela aquele a quem, por ocultos e justos desígnios, priva de seu auxílio, como castigo. Por vezes, julga-se que alguém mereceu ficar privado do auxílio divino por faltas manifestas. Contudo, uma coisa é ser tentado, e outra sucumbir na tentação. Pois, sem tentação, nenhum homem pode ficar provado, nem a seus próprios olhos, conforme está escrito, que sabe aquele que não foi provado. 77, nem tampouco aos olhos dos outros, como diz o apóstolo, e vós não mostraste os desprezo nem desgosto, em face da vossa aprovação na minha carne. 78, isto é, pela humildade e a enfermidade de minha parte. Por aí conheceu o apóstolo que os gálatas estavam firmes, porquanto, apesar daquelas tribulações, que segundo a carne haviam acontecido ao apóstolo, a caridade não diminuirá neles. Quanto a Deus, ele nos conhece bem, antes mesmo das tentações, pois ele sabe de todas as coisas antes que aconteçam. A estas palavras, o Senhor vosso Deus vos põe à prova, para se tornar 31 quanto manifesto se ou mais ou não. A expressão para se tornar manifesto deve ser 79, entendida no seguinte sentido, para vos tornar conhecido. É assim que classificamos de dia alegre o dia que nos trouxe alegria, e como frio paralisante um frio que nos enregela. E quantas outras expressões desse gênero encontramos empregadas no uso comum ou na linguagem dos doutos ou mesmo nas sagradas escrituras. É o que não entendem os hereges. 80, que repelem o Antigo Testamento e pretendem que as palavras o Senhor vosso Deus vos prova devem ser atribuídas à ignorância. Como se no Evangelho não se dissesse do próprio Senhor. Ele falava assim para Apolo a Filipe, a prova, porque sabia o que iria fazer. 81, com efeito, se o Senhor conhecia o coração daquele a quem provava, o que queria ele saber ao prová-lo. Evidentemente, agiu desse modo para que aquele a quem provava se conhecesse a si mesmo, e condenasse a sua desconfiança. No caso, Filipe, ao ver a multidão saciada com o pão multiplicado pelo Senhor, ele que havia julgado não terem nada para comer. 82, não pedimos aqui que não sejamos tentados, mas que não sucumbamos a 32 logo. Tentação Assim como alguém, obrigado a passar por uma prova de fogo, pedisse não para o fogo não o atingir, mas para não ser abrasado. Com efeito, o forno prova os vasos do oleiro, e a prova de tribulação, os homens justos. 83, vemos assim que José foi tentado por seduções impuras e não sucumbiu à tentação. 84, Suzana foi igualmente submetida mesmo à tentação, e tampouco foi arrastada nem 127 e vencida pela tentação. 85, desse modo deu-se com muitas outras pessoas de ambos os sexos. Temos, principalmente, o exemplo de Jó. 128, o exemplo da aprovação de Jó àqueles hereges, inimigos declarados do Antigo Testamento, pretendem ridicularizar com sacrílegas expressões a admirável fidelidade de Jó para com seu Deus e Senhor. Contestam eles, de preferência, aquela passagem que narra Satanás ter pedido a Deus permissão para tentar Jó. 86, pedem esses maniqueus esclarecimentos sobre esse ponto a homens incompetentes, incapazes de explicar como pode Satanás falar com Deus. Não vem, e é impossível vê-lo, por estar obcecados pela superstição e espírito de contenda, que Deus não ocupa lugar no espaço, com as dimensões de um corpo. Assim, não pode estar presente num lugar e no outro não, ter aqui uma parte de seu ser e ali outra. Ao contrário, ele está presente em toda parte, por sua majestade, sem estar dividido em parcelas, perfeito em todos os lugares. 87, expressões que o próprio Senhor confirma ao dizer, não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. 88, o que há para se espantar que o demônio, estando sobre a terra, se pusesse aos pés de Deus e em sua presença ele dirigisse a palavra? Quando poderão eles compreender que não existe alma alguma, sendo capaz de raciocínio, por perversa que seja, a cuja consciência Deus não possa falar? Quem escreveu a lei natural no coração do homem, a não ser Deus, é a respeito dessa lei que o apóstolo fala, quando os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei, para si mesmos são a lei, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho em sua consciência e seus pensamentos que, alternadamente, se acusam ou defendem. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará, por Jesus Cristo, as ações ocultas dos homens, 89, ora, uma alma racional, mesmo cega pela paixão, chega a pensar e raciocinar. Nessa circunstância não se deve atribuir a ela mesmo o que há de verdadeiro em seu raciocínio, mas sim a luz da verdade que a ilumina, ainda que fracamente na proporção de sua capacidade. Como, pois, se pode estranhar que se diga que a alma perversa do demônio, se bem que desgarrada pelas más paixões, tem ouvido a voz de Deus, isto é, da mesma verdade ouviu ele tudo o que de verdadeiro pensou sobre Jó, aquele varão justo, no momento em que queria tentá-lo. Todavia, tudo o que ouve de falso naquele julgamento deve se imputar aquelas más paixões pelas quais o demônio mereceu o nome de caloneador. Comumente, é também por meio de criaturas corporais e visíveis que Deus fale aos bons, como aos maus, sendo ele o Senhor e o administrador de todas as coisas e ordenador delas, segundo a capacidade de cada um. Assim, serviu-se ele dos anjos que em figura humana apareceram aos homens, e dos profetas que sempre começavam por dizer, eis o que diz o Senhor. Então, por que se há de espantar de ser dito que Deus falou com o demônio, talvez não no próprio pensamento deles, mas por intermédio de alguma criatura escolhida para esse mistério? 129. Não se imaginem esses hereges que o fato de ter Deus falado com o demônio fosse uma deferência da parte de Deus para com ele, como uma recompensa devido a seus méritos. Pois o Senhor falou com o espírito angélico, ainda que nésse e cheio de paixões, como falaria uma alma humana nésse e cheia de paixões. Ou então digam eles mesmos, como Deus falou com aquele rico, cuja estúpida avareza quis repreender, dizendo, insensato, nesta mesma noite certe há a reclamada alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? 90. É bem certo que o Senhor pronunciou essas palavras que se encontram no Evangelho, ao qual esses hereges, com boa e má vontade, se submetem. Mas se eles se chocam de que Satanás tenha pedido a Deus permissão para tentar um justo, não os obrigo a explicar o fato. Mas peço-lhes que eu me declarem a razão pela qual o mesmo Senhor disse no Evangelho a seus discípulos. Eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo, e dirigindo-se a Pedro. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. 91. Porquanto, ao explicarem essa passagem, dão a si mesmos a solução que pretendem que eu lhes declare. Mas se são incapazes de me explicar isso, não se atrevem a reprovar temerariamente em outro livro das Escrituras o que admitem sem dificuldade no Evangelho. 33. 130. Diversidade de tentações. Logo, Satanás tenta não em virtude de seu próprio poder, mas por permissão de Deus, que quer ou castigar os homens por seus pecados ou prová-los e exercitá-los em sua misericórdia. Importa também distinguir a natureza das tentações em que cada um corre. Porque aquela na qual caiu Judas, que vendeu o Senhor, não é igual àquela em que caiu Pedro, o qual, atemorizado, negou o seu mestre. Há também, assim me parece, tentações denominadas humanas, como sucede, por exemplo, quando alguém, animado de boas intenções, entretanto, fracassa em algum projeto, levado pela fraqueza humana. Ou quem se irrita contra um irmão, no desejo de o corrigir, transpassando algo dos limites que a mansidão cristã prescreve. Sobre essas tentações, disse o apóstolo, as tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Ao que acrescentou, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. 92. Por aí manifesta-se claramente que não devemos pedir a Deus para não sermos tentados. Mas para que não caiamos na tentação. Porque cairíamos nas tentações se elas fossem de tal natureza fortes que não as pudéssemos suportar. Mas como tais tentações perigosas, nas quais é funesta a queda, tem sua origem nas prosperidades ou adversidades temporais. Aquele que não se deixa seduzir pelo encanto das prosperidades também não será abatido pelo golpe das adversidades. 34.131 Mas livra-nos do mal A sétima e última petição é, mas livra-nos do mal. Com efeito, temos de orar não somente para que sejamos preservados do mal não cometido ainda. O que se pediu na sexta petição traço. Mas também para que sejamos libertos daquele mal em que já estamos imersos. Tendo conseguido essas duas coisas, não teremos mais a recear tentação alguma, nem temer mal algum. Não podemos esperar que suceda tal benefício, plenamente nesta vida. Enquanto dura nossa condição mortal, a qual nos conduziu à sedução da serpente. Não obstante, devemos esperar que aconteça algum dia. E essa é a esperança que não se vê. Da qual fala o apóstolo, acaso alguém espera o que vê. 93. Apesar disso, os fiéis servos de Deus não devem desesperar de obter a sabedoria concedida já nesta vida presente. Consiste ela em nos afastarmos, com extrema diligência, de tudo o que, por revelação de Deus, compreendamos dever ser evitado. E apetecermos, com ardentíssima caridade, tudo aquilo que por revelação de Deus entendemos que deve ser apetecido. Assim, quando a morte tiver despojado o homem do peso dessa mortalidade, ele gozará em tempo oportuno, sem restrição alguma, da felicidade perfeita apenas iniciada nesta vida, para a posse da qual tendem agora todos os seus esforços. 35. Duração das três primeiras petições Convém considerar enaltecer a distinção existente entre as sete petições da oração dominical. Nossa vida atual se desenrola no tempo e na esperança da vida eterna. Ora, as coisas eternas prevalecem em dignidade as temporais. O objeto das três primeiras petições subsistirá por toda a eternidade, ainda que se inicie nesta vida transitória. A santificação do nome de Deus começou a se verificar com o humilde advento do Senhor. A vinda de seu reino se manifestará plenamente quando ele vier cheio de luz e glória. Isso sucederá não no fim dos tempos, mas antes que se acabe este mundo e o perfeito cumprimento de sua vontade, assim na terra como no céu, seja que por céu e terra entendamos os justos e os pecadores, seja o espírito e a carne, seja o Senhor e a sua igreja, ou todas essas coisas conjuntamente. Tudo isso realizar-se-á para nossa plena felicidade e, consequentemente, no final dos tempos. Portanto, todos esses três pedidos durarão eternamente. Pois, efetivamente, a santificação do nome de Deus será eterna. Seu reino não terá fim. E nossa perfeita felicidade possui a promessa de vida eterna. Logo, permanecerão unidas em toda a sua perfeição essas três aspirações naquela vida que nos é prometida. 36-133 A primeira, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pelo fato mesmo de se dizer pão cotidiano, quer signifique o pão espiritual, quer o sacramental, quer o pão visível do alimento corporal, relaciona-se evidentemente com o tempo presente. Há esse tempo que se chama hoje. Não que o alimento espiritual não seja eterno. Mas porque esse pão que é denominado cotidiano pela escritura é apresentado à alma pela palavra ou por outros sinais sensíveis. E, certamente, nenhuma dessas coisas será necessária na eternidade quando todos serão ensinados por Deus. E perceberão a inefável luz da verdade, não por movimentos de corpos que a manifestem, mas pela intuição de puro entendimento. Talvez por esse motivo tenha sido empregada a palavra pão, e não bebida. Porque, como o pão precisa ser partido e mastigado para ser assimilado tal como o alimento, assim a escritura precisa ser rompida e meditada para sustentar a alma, Ao passo que a bebida, preparada de antemão, passa ao interior do corpo, conservando sua natureza própria, de modo que, nesta vida, a verdade é como o pão que se denomina cotidiano. Mas na outra vida, talvez, não haja senão bebida, sem trabalho algum, sem som de alguma palavra, nem necessidade de ser partido e mastigado, mas aurido apenas, na contemplação da verdade, pura e resplendente. Quanto aos pecados, agora que nos são perdoados, e agora, também, que perdoamos as ofensas dos outros. Esse é o objeto da segunda das quatro petições finais. No outro mundo não será preciso pedir perdão dos pecados, porque lá eles não mais serão cometidos. As tentações nos atormentam sempre nesta vida passageira. Mas lá, elas não existirão, pois se cumprirá o que diz o Salmo, tu os esconderás no secreto de tua face. Trinta e sete e noventa e cinco, enfim, segue-se o mal de que pedimos para ser libertos. Essa mesma libertação do mal pertence certamente a esta vida. A ela, por nossa culpa, a divina justiça nos submeteu à morte, da qual somos libertos por sua misericórdia. Cento e trinta e quatro os dons do Espírito Santo. Os pedidos do Pai Nosso. As bem-aventuranças. 96. O número setenário de petições parece-me concordar com aquele outro número setenário das bem-aventuranças, do qual todo este sermão deriva. Com efeito, se o temor de Deus torna bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, peçamos que o nome de Deus seja santificado entre os homens por esse temor casto que permanece por todos os séculos. Se a piedade faz bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram em herança a terra, peçamos que venha o reino de Deus em nós mesmos, que nos amancemos e não resistamos à sua voz, e venha o seu sobre a terra, com o glorioso advento do Senhor. Então, nos alegraremos e seremos felizes ao ouvirmos. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. 97. Pois diz o profeta, no Senhor, se gloriará a minha alma. Ouçam-nos humildes e alegrem-se. 98. Se a ciência dá aos que choram o segredo da bem-aventurança, porque serão consolados, peçamos que se faça a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Porque quando o corpo, simbolizado como terra, se conformar com o Espírito, representado como céu, numa plena e perfeita paz, nós não choraremos mais. Pois o único motivo para chorarmos nesta vida é o combate interior que nos força a dizer, percebo outra lei em meus membros que peleja contra a lei de minha razão. 99. Em seguida, o apóstolo declara seu pesar com voz lacrimosa, infeliz de mim. Quem me libertará deste corpo de morte? 100. Se a fortaleza que faz que sejam bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, roguemos que o nosso pão cotidiano nos seja dado hoje, para que, fortalecidos e sustentados por esse alimento, possamos chegar àquela plena fartura. Seu conselho que faz que sejam bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perdoemos as ofensas aos nossos devedores e peçamos que nos sejam perdoadas as nossas. Seu entendimento que faz que sejam bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 5. Roguemos para não sermos induzidos na tentação de cair na duplicidade de coração, que nos faz buscar os bens temporais e perecíveis, em vez de procurarmos simplesmente o bem único, que deveria ser o fim de todas as nossas ações. 6. Com efeito, as tentações que se originam nos acidentes, que os homens consideram como insuportáveis calamidades, nada poderão contra nós se soubermos triunfar daquelas outras coisas que seduzem os homens, por neles colocarem toda sua felicidade e alegria. Se há sabedoria que faz que sejam bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, peçamos que ele nos livre na santa liberdade dos filhos de Deus, para podermos, com espírito de adoção, clamar, aba, pater. 101, 38, 135 Um pedido comprometedor não esqueçamos ainda que, entre essas sete fórmulas de oração que o Senhor nos prescreveu, há uma que ele julgou oportuno recomendar-nos especialmente, é aquela que se refere à remissão dos pecados. Por aí ele quer nos formar a misericórdia que é o único meio para escaparmos de nossas misérias. Com efeito, em nenhuma outra fórmula nós rezamos desse modo, como se estivéssemos fazendo um pacto com Deus, ao dizer-lhe, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, se não observarmos esse pacto, nenhum fruto tiraremos de nossas orações, visto que o Senhor acrescentou, Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. 102, 39, 136 Retomada da explicação do sermão O jejum e a pureza de coração 103 Em seguida, vem o preceito sobre o jejum a exigir a mesma pureza de coração, sobre a qual estamos tratando. É necessário prevenir-se a fim de que não se introduza furtivamente nesta ação de jejuar nem ostentação nem desejo de vanglória humana, que tornam o coração duplo e o privam da pureza e da simplicidade necessárias para nos unirmos a Deus. Para isso, ordenou o Senhor, quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. 104 Está claro que essas recomendações tendem a centralizar toda a nossa atenção nas alegrias interiores, para que não nos conformemos com este século. Assim seria se buscássemos nas coisas exteriores a nossa recompensa. Viríamos a perder a promessa da beatitude, a qual será tanto mais segura e firme e quanto mais estiver profundamente impresso em nós o chamado de Deus para nos tornar conformes à imagem do seu Filho. 40 105 137 Atitudes hipócritas sobre esse ponto é preciso. De modo especial, levar em conta que alguém poderia tirar vanglória não somente do brilho e pompa de suas vestes, como também de seu desalinho, como sinal de penitência. Isso seria tanto mais perigoso quanto mais estivesse oculto sob um manto de piedade, à procura de enganar os outros. Consequentemente, quem procura brilhar pelo cuidado desmesurado de seu corpo, o luxo de suas vestes ou por outros artifícios ostensivos demonstra claramente que é escravo das pompas do mundo. Não poderia enganar ninguém, desse modo, ao ostentar aparente imagem de virtude. Mas quem professa o cristianismo, ostentando extraordinário desaceio e miséria, para atrair os olhares dos outros, sem estar forçado a isso por necessidade, só poderá provar se age assim por menosprezo do supérfluo, ou alguma ambição secreta, por meio de seus outros atos. O senhor nos recomenda precaver-nos contra os lobos disfarçados sob peles de ovelha, dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. 106. Com efeito, se as tentações vieram pô-los à prova, despojando-os das vantagens que visavam ou haviam conseguido, então, necessariamente, ficará manifesto se se trata de lobo escondido sob pele de ovelha ou ovelha em sua própria pele. Contudo, o cristão não deve procurar atrair o olhar de admiração dos homens, com ornamentos supérfluos, sob o pretexto de que os hipócritas, muitas vezes, utilizam-se de trajes simples para enganar os incautos. Assim, a ovelha não deve jamais deixar sua pele, ainda que alguma vez o lobo se revista dela. 41. 138. Perfumar a cabeça-osso. Com frequência, perguntarem-me qual o sentido destas palavras. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando. 107. Seria sem sentido no ser prescrito lavar o rosto, pois o fazemos, por costume, cada dia. Nem termos a cabeça perfumada ao jejuarmos. Todos estão de acordo que fazer isso seria indecoroso. É preciso, pois, entender que essa recomendação de perfumar a cabeça e lavar o rosto refere-se ao interior. Ungir a cabeça indica alegria interna, e lavar o rosto significa a pureza de coração. Portanto, perfuma-se a cabeça aquele cuja alma e espírito estão em festa. Com efeito, pela palavra cabeça, com razão. Todos nós designamos a principal faculdade da alma, a que dirige e governa todas as demais. É o que acontece com aquele que não procura sua alegria fora, nas lisonjas humanas. Pois o corpo deve obedecer, e não mandar. Sem dúvida, ninguém jamais quis mal à sua própria carne. 108. Como ensina o apóstolo falando do amor que deve o marido para com sua esposa. Mas o varão é a cabeça da mulher, como ele mesmo tem Cristo por cabeça. 109. Logo, tem a alma em festa aquele que jejua. Tem a perfumada cabeça, em conformidade com esta recomendação evangélica. Pois jejuando dessa maneira, rompe com os prazeres do mundo, para submeter-se a Cristo. Terá lavado seu rosto, quer dizer, purificado seu coração, para poder contemplar a Deus sem o véu das fraquezas contraído pelo pecado. Possuirá firmeza e estabilidade, pois estará puro e simples, sem duplicidade alguma. Assim diz Isaías, lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. 110. Devemos, pois, lavar nosso rosto dessas imundices que ofendem o olhar de Deus. O apóstolo afirma, e todos nós que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem. 111. 42. 139. A reta intenção muitas vezes, as preocupações com as necessidades da vida presente ofendem e mancham o nosso olho interior. A maioria das vezes, tornam o nosso coração duplo. Assim, até nas coisas em que parece estarmos fazendo o bem em favor dos homens, talvez não o façamos com o coração animado por aquele motivo exigido pelo Senhor. Isto é, não agimos por espírito de caridade, e sim movidos pelo desejo de obter dos outros alguma vantagem nas necessidades da vida presente. Ora, ao fazer o bem aos outros, devemos nos propor consegui-lhes a salvação eterna, e não um proveito temporal para nós mesmos. Por isso, pedimos, inclino meu coração para os teus preceitos, e não para avareza. 112. Porque, a finalidade desta admoestação é a caridade que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 113. Aquele, pois, que auxilia seu irmão em vista das próprias necessidades temporais evidentemente não age por caridade, porque não atende a quem deve amar como irmão, mas sim a si mesmo. Ou, para dizer melhor, tampouco será em seu próprio favor, porque se é feito com um coração duplo, isso será impedimento para a contemplação de Deus, em cuja visão está unicamente a felicidade verdadeira e eterna. 43. 140. O verdadeiro tesouro Jesus continua insistindo sobre a purificação de nosso coração, não a junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas a juntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem o caruncho destroem e onde os ladrões não arrombam, nem roubam, pois onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração. 114. Se teu coração estiver preso na terra, isto é, se agir por interesse temporal, como poderá ser ele puro? Estará preso à poeira do caminho. Se, ao contrário, fixar-se no céu, será puro, porque tudo lá é puro. Todo objeto se deteriora ao se misturar a outro, de natureza inferior, ainda que não tendo esse outro objeto em purezas pela própria natureza. Por exemplo, não venha a prata mais pura alterar o ouro ao qual se mistura. Assim, o gosto das coisas terrenas perturba a nossa alma. Entretanto, a terra em si mesma é pura, no plano que ocupa na criação. Ora, neste texto não tomamos o céu em sentido material, porque tudo o que é material deve ser considerado da mesma natureza que a terra. Quem a junta tesouros para o céu deve, de certo modo, desapreciar todo o criado. O céu do qual a que se faz menção é o do salmista. O mais alto dos céus é para o Senhor. 115. Trata-se do firmamento espiritual, onde devemos colocar nosso coração e nosso tesouro. Esse é o que sempre permanece, e não o céu de que foi dito. Passarão o céu e a terra. 116. 44. 141. O olho. Lâmpada do corpo. O Senhor mostra com clareza como todos esses preceitos tendem a purificar o coração ao dizer. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olhar estiver sã, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? 45. 117. É necessário entender esse texto de modo a nos convencer bem de que nossas ações serão puras e agradáveis a Deus se as fizermos com coração simples. Isto é, com intenção sobrenatural. Movidos unicamente pela caridade, como foi dito acima. Porque a caridade é a plenitude da lei. 118. Esse olho significa a intenção com a qual fazemos tudo quanto empreendemos. Se ela for pura e reta, se tiverem vista apenas aquilo que deve orientar todas as nossas ações e feitas em conformidade com ela, necessariamente serão boas. O Senhor denomina todo o teu corpo e conjunto de nossas atividades. E o apóstolo chama de membros nossos certas ações que ele desaprova e manda nos exterminar, dizendo, Mortificai os vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus, cupidez e avareza que é a idolatria. 119. Assim como as demais ações desse gênero. Não se deve considerar na vida de uma pessoa o que ela faz, mas a intenção 46 logo, com a qual o faz. Essa é, na verdade, a luz que há em nós. Pois ela nos manifesta claramente se agimos com intenção reta, já que tudo é manifesto pela luz. 120. Quanto aos nossos atos de relacionamento com os outros, fica-nos, contudo, obscuro o resultado das ações. Por isso, o Senhor os chama de trevas. Por exemplo, se dou uma esmola a um pobre que mendiga, não sei como ele se utilizará desse donativo, e o que irá lhe acontecer. Poderá fazer mau uso dele e sofrer algum dano maior. Entretanto, ao dar esmola, essa não foi a minha intenção, nem a minha vontade. Se a minha intenção for reta, terei consciência disso. Eis porque é chamada luz. E essa luz irradia-se sobre todo o meu agir, qualquer que seja o resultado. Diz-se luz porque cada um sabe claramente o que move a ação. E o resultado é chamado trevas porque é incerto e desconhecido. Se ajo, porém, com intenção condenável, a própria luz se torna trevas. Isso quando a luz não for simples. E em vez de se elevar em direção ao céu, ela baixa-se para a terra, tornando o coração duplo. Produz-se então verdadeira escuridão. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? 121. Se acontecer que a intenção do coração que te faz agir conscientemente estiver manchada pelo apego às coisas efêmeras da vida, com maior razão esta tua ação, de resultado incerto, estará impura e tenebrosa. Também se alguém tirar proveito do que tenhas feito com tua intenção ambígua, serás julgado pela intenção, e não pelo resultado mais ou menos proveitoso dela. 142. Os dois senhores, Deus e o dinheiro. As palavras ninguém pode servir a dois senhores. Aplicam-se também a 47 intenção. Pois o senhor explica seu pensamento, acrescentando, com efeito, ou odiará 122, um e amará outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará ao segundo. Meditemos suas palavras com cuidado. Ele mesmo declara quem são esses dois senhores. Continuando. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Emprega que o evangelho a palavra hebraica mamunai, nome que os hebreus dão às riquezas. Igual sentido tem essa palavra na língua púnica, pois significa lucro. Servir a mamun é servir aquele cuja perversidade o faz colocar-se à frente das coisas da terra. Foi designado pelo senhor, o príncipe do mundo. 123. Portanto, ou odiará um, isto é, o dinheiro, e amará outro, isto é, Deus, ou se apegará ao primeiro e desprezará ao segundo. Com efeito, todo aquele que é escravo das riquezas se submete a amo duro e malévolo. Pois, escravizado pela cupidez, está submetido à escravidão do demônio, sem que o ame. Porém, pois quem pode amar o demônio, contudo, tem de se submeter a ele. Assim acontece, por exemplo, com o homem hospedado em um grande palácio, que se liga a uma escrava de lá. Sofre por causa dessa paixão uma dura escravidão, ainda que não tenha nenhuma afeição pelo dono do palácio, cuja escrava ama. 143. A opção necessária o desprezará ao segundo. O senhor não diz, odiará. Pois talvez ninguém, em consciência, possa odiar a Deus. 124. Alguém, porém, poderá não ter para com ele a devida consideração, isto é, não o temer bastante. Como se estivesse plenamente seguro de sua bondade ampará-lo. O Espírito Santo convida-nos a deixar essa falsa segurança. Dizendo por um profeta. Filho, não amontoes pecados sobre pecados. E não digas. A misericórdia do senhor é grande. 125. E ainda, ignoras que a benignidade de Deus te convida à penitência. 126. Pois haverá algum ser mais misericordioso do que aquele que perdoa a todos os pecadores que se convertem e que nutre o ramo selvagem com a seiva da oliveira. Mas também que severidade maior pode haver do que essa de não poupar os ramos naturais. Mas os cortar por causa de sua incredulidade. 127. Quem quer amar a Deus e fugir de tudo o que o ofende, saiba que não pode servir a dois senhores. Deve desprender-se e purificar seu coração de toda duplicidade. Só assim terá sentimentos dignos de Deus e o procurará na simplicidade de seu coração. 128. 48. 144. Confiança em Deus. Por isso vos digo. Não vos preocupeis com a vossa vida. Quanto ao que há vez de comer, nem com o vosso corpo. Quanto ao que há vez de vestir. 129. O Senhor não quer que nosso coração se divida na procura do supérfluo, sequer do necessário. Nem que nossa intenção se desvie de seu verdadeiro fim. Ainda que pareçamos agir por motivo de misericórdia. Isto é, quando queremos ser vistos como dedicados aos outros. Mas, na realidade, procurando aí a nossa própria vantagem, e não o bem alheio. Não nos julguemos tão pouco inocentes. Por não pretendermos o supérfluo, mas somente o necessário. O Senhor admoesta-nos que recordemos que Deus, ao nos criar e formar, dando-nos alma e corpo, deu-nos muito mais do que o alimento e a roupa. Nesse cuidado, Ele não quer que nosso coração perca a sua retidão e se divida. Pois diz, não é a vida mais do que o alimento. Tudo a fim de que entendais que aquele que vos deu a vida vos dará muito mais facilmente o alimento. Não é o coração mais do que a roupa. Portanto, o corpo vale muito mais do que a veste. Igualmente, é preciso compreender que aquele que deu o corpo vos dará bem mais facilmente com o que o vestir. 49 Indagar, nesta passagem, que relação possa existir entre o alimento e 50 Acostuma-se a alma, visto que o alimento é material, e a alma, espiritual. Mas deve-se entender que é que está empregada a palavra alma para designar esta vida da qual o alimento material é o sustento. Em sentido semelhante está dito em outro lugar. Quem ama sua vida perde. 130 Se a alma aí não significasse a vida presente, a qual é preciso sacrificar para se adquirir o reino de Deus, como fizeram os mártires de maneira tão evidente, haveria contradição com aquela outra passagem que diz, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinará sua vida. 131 145 Os pássaros do céu olharem as aves do céu, não se meiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas. 132 O que quer dizer, vós valeis muito mais do que elas. Com efeito, um ser racional como o homem está colocado na ordem da natureza, em grau muito mais elevado do que os seres privados de razão, como as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode aumentar, por pouco que seja, a sua estatura. 133 E com a roupa, por que andais preocupados? 134 Aquele que tem o poder de fazer crescer o vosso corpo até a estatura atual velará também para vesti-lo. Não é vossa vontade nem vosso esforço que fazem crescer vosso corpo. Podeis vos esforçar para aumentar um côvado que seja, mas em vão. Deixai, pois, o cuidado de vos dar as vestes àquele que deu a estatura que possuís. 51 146 Os lírios dos campos faltava ser-nos dado também um exemplo sobre as vestes. Assim como havia sido feito em relação ao alimento. Por esse motivo, o Senhor prossegue, dizendo, Aprendei dos lírios dos campos como crescem, e não se matam de trabalhar nem fio. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em todo seu esplendor, se vestiu assim como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno. Não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé. 52 135 Esses exemplos não devem ser tomados como simples alegoria. Tampouco devemos investigar o que significam as aves do céu e os lírios dos campos. Essas comparações emprestadas a criaturas inferiores possuem como finalidade fazer-nos compreender verdades de ordem mais elevada. Acontece o mesmo com o exemplo daquele juiz iníquo que não temia a Deus, nem tinha respeito para com os outros. 136 Apesar disso, cedeu as contínuas pressões de uma viúva. Não por sentimento de compaixão pela humanidade, mas para se desembaraçar de suas impertinências. Pois esse juiz iníquo de modo algum pode representar a Deus, sequer de forma alegórica. Contudo, o Senhor quis que daí deduzíssemos a grande solicitude que tem Deus para conosco. Ele que é bom e justo, visto que um homem injusto demonstrou atenção para com quem o cansava com suas reclamações. Ainda que fazendo para livrar-se desse aborrecimento e insistência. 147 A prioridade na busca do reino por isso, não andeis preocupados, dizendo, que comeremos, ou que vestiremos. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. 137 O Senhor manifesta-nos aqui, bem claramente, que não devemos buscar o alimento e a roupa como se fossem os nossos principais bens, a ponto de nos esforçar unicamente em vista deles. Na verdade, eles não são muito necessários. Mas na sentença seguinte o Senhor declara a diferença existente entre os bens que devem ser objeto de nossos desejos e o necessário que é preciso receber. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em consequência, o reino de Deus e sua justiça são os nossos verdadeiros bens, os quais devemos buscar e neles colocar a finalidade de tudo o que empreendemos. Mas como é preciso lutar para chegar àquele reino? E há coisas indispensáveis para a vida neste mundo. O Senhor diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Dizendo que se busque o reino como prioridade, indica a ele que o restante deve lhe estar subordinado não na ordem do tempo, mas na da estima. O reino de Deus deve ser buscado como nosso bem próprio, e as coisas da terra como uma necessidade da vida, em vista do verdadeiro bem. 53-148 Viver para evangelizar Sendo assim, não devemos evangelizar para comer, mas comer para evangelizar. Porque, se evangelizamos para comer, manifestamos menos apresso pelo evangelho do que pelo alimento. Desse modo, seria o comer o nosso bem, e a pregação do evangelho, uma simples necessidade. O apóstolo Paulo reprova isso quando diz que teria na verdade direito a usar da permissão concedida pelo Senhor àqueles que anunciam o evangelho para dele viver. 138 O que significa, tirar do evangelho as coisas necessárias para a vida. Entretanto, ele não fez uso desse direito. E eram muitos os que buscavam a ocasião de se valer e negociar o evangelho. Desejando cortar com esse abuso, o apóstolo se submete ao trabalho com suas mãos para garantir o seu sustento. 139 Em alusão a isso, ele diz em outro lugar, o que faço? Continuarei a fazê-lo a fim de tirar todo o pretexto àqueles que procuram algum. 140 Ainda que, como os outros bons apóstolos, ele não tivesse vivido do evangelho conforme a permissão do Senhor. Nem por isso teria colocado nessa retribuição o fim de sua pregação. Antes, seu alimento havia de estar subordinado à pregação. O que quer dizer, como acima foi exposto, que ele não evangelizava para ganhar o alimento e tudo mais que é necessário à vida. Mas que se servia dessas coisas para poder evangelizar, por amor e não por necessidade. O apóstolo mostra a sua reprovação dizendo ainda, Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo. E aqueles que serviam ao altar têm parte do que é oferecido sobre o altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. De minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. 141 Palavras que indicam ter sido essa situação permitida e não ordenada pelo Senhor. Caso contrário, Paulo teria sido culpado de desobediência a um preceito expresso. Prossegue dizendo, Nem escrevo estas coisas no intento de reclamá-las em meu favor. Antes morrer que, não, ninguém me arrebatará esse título de glória. 142 Disse isso porque tinha decidido ganhar seu sustento com o trabalho de suas mãos. Para tirar todo o pretexto àqueles que buscavam uma ocasião para negociar com o evangelho. Continua o apóstolo, Anunciar o evangelho não é título de glória para mim. Isto é, caso eu evangelizasse para obter essas coisas e pusesse a finalidade da pregação na comida, na bebida e na roupa. Mas por qual motivo? Então, não era motivo de glória para ele o anunciar o evangelho. É antes uma necessidade que se me impõe. O que significa? A razão de evangelizar não é para ter com o que viver ou para adquirir ou tirar algum proveito temporal da pregação das verdades eternas. Se assim fosse, não anunciaria o evangelho por amor, mas por necessidade. E acrescenta, aí de mim, se eu não anunciar o evangelho. 143 Mas como anunciar o evangelho? Por certo, buscando sua recompensa no mesmo evangelho no reino de Deus. Poder-se-á assim evangelizar, não forçado pelas necessidades, mas por ato de livre escolha. 154 O apóstolo finaliza toda essa passagem afirmando, se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito ao salário. Mas já que o faço por imposição, desempenho o encargo que me foi confiado. 144 O que quer dizer? Se eu anunciar o evangelho obrigado, levado pela carência daquelas coisas necessárias à vida, serão outros os que receberão por mim o prêmio do evangelho. Pois com minha pregação chegarão ao amor do evangelho. E eu não o receberia, pois não teria amado o evangelho por ele mesmo, mas sim pelos benefícios a serem auferidos. Isto é, as vantagens temporais. E seria um mal alguém anunciar o evangelho não com espírito filial, mas como servo incumbido de administrar o bem alheio, sem receber nada além do alimento. Isso não seria a participação do reino de Deus, mas apenas dons exteriores destinados ao sustento da misera condição desta vida presente. Em outra passagem, contudo, o apóstolo denomina o evangelizador de dispensador. 145 Com efeito, um servo elevado à dignidade de filho adotivo pode muito bem dispensar a seus semelhantes o bem que recebeu na qualidade de coerdeiro. Mas ao dizer aqui, mas já que o faço por imposição, desempenho o encargo que me foi confiado. 146 Ele quer designar um dispensador distribuindo o bem alheio sem nada receber de recompensa para si mesmo. Refeito Todo objeto que é buscado em vista de outro, indubitavelmente, é 55 com inferior àquele ao qual se busca com prioridade. Portanto, a superioridade está no fim, e não no meio. Daí que, se nós buscamos o evangelho e o reino de Deus por causa do alimento, damos a isso a prioridade sobre o reino. De modo que, se não necessitássemos do alimento, não o buscaríamos. Isso seria buscar primeiramente o que é secundário, dar a preferência às necessidades temporais e pôr em segundo plano o reino. Mas se, ao contrário, o motivo da busca de alimento é para obter o reino dos céus, cumprimos o preceito que diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 147 Tudo vos será dado em acréscimo na verdade, se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isto é, se ordenamos para esse fim todas as outras coisas. Não devemos temer que nos falte o necessário nesta vida para chegarmos ao reino de Deus. Pois já foi dito, o vosso Pai Celeste sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. 148 Em razão disso, após ter afirmado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor não acrescenta buscar em seguida as outras coisas, já que elas são indispensáveis à vida presente, mas completa, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 149 Havereis de as obter-se as buscardes sem impedimento, isto é, se eu buscá-los vós não vos afastardes da única meta, nem vos propuserdes outros fins, de modo a buscardes o reino de Deus por ele mesmo, e as coisas necessárias pelo reino de Deus. Dessa maneira, elas não vos são de faltar, porque não podeis servir a dois senhores. 149 E a dois senhores se propõe servir aqueles que buscam o reino dos céus como bem precioso, mas juntamente com os bens da terra. Ora, ninguém pode ter um olho simples, nem servir a um só Senhor e a Deus, a não ser que todas as demais coisas, mesmo as indispensáveis à vida, estejam dirigidas para o único fim, o reino de Deus. Assim como todo soldado recebe sua ração e seu soldo, desse mesmo modo todos os que evangelizam recebem seu alimento e sua roupa. 150 Acontece, porém, que nem todos os soldados lutam pelo interesse do Estado. Há entre eles muitos que o fazem só pelo salário que recebem. Assim, também, nem todos os ministros de Deus visam o bem da igreja no desempenho de seu ministério. Há entre eles os que buscam vantagens temporais, como subsistência e soldo, ou ainda se propõem outras finalidades. Ora, repetimos, não podeis servir a dois senhores. Em consequência, devemos fazer o bem a todos, com o coração simples, em vista somente do reino dos céus, e não visar nosso interesse e recompensa temporal, nem a isso somente, nem juntamente com o reino dos céus. O Senhor designou todas essas recompensas temporais com a palavra, Crastino, 151, dizendo, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. 152 O amanhã situa-se no tempo, onde o porvir sucede-se ao passado. Vejamos além do tempo, a eternidade. Logo, quando fizermos alguma boa obra, não nos proponhamos coisas temporais, mas eternas. Nesse caso, nossa ação será boa e perfeita, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, diz o Senhor. Isso significa, tomar o alimento, a bebida e a roupa, a seu tempo, isto é, quando a necessidade se fizer sentir. Todas essas coisas serão obtidas, pois nosso Pai sabe que delas necessitamos. E prossegue o Senhor dizendo, a cada dia basta o seu mal, 153, porque a necessidade mesmo de se alimentar é algo de indispensável. Julgo que por isso ele deu a essa necessidade o nome de mal. Para nós é como um castigo, faz, com efeito, parte dessa fragilidade que merecemos pelo pecado. 154 Não torneis essa nossa pena ainda mais pesada. Já é bastante padecermos a servidão de nossas limitações. Não procuremos 56 151 Compensá-la com o serviço de Deus. 152 A legitimidade do cuidado cotidiano nessa matéria. Devemos tomar muito cuidado para não julgarmos como tendo desobedecido ao preceito divino. O servo de Deus que se inquieta com o dia de amanhã, ao procurar prover-se do necessário para si e para os que lhe estão confiados. 57 155 Porque o próprio Senhor, a quem, entretanto, os anjos serviam. 156 Para não dar ocasião de escândalos, ao constatarem que seus servidores procuravam as coisas necessárias para a vida. Dignou-se ter uma bolsa com dinheiro, de onde pudessem tirar o que fosse preciso. Essa bolsa, diz o Evangelho, tinha ajudas como responsável e como ladrão. 157 Do mesmo modo, pode-se pensar que o apóstolo Paulo preocupava-se com o dia de amanhã quando escreveu, quanto à coleta em favor dos santos. Segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Desse modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei, munidos de cartas, aqueles que tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. E, se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, pois hei de atravessar a Macedônia. É possível que eu me demore convosco e o mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver-vos apenas de passagem. Espero ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Entre mentes, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. 158 Igualmente, está escrito nos atos dos apóstolos que os fiéis procuravam viveres para o futuro, em previsão de uma fome iminente. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, sob a ação do Espírito, pôs-se a anunciar que viria uma grande fome em todo o mundo. Veio ela, de fato, no reinado de Cláudio. Os discípulos decidiram então enviar, cada um conforme as suas posses, auxílios aos irmãos que moravam na Judeia. Assim fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. 159 E lemos ainda no mesmo livro dos atos que, estando o apóstolo Paulo Prestes a partir em viagem, as provisões a ele oferecidas para o percurso não foram somente para um único dia. 160 Ele mesmo escreve, numa de suas epístolas, o que furtava não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha que partilhar com o que tiver necessidade. 161 É verdade que alguns, por não compreenderem o sentido das palavras, julgam haver aí uma transgressão daquele preceito do Senhor. Olhai as aves do céu, não se meiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não se matam de trabalhar e fiar. 162 Já que o apóstolo mandou aos fiéis que trabalhassem com suas próprias mãos, de modo a ter com que subsistir e também auxiliar os outros. 163 153 Muitas vezes, ele diz de si mesmo que trabalhou com suas mãos de dia e de noite a fim de não pesar sobre ninguém. 164 E está escrito ainda nos atos dos apóstolos que ele foi morar com a Aquila, porque ambos eram do mesmo ofício e assim podiam trabalhar juntos e ganhar com o que viver. 165 Paulo não parece ter imitado as aves do céu, nem os lírios dos campos. Por essas várias passagens das escrituras e muitas outras do mesmo gênero, vê-se com suficiente clareza que nosso Senhor não desaprovou o esforço de se procurarem recursos ou socorros com os meios humanos. Reprovou, sim, o fato de servirem a Deus para obter tais vantagens temporais. 154 Nós nos glumaríamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 158 166 Na relação feita pelo apóstolo das tribulações e sofrimentos, ele não só mencionou as prisões, os naufrágios e muitos outros males desse gênero, mas também a fome, a sede, o frio e a nudez que padeceu. 167 Ao ler tais coisas, não imaginemos que lhe faltaram as promessas do Senhor a ponto de passar fome, sede e nudez, quando buscava o reino de Deus e sua justiça. Pois disse-nos o Senhor, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 168 Aquele médico, a quem nós nos entregamos totalmente e de quem temos as promessas para a vida presente e futura, sabe quando nos há de conceder ou retirar esses bens, conforme julga-nos ser conveniente. Ele nos governa e dirige nesta vida, consolando-nos e exercitando-nos, em vista de nos estabelecer e confirmar no eterno descanso. Quando um homem retira o alimento a seu animal de carga, por isso cessa de cuidar dele ou, antes, não age desse modo para curá-lo mais depressa. 155 Não julgar Não se pode saber com que intenção procura alguém os meios de subsistência para esta vida, ou os coloca em reserva quando tais recursos não lhes são necessários no momento. Pode ser que o tenha feito movido por coração simples e puro, ou talvez com duplicidade de coração. Com razão, pois, o Senhor acrescentou, não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. 169 Nessa passagem, julgo que o Senhor manda-nos simplesmente interpretar no melhor sentido possível aqueles atos em que nos é duvidosa a intenção com que foi executada a ação. Quando o Senhor diz pelos seus frutos nos conhecereis. 170 Essas palavras aplicam-se às ações cujo objetivo é manifesto. Não poderiam ter sido feitos com boa intenção. Por exemplo, os delitos contra o pudor, as blasfêmias, os roubos, a embriaguez e outros vícios semelhantes. Sobre eles podemos julgar. Na opinião do apóstolo, acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? 171 Quanto à natureza dos alimentos a serem consumidos. Cada um com intenção reta. Coração sincero e sem vício de concupiscência. Pode usar indiferentemente de tudo o que é próprio homem. O mesmo apóstolo não quer que aqueles que comem carne e bebem vinho sejam julgados por quem se abstém dessa espécie de alimento. Diz aos romanos. Quem come não despreze aquele que não come. E aquele que não come não condena aquele que come. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o ser valheio? Que ele fique em pé ou caia. Isso é lá com seu patrão. 172 Esses cristãos de Roma queriam, pois, simples homens que eram, julgar ações dessa natureza, que talvez procedessem de reta intenção. Elevado e simples. Ou também de intenção condenável. Além disso, queriam proferir sentenças sobre as disposições secretas do coração. Ora, acerca dessa questão só Deus se reserva o julgamento. 59 e 156 Tudo será desvendado por Deus a essa recomendação relaciona-se o que diz o apóstolo em outra passagem. Por conseguinte, não julgueis prematuramente. Antes que venha o Senhor. Ele porá as claras do que está oculto nas trevas. E manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe é devido. 173 Assim, existem certas ações ambíguas, das quais ignoramos com que intenção foram feitas. Elas podem proceder de boa ou de má intenção. Seria temerário julgá-las e, mais ainda, condená-las. Virá o tempo em que serão julgadas. Quando o Senhor puser as claras do que está oculto nas trevas. O mesmo apóstolo diz também em outro lugar. Existem homens cujos pecados são evidentes, antes mesmo do juízo. Ao passo que os de outros, só os são após. 174 Chama de pecados evidentes aquelas ações cuja intenção é manifesta. Esses pecados precedem ao julgamento. Isto é, não será temerário o juízo que se fizer sobre eles. Os pecados que aparecerão após o julgamento são os ocultos que serão manifestos claramente, só a seu tempo. Será assim também com as boas obras. Diz ainda o apóstolo, do mesmo modo, as boas obras são evidentes, e as outras, não se podem manter ocultas. 175 Limitemos-nos a julgar o que é evidente e deixemos de julgar o que está oculto, deixando-o a Deus. Pois as ações, boas ou más, não poderão ficar ocultas. Dia virá em que serão desvendadas. 60 157 O juízo temerário a ser evitado Duas são as circunstâncias em que devemos evitar os julgamentos temerários. Quando nos é desconhecida a intenção com que alguma coisa é feita, e quando ignoramos aonde chegará aquele que agora nos parece ser bom ou mal. Assim, por exemplo, se um homem, queixando-se vivamente de dor de estômago, se dispensa de jejuar, e tu, não dando crédito ao que ele diz, atribuís essa opção ao vício da gula, julgas temerariamente. Do mesmo modo, acontecerá se admitires que sua gula e embriaguez são coisas manifestas, mas ao repreendê-lo, o consideras incorrigível e incapaz de melhorar. Ainda aí fazes juízo temerário. Não condenemos, pois, os atos dos quais ignoramos a intenção com que foram feitos. Nem repreendamos aqueles que manifestamente agem mal, desesperando-nos da emenda do pecador. Evitaremos dessa maneira o juízo do Senhor. Não julgueis para não ser desjulgados. 61 Alguém poderá estranhar estas palavras, pois como julgamento com 62 Entretanto, que julgais sereis julgado, e com a medida com que medis sereis medidos. 176 No caso de julgarmos temerariamente, virá Deus a nos julgar dessa mesma maneira? Ou acaso, se nós medirmos com uma medida injusta, usará Deus também uma medida injusta para conosco? Creio que a palavra medida deve significar aqui o mesmo que julgamento. De modo algum Deus poderá julgar temerariamente, nem medir alguém com medida injusta. Essas palavras querem dizer que a temeridade com que julgades o próximo, culpando-o, vos será necessariamente matéria de castigo. A menos que alguém imagine que a injustiça cause dano só naquele contra quem se dirige, mas mal algum naquele de quem ela procede. Ao contrário, a injustiça, muitas vezes, não causa mal algum naquele que sofre a injúria, mas necessariamente naquele que a comete. Assim, por exemplo, que mal causou aos mártires a injustiça dos perseguidores, mas prejudicou, e muito, aos mesmos perseguidores. Porque, ainda que alguns deles se tenham convertido, sua maldade os cegava durante o tempo em que exerciam a perseguição. Igualmente, de modo geral, o juízo temerário é inofensivo àqueles contra quem se dirige, mas a mesma temeridade certamente é funesta a seu autor. Nesse mesmo sentido, penso poder interpretar as seguintes palavras. Todos os que pegam a espada, por ela perecerão. 177. Quantos feriram com a espada, entretanto não morreram pela espada, como não morreu mesmo Pedro. Mas talvez alguém possa imaginar que esse apóstolo se livrou de tal castigo graças ao perdão de seus pecados. Mas nada de mais absurdo do que considerar pior a pena de morte pela espada, pela qual Pedro não morreu, do que o suplício da cruz, com o qual o fizeram padecer. Mas o que dizer dos ladrões crucificados com o Senhor? Pois um mereceu o perdão e foi crucificado ainda assim, e o outro não. 178. Acaso esses dois ladrões haviam crucificado a todos os quais haviam assassinado? E por esse motivo mereceram padecer o mesmo suplício? Seria ridículo pensar assim, que significam, pois, estas palavras. Todos os que pegam a espada, pela espada perecerão, a não ser que cada um morre do pecado que cometeu. 158. A trave e o cisco no olho O Senhor admoesta-nos nesta passagem que nos acautelemos contra o juízo temerário e injusto. Ele quer que façamos todas as coisas com coração simples, visando a Deus somente. Como nos é desconhecida a intenção de muitas ações, seria temerário julgá-las. Aqueles que mais repreendem os outros são os que preferem censurar e condenar o próximo, mais do que corrigir-se e emendar-se. Isso denota orgulho e mesquinhez. Com razão, pois, o Senhor acrescenta, porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. 179. Assim, pode acontecer no caso de um homem que, ao pecar por cólera, é repreendido com ódio por ti. Há tanta distância entre a raiva e o ódio como entre o cisco e a trave. 180. O ódio, com efeito, é a ira enraizada, que recebe reforço pela duração prolongada. Daí a razão de ser chamada trave. Pode acontecer que tu te zangues com alguém ao querer que ele se corrija. Contudo, se o odeias, a correção dele será impossível. 63. O Senhor dizendo, ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me. 64. Prossegue tirar o cisco de teu olho. Quando tu mesmo tens uma trave no teu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. 181. O que significa? Dissipa primeiramente o ódio de tua alma. Depois poderás trabalhar na correção daquele a quem amas. Com razão, é chamado hipócrita quem não procede desse modo. Pois é função própria dos homens justos e benévolos repreender os vícios. Ao querer agir na reprimenda dos outros, os maus usurpam um papel que não lhes pertence. Assemelham-se aos comediantes que ocultam sob uma máscara a própria identidade e, graças a isso, tentam parecer o que não são na realidade. Sob o nome de hipócritas, portanto, são designados a que os homens farsantes. Realmente é terrível e molesto esse tipo de comediantes, que por ódio ou inveja denunciam os vícios alheios, para com isso mostrarem-se como sábios conselheiros. Portanto, devemos proceder com piedade e prudência, de modo que nos examinemos primeiramente quando a necessidade nos obrigar a repreender ou corrigir alguém. Perguntemos-nos se aquele vício apontado não é de tal natureza que nunca tivemos, ou se é dos que já nos libertamos. Também se nunca o cometemos, pensemos que somos humanos e podemos vir a cometê-lo. Caso o tenhamos tido no passado, e agora nos sentimos livres dele, suscitemos a consciência de nossa fragilidade, para que a indulgência, e não o ódio, nos dite a censura ou a correção. Nossa repreensão seja de proveito para a emenda do culpado, e não aconteça que com ela outro se perverta ainda mais, pois o resultado é incerto. Entretanto, precisamos estar seguros da sinceridade de nossos olhos, isto é, da retidão de nossa intenção. Se, refletindo, encontramos em nós mesmos defeito idêntico ao que nos dispunhamos repreender no outro, não repreendamos, nem corrijamos. Choremos antes com o culpado e convidamos-no a não aceder às nossas admoestações, mas a empreender juntamente conosco o esforço de emenda. 159. O discernimento dizia o apóstolo, ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei traço, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos. 182. Certamente, ao falar assim, o apóstolo não o fazia por dissimulação, como pretenderam alguns que queriam cobrir sua detestável hipocrisia sob a autoridade de tal modelo. Mas ele assim agia por caridade, com a qual olhava como própria a fraqueza daquele a quem desejava socorrer. É o que o próprio Paulo começa por dizer. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 183. E para nos fazer compreender que a caridade, e não a dissimulação, o fazia compadecer-se dos homens fracos, como todos nós o somos. Diz em outra passagem, vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. 65-184. Tal propósito não pode suceder, a menos que cada um considere como própria a enfermidade do próximo e suporte com paciência até que dela se livre a pessoa de quem espera a cura. 160 resoluções finais em consequência. Raras vezes havemos de aplicar repreensões e somente o faremos por grave necessidade. E isso de tal modo que nelas não busquemos nosso interesse próprio, mas o serviço de Deus, visto que Deus unicamente é o nosso fim último. Assim, que nada façamos com o coração duplo, o que significa, retiremos de nosso olho a trave da inveja, da malícia e da hipocrisia, antes de procurar retirar o cisco do olho de nosso irmão. Veremos, então, com os olhos de pomba. 185. Os da esposa de Cristo. A igreja agumariosa. 186. Que Deus escolheu para si, sem manchas nem rugas, isto é, puro e simples. 186. 187. 161. Dizer sempre a verdade em qualquer ocasião. Algumas pessoas, desejosas de obedecer aos preceitos de Deus, podem interpretar mal a palavra. Simplicidade e imaginar que haverá igualmente culpa em afirmar falsidades como em ocultar, por vezes, uma verdade. Por aí serão levados a revelar a certas pessoas verdades que elas não poderiam suportar. Desse modo, causar-lhes um dano maior do que se essas verdades fossem guardadas em perpétuo silêncio. Foi para obviar a esse erro que o Senhor teve cuidado de acrescentar. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. 188. O mesmo Senhor jamais mentiu em coisa alguma. Manifestou, contudo, ter ocultado certas verdades. Ao dizer, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. 189. E o apóstolo Paulo também diz, quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. 190. 67. 162. A profanação do que é santo a respeito desse preceito que nos proíbe dar o que é santo aos cães e atirar as nossas pérolas aos porcos, precisamos examinar com atenção o que se entende por coisas santas e igualmente por pérolas, cães e porcos. É santo aquilo que não se pode violar, profanar ou corromper, sem cometer crime. A vontade torna-se culpada dessa tentativa sacrílega, ainda que a coisa santa fique ela mesma inviolável e incorruptível, por sua natureza. As pérolas são os bens espirituais que é preciso ter em autoestima. Como elas se encontram naturalmente em lugar oculto, devem ser tiradas como das profundezas do mar. Só são achadas ao quebrar a concha da alegoria que as esconde. Assim, pode-se pensar que a coisa santa e a pérola designam aqui uma só e mesma realidade. É coisa santa porque não pode ser profanada e é pérola porque não deve ser menosprezada. Ora, os homens tentam corromper aquilo que não querem deixar íntegro e desprezam o que consideram vil e abaixo de si mesmos. Por essa razão, é dito que é pisoteado tudo aquilo que se despreza. Como os cães lançam-se para despedaçar e não deixam nada inteiro daquilo que agarram, diz o Senhor. Não deis aos cães o que é santo, ainda que a coisa santa não possa ser corrompida nem despedaçada, continuando sempre íntegra e inviolável. Entretanto, é preciso considerar a intenção dos que se opõem com inimizade encarniçada para aniquilar a verdade, como se tal fosse possível. Quanto aos porcos, ainda que não despedacem com os dentes, como os cães, contudo sujam, pisoteando tudo o que encontram. Por isso, prossegue o Senhor. Nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra a vós, vos estraçalhem. Logo, sem incongruência, cremos que se pode denominar cães aos opositores da verdade, e porcos aos que a desprezam. 68. Voltando-se contra a vós, vos estraçalhem. É para se notar que não está dito que 69 e, eles estraçalham as próprias pérolas, mas sim a vós. Porque pisando as pérolas, ainda que se voltem para ouvir alguma verdade, é, contudo, a pessoa que atirou as pérolas que eles querem destruir. Realmente, será difícil encontrar algo que possa ser agradável àqueles que pisoteiam as pérolas. Eles desapreciam as verdades divinas que foram descobertas com grande trabalho e sacrifício. Eu não vejo como possa alguém instruir a tais homens, sem se deixar levar à indignação e ao pesar. Ambos, o cão e o porco, são animais impuros. Portanto, quando se há de evitar revelar alguma coisa àqueles que não estão em condições de compreender, é melhor obrigá-los a buscar o que lhes está oculto do que expor ao desprezo o que lhes é manifesto. Com efeito, por qual motivo recusariam realidades evidentes importantes, a não ser por ódio e desprezo? Devido a esse ódio, eles se assemelham aos cães. E devido ao desprezo, aos porcos, toda impureza procede do apego às coisas efêmeras, isto é, ao amor às coisas deste 163 mundo, ao qual nos é mandado renunciar, para que possamos permanecer puros. Quem deseja ter o coração puro e simples não se deve julgar culpado por ocultar alguma coisa a alguém incapaz de compreender. Entretanto, por isso, não se há de julgar ser permitido mentir. Ao ocultar o que é verdadeiro, não se segue que se diga mentira. 191. Logo, é necessário trabalhar primeiramente para retirar os obstáculos que impedem ao irmão a compreensão da verdade. E se esses obstáculos vêm de alguém manchado pelo picado, é preciso procurar purificá-lo, quanto pudermos, por nossas palavras e obras. Próprio nosso Senhor ensinou certas verdades que muitos de seus ouvintes não se tentam ou quiseram aceitar, ou por oposição ou por desprezo. Não havemos de pensar, por aí, que ele dava as coisas santas aos cães, nem que atirava as pérolas aos porcos. Ele se dirigia não àqueles de seus ouvintes que eram incapazes de compreendê-lo, mas àqueles que o podiam entender. A impermeabilidade dos primeiros não era motivo para que os últimos fossem negligenciados. Se certos elementos queriam tentá-lo, fazendo-lhe perguntas, ele lhes respondia, de tal modo que ninguém podia contradizê-lo. Na verdade, esses tais destilavam veneno, em vez de se nutrirem com o alimento que lhes era proporcionado. Outros, contudo, que ali se encontravam, bem dispostos, tinham ocasião de ouvir muitas coisas proveitosas. Digo isso para que, caso alguém não puder responder a uma questão, não venha se desculpar dizendo que não convém dar coisas santas aos cães, nem atirar pérolas aos porcos. Aquele que puder responder, responda. Ao menos em consideração pelos que ficariam tentados de perder a esperança, imaginando que a questão proposta seja insolúvel. Isso no caso de se tratar de verdades úteis e que fazem parte da doutrina da salvação. As pessoas ociosas costumam apresentar muitas questões supérfluas, inúteis, vãs e até nocivas. Todavia, convém responder-lhes alguma coisa. Mas devemos declarar-lhes a razão pela qual não convém apresentar tais questões. Enfim, ao se tratar de perguntas inúteis, é preciso responder aos que nos perguntam. Assim fez o Senhor quando os saduceus lhe perguntaram acerca de uma mulher que teve sete maridos, a qual deles ela pertenceria depois da ressurreição. Ele respondeu que na ressurreição homem algum teria mulher, pois então não se casariam, mas seriam como os anjos do céu. 192. Por vezes, convém interrogar alguma outra coisa àquele que pergunta, a fim de que, ao responder, talvez a própria questão lhe fique esclarecida. Caso ele se nega a responder, não parecerá mal aos presentes que a pergunta feita fique sem resposta. Foi o que aconteceu com Jesus quando os fariseus lhe perguntaram, para tentá-lo, se deviam pagar tributo a César. Ele lhes perguntou também de quem era a imagem impressa na moeda apresentada, e por que responderam a questão dizendo ser a imagem de César. Eles mesmos, de certo modo, responderam o que haviam indagado. Dessa mesma resposta tirou o Senhor a conclusão e lhes disse, pois devolvei o que é de 164 César a César, e o que é de Deus a Deus. 193. Em outra ocasião, quando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo perguntaram-lhe com que a autoridade fazia aquelas coisas, fez-lhe uma pergunta acerca do batismo de João. E como não quiseram responder, porque viam que a resposta se voltaria contra eles, já que não ousavam falar mal de João por causa dos presentes, o Senhor respondeu, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 194. Isso pareceu muito justo a todos os presentes, visto que os príncipes e anciões disseram não saber o que conheciam perfeitamente, e não ousavam declarar. Realmente, era muito normal que, desejando uma resposta à sua questão, interrogassem primeiramente a si mesmos aquilo que queriam que lhes fosse respondido. Eles mesmos, por certo, teriam obtido a resposta desejada. Com efeito, haviam enviado sacerdotes e levitas a perguntar a João quem era ele. Ora, dito mais claramente, eles mesmos eram os enviados, os sacerdotes e levitas que pensavam ser João o Cristo. João o negou formalmente e prestou o testemunho do Senhor. 195. Se o tivessem querido confessá-lo, com esse testemunho eles mesmos se instruiriam para compreender com que a autoridade fazia Cristo aquelas coisas. Mas eles fingiram ignorá-lo e perguntaram para ter ocasião de caluniar o Senhor. 165. Eficácia de oração no momento em que o Senhor pediu não darem coisas santas aos cães e não atirarem pérolas aos porcos. Um ouvinte poderia apresentar-se e objetar de lhe estarem proibindo dar o que não possuía. Convicto de sua ignorância e fraqueza, diria. Quais são as coisas santas que não devo dar aos cães? Ou as pérolas que me são proibidas de atirar aos porcos? Não tenho consciência de possuir nada disso. Bem oportunamente, pois, o Senhor acrescentou. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca acha. E ao que bate se lhe abrirá. 196. A petição tem como objetivo obter a saúde e a força da alma, a fim de poder cumprir os mandamentos. A busca propõe-se descobrir a verdade. Pois a vida bem-aventurada consiste na ação e no conhecimento. Ora, a ação exige o livre exercício das forças da alma. E a contemplação deseja a manifestação clara da verdade das coisas. É preciso, pois, pedir uma coisa e procurar outra, a fim de se obter a primeira e encontrar a segunda. Contudo, nesta vida, o conhecimento é antes um itinerário que se deve seguir, mais do que a posse do próprio bem que se há de possuir. Só quando alguém tiver encontrado o verdadeiro caminho chegará a posse do bem, o qual, entretanto, só se abrirá a quem bater. 71. Esclarecer a distinção entre essas três proposições. Pedir, procurar e bater. 72. Para tomemos um exemplo. Suponhamos um homem enfermo dos pés e que não pode andar. Será necessária, em primeiro lugar, a cura de seu mal. Fortificar-se para que possa caminhar. Esse é o objetivo do preceito. Pedir. Mas de que lhe aproveitará poder andar e até correr, se se perderem caminhos extraviados? Portanto, é preciso também, em segundo lugar, encontrar o caminho que o levará à meta. Uma vez encontrado o caminho, porém, caso ele tenha chegado à casa onde se propõe a habitar, e encontrá-la fechada, de nada lhe servirá ter pedido para andar e ter chegado até lá, se não lhe abrirem. Eis por que o Senhor recomenda. Batei. 197. 166. Perseverar na oração com grande esperança nos deu e continua a nos dar aquele cujas promessas não enganam. Diz ele, com efeito, pois todo o que pede, recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. 198. É, portanto, indispensável a perseverança para obter o que pedimos, encontrar o que buscamos, e fazer com que nos abram quando batemos. O Senhor segue o mesmo procedimento que usou no exemplo das aves dos seus e dos lírios dos campos, para alimentar ali nossa esperança de que o sustento e a roupa não haveriam de nos faltar, e para elevar nosso espírito das realidades cotidianas às realidades mais altas. De modo semelhante diz agora, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou quem lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. 199. Como podem os maus dar boas dádivas? São chamados aqui de maus os que ainda se mostram amantes deste mundo, como os pecadores. Contudo, as coisas que eles concedem, consideram boas, conforme o próprio parecer, porque as julgam assim. Mas ainda que sejam coisas boas, na ordem natural, são bens efêmeros, e partilham as fraquezas desta vida. E ainda que sejam boas, são dadas por pessoa má, e não lhe pertencem de fato. Pois como diz o Salmo, do Senhor é a terra, e tudo o que ela encerra. 200. Ele que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que neles há. 201. Logo, com quanta confiança devemos esperar que Deus nos conceda os bens que lhe pedimos. Ele que não se pode enganar dando-nos uma coisa por outra. Posto que nós também, que somos maus, sabemos dar o que nos pedem. Não enganamos a nossos filhos, mas qualquer bem que lhes dermos não é bem nosso. Mas vem de Deus. 73-167 A regra de ouro, a retidão de conduta, danos a coragem e a força para insetarmos o caminho em direção da sabedoria. Leva-nos à pureza e à simplicidade do coração. O Senhor assim termina o que estava desenvolvendo. Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam de bem, fazeio vós a eles. Porque isto é lei e os profetas. 202. Lê-se nos exemplares gregos. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Penso que textos latinos acrescentaram a expressão de bem para melhor explicitar o pensamento. Poderiam autorizar-se dessa passagem para abunar uma ação condenável. Por exemplo, se alguém quisesse beber em excesso, até a embriaguez. Mas seria ridículo de se justificar por aí quem procurasse beber ou excitasse outrem a beber em excesso, até ficar bêbado. Para evitar essa interpretação e para maior clareza, foi acrescentada a expressão façam de bem. Se faltar nos exemplares gregos será bom completar. Mas quem se permitiria corrigir o texto grego? É preciso, pois, admitir que a recomendação está plena e completa, mesmo sem essa adição. A expressão tudo aquilo que quereis não deve ser tomada aqui em sentido ordinário e banal, mas em seu sentido forte. A vontade livre não concebe a não ser o bem. Quando se trata do mal, não se fala de vontade, mas de paixão. Não que a escritura aplique sempre as palavras em seu sentido próprio, mas quando é preciso ela as emprega assim, por ser impossível a compreensão de outro modo. 74-168 Toda a lei tudo aquilo que quereis que vos façam, fazeio vós a eles. Esse preceito parece se referir ao amor do próximo, e não ao amor de Deus. Ainda que em outro lugar o Senhor afirme, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 203 Se lhe houvesse dito, tudo aquilo que quereis que vos façam, fazeio vós também. Os dois mandamentos estariam reunidos nessa única fórmula. Com efeito, acrescentar-se é logo o que cada um quer ser amado de Deus e dos homens. Prescrever a alguém de fazer o que quer que lhe façam equivale a lhe prescrever de amar a Deus e ao próximo. Mas como o Senhor designa expressamente, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Parece que não deseja dizer mais do que, amarás a teu próximo como a ti mesmo. 204 É preciso também não passar por cima do que ele acrescenta. Isso é a lei e os profetas. Ao falar desses dois mandamentos, o Senhor não diz somente, eles contêm a lei e os profetas. Mas, toda a lei e os profetas, isto é, todas as profecias. Não anexando aqui nenhuma precisão, ele reserva um lugar especial a um outro mandamento, o do amor a Deus. Nesse momento, ele conclui os preceitos referentes à pureza do coração. Como nós corremos o risco de ter coração duplo, principalmente em relação aos que não podem ler dentro de nós, foi necessário esse conselho. Por certo, ninguém gosta de ser tratado com duplicidade de coração. Ora, para chegar a ter coração simples, é preciso evitar todo desejo de receber alguma recompensa temporal dos outros, e agir com aquela pureza de intenção que nós já analisamos longamente. Mais acima, ao falar sobre o olho simples, 75-169 Síntese da Explanação sobre a Pureza do Coração 205 O olho assim purificado, tendo-se tornado simples, será capaz de ver e contemplar a luz interior, pois esse olho é o do coração. Isso exige que se faça o bem não com a finalidade de agradar os homens, levados pela vonglória ou ostentação, mesmo se acontecer de sermos estimados por eles. Procurar unicamente a salvação dos irmãos e a glória de Deus. Também não visar os recursos necessários a esta vida terrena. O olho do coração acautele-se de não julgar com temeridade a intenção e a vontade dos outros, quando estas não estão manifestas com evidência. Enfim, dedicar-se aos outros com o desinteresse que cada um deseja receber, isto é, sem visar vantagem alguma temporal. Tal é o coração puro e simples com o qual é preciso procurar a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 206 76 177 Bem-aventurança Os pacíficos à porta estreita como são poucos os que conseguem atingir tal ideal. Começa o Senhor por falar sobre a busca e a posse da sabedoria, a árvore da vida. Para buscar e possuir, isto é, para contemplar a sabedoria, foi preparado o olho do coração por tudo o que já foi dito igualmente, para se poder descobrir o caminho apertado e a porta estreita. Assim prossegue ele, entrai pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz a vida. E poucos são os que o encontram. 207 Essas palavras não significam que o jugo do Senhor seja duro e seu fardo pesado, mas que raros são os que estão dispostos a se esforçar até o fim. Faltaliza fé naquele que clama. Vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 208 Observe-se que este sermão começou precisamente falando sobre os humildes e mansos de coração. 209 Numerosos são os que rejeitam e raros os que acolhem esse jugo tão suave e esse fardo tão leve. Eis porque o caminho que leva a vida torna-se apertado e estreita a porta que nos dá acesso a ela. 77 171 Os falsos profetas é preciso tomar cuidado contra aqueles que prometem a sabedoria e o conhecimento da verdade, a qual não possuem. Tais são os hereges. Geralmente, querem ser tomados pelo pequeno número dos que estão na verdade. O Senhor, porém, impede que sejam considerados como os poucos que encontraram a porta estreita e o caminho apertado. Pois acrescenta, guardai-vos dos falsos profetas, que veem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. 210 Esses últimos não enganam o olho simples que sabe reconhecer a árvore pelos seus frutos. Foi dito, com efeito, pelos seus frutos os reconhecereis. 211 Em seguida, o Senhor anexou comparações, por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cados. Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É pelos frutos, portanto, que os reconhecereis. 212 78 172 Pelos frutos os reconhecereis. O maior erro a ser evitado nessa matéria é o da Aquiles que pensam essas 79 árvores significarem duas naturezas. A de Deus e outra, que não é a de Deus. Nem vem 213 De Deus Eu já tenho tratado bastante sobre esse erro em outros livros. E se ainda não foi suficiente, eu o farei ainda. Agora, porém, mostrarei que esse erro não se pode apoiar na comparação dessas duas árvores. Primeiramente, por estar bem claro que o Senhor referiu-se aqui aos homens. Quem quer que lê as palavras precedentes e as seguintes não puderá se não se espantar da cegueira desses hereges. Fixam-se eles nestas palavras. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore má dá bons frutos. Por aí opinam que uma alma má e não pode se tornar boa. Nenhuma alma boa tornar-se má. Como se o Senhor tivesse dito. Uma árvore boa não pode chegar a ser má. Nenhuma árvore má chegar a ser boa. Ora, o que o texto diz é, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore má dar bons frutos. A árvore designa a alma, isto é, o próprio homem. Os frutos são as suas obras. Não pode, por conseguinte, o homem que é mau fazer obras boas. Nem o homem que é bom executar obras más. Portanto, se o homem mal quiser agir bem, é preciso que primeiramente se torne bom. Isto é o que o Senhor expressa em outro lugar. De modo mais claro, dizendo, ou bem plantais uma árvore boa, ou plantais uma má. 214, ora, se essas duas árvores significassem as duas naturezas de que falam esses hereges, não seria dito, plantai. 215, pois quem entre os homens pode criar uma natureza. Além do mais, depois de ter feito a limensão das duas árvores, o Senhor acrescentou, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas se sois maus? 216, logo, enquanto alguém é mau, não pode produzir bons frutos. Se produzisse bons frutos, já não seria mau. Assim, pois, pode-se dizer com muita verdade. É impossível a neve ser quente, porque a partir do momento em que começa a esquentar, já não é neve, mas água. Pode acontecer que a neve já não seja neve, mas nunca poderá ser que a neve seja quente. Do mesmo modo, talvez aquele que foi mau já não seja, não pode, porém, ser que um homem mal faça o bem. Ainda que alguma vez o homem mal realize alguma coisa de útil, nesse caso não é a ele que o atribuímos, mas a ação da divina providência. Como está dito dos fariseus, portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. 217, eles ensinavam uma boa doutrina, mas isso servia aos que os escutavam e levavam à prática, mas não para eles mesmos. Diz o Senhor, os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. 218, portanto, por providência divina, pregando a lei de Deus, podiam fazer o bem a seus ouvintes, sem o fazer a si mesmos. De tais homens está dito em outro lugar, semearam trigo e colheram espinhos. 219, isso porque ensinavam o bem, e eles mesmos faziam o mal. Por conseguinte, aqueles que os escutavam e praticavam seus ensinamentos não colhiam uvas dos espinhos, mas através dos espinhos, colhiam as uvas da vinha. Como 173, se alguém metesse a mão através da seba e colhesse um cacho de uvas rodeado de espinhos. Esse cacho, evidentemente, não era fruto dos espinhos, mas da vinha. 174, as obras dos hipócritas, por certo, com muita razão, pode-se perguntar a que espécie de fruto quis o Senhor chamar-nos a atenção, para conhecermos a natureza da árvore. Muitos, com efeito, consideram como frutos o que é apenas a pele das ovelhas, e assim se deixam enganar pelos lobos. Tais sinais são, por exemplo, os jejuns, as orações e as esmolas. Obras essas que podem ser feitas de modo idêntico por bons hipócritas. De outra maneira não teria o Senhor dito acima, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser desvistos por eles. 220, logo após essa recomendação, ele fala daquelas três espécies de boas obras. A esmola, o jejum e a oração. Com efeito, muitos dão aos pobres esmolas em abundância, não por misericórdia, mas apenas por ostentação. E muitos oram, ou melhor, parecem orar, pois não procuram agradar a Deus, mas buscam só a estima dos homens. E muitos outros jejuam e fazem alarde de admirável austeridade aos olhos dos que pensam serem essas obras difíceis e dignas de louvor. Com fraudes desse gênero, seduzem com aparências enganosas. Parala de briar, matar e roubar os que não distinguem os lobos sob peles de ovelhas. Por conseguinte, jejum, oração e esmolas não são os frutos pelos quais o Senhor adverte-nos a conhecer uma boa árvore. De fato, quando essas coisas procedem de coração reto e sincero, serão peles de ovelhas. Contudo, quando se praticam com o coração mau e imbuído de erro, escondem lobos. Malgrado isso, as verdadeiras ovelhas não devem repudiar sua pele, ainda que os lobos a usem para a dissimulação. 80 a 175 os maus e os bons frutos. Por quais frutos, então, poderemos reconhecer uma árvore má? O apóstolo Nulo ensina. As obras da carne são manifestas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, homicídios, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos previno, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E por quais frutos reconheceremos uma árvore boa? O mesmo apóstolo Nulo diz, igualmente, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, autodomínio, castidade. 222, deve-se ter em conta que a palavra alegria, 223, está posta aí em seu sentido próprio. Pois não se pode dizer com propriedade que os homens maus conheçam a verdadeira alegria. Eles apenas experimentam o prazer. Do mesmo modo, dissemos acima que a palavra vontade, 224, havia sido empregada ali, em seu sentido próprio, pois ela não é aplicável a homens maus. Como foi aplicada naquela passagem, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. 225, o sentido próprio da palavra Gaudium só os bons o conhecem. É o que o profeta Isaías afirma. Não há gozo para os ímpios, diz o Senhor. 226, de maneira semelhante foi dito acima. Fé, 227. Não para significar qualquer fé, mas a verdadeira. Quanto às outras virtudes que o apóstolo enumera, encontramos certas aparências exteriores nas pessoas mais impostoras. Essas aparências, porém, não podem enganar aqueles cujo olho interior, puro e simples sabe discernir a verdade da falsidade. Com admirável lógica foi explicado pelo Senhor, primeiramente, a necessidade de termos o olho interior purificado e, em seguida, de que coisas devemos nos precaver. 81, 176, os frutos do Evangelho ainda que alguém tenha o seu olho interior purificado, isto é, por sua coração simples e sincero, ninguém consegue penetrar no coração dos outros. Ora, as tentações revelam aquilo que nem as ações, nem as palavras manifestam. São duas as espécies de tentação, ou procedem do desejo de conseguir algum proveito temporal ou vendo receio de perder tais vantagens. Todo aquele que busca sabedoria, isto é, Cristo, em quem se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 228, precisa se precaver para não ser enganado pelos hereges, que se utilizam do nome de Cristo, ou pelas pessoas mal instruídas e amantes deste mundo. É contra esse risco que o Senhor nos admoesta, dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. 229, não pensemos que, para produzir os frutos de que se falou acima, baste alguém dizer adeus Senhor, Senhor, e que a esse sinal possamos reconhecer uma boa árvore. Porque os frutos consistem em fazer a vontade do Pai que está nos céus, conforme o exemplo que o mesmo Senhor se dignou nos dar. 82, 177, conciliação entre dois textos difíceis com razão. Não poderá alguém encontrar dificuldades para conciliar esta passagem com aquela outra do apóstolo? Eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. 230, com efeito, não podemos dizer que aqueles que, tendo o Espírito de Deus e perseverando até o fim, não entrarão no reino dos céus. Tampouco podemos afirmar que não tenham em si o Espírito Santo aqueles que, apesar de clamar Senhor, não entrarão no reino dos céus. Portanto, como explicar o que foi dito? Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Só admitindo que o apóstolo empregou aqui o verbo dizer em seu sentido estrito e rigoroso, para dar a entender a vontade e o entendimento de quem assim falava. E o Senhor, ao contrário, empregou o mesmo verbo em sentido genérico, ao declarar, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Com efeito, aquele que não entende sequer aquilo que diz tem somente a aparência de dizer alguma coisa, de maneira própria e rigorosa, só diz aquele que com o som de sua voz expressa essa vontade e o fundo de seu pensamento. É igualmente nesse sentido próprio que, pouco acima, ao numerar os frutos do Espírito Santo, o apóstolo inclui a palavra alegria. 231. Sentido bem diferente daquele empregado ao ser dito. A caridade, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. 232. Como se alguém pudesse se alegrar com a injustiça. Pois tal alegria seria a agitação de um espírito turbado, não o gozo que somente os justos possuem. 242. Logo, aqueles que não penetram com o entendimento, nem praticam com a vontade aquilo que dizem, apenas têm a aparência de dizer, expressam-se somente com a voz. É nesse sentido que declara o Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. 252. Ao contrário, só o dizem verdadeira e propriamente aqueles cuja vontade e entendimento estão em harmonia com as palavras que pronunciam. É conforme esse significado que afirma o apóstolo, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. 233. 83. 178. Os verdadeiros discípulos. Um ponto importante se liga a este assunto. Aqueles que aspiram à contemplação da verdade não devem apenas evitar os que se valem do nome de Cristo, sem o imitar, mas igualmente, precaver-se contra o fascínado maravilhoso. Quanto a isso, o Senhor mesmo nos põe de sobreaviso. Ainda que o milagre se opere em favor dos infiéis, é preciso não identificar a sabedoria invisível com o prodígio invisível. Acrescenta. Portanto, o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres. Então, sem rodeios, eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 234. Logo, o Senhor reconhecerá como seus somente aqueles que praticaram a justiça. Pela mesma razão, proibiu a seus discípulos que se alegrassem com que os demônios lhes tivessem obedecido. E disse-lhes, alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. 235. Creio que ele se referia àquela cidade da Jerusalém em celeste, na qual somente serão admitidos os justos e os santos. Pois diz o apóstolo, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 236. 84. Suceder de alguém objetar que os maus não possam fazer esses milagres. 85. Poderia visíveis e creio que seja mentira o que dizem a Cristo. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos muitos milagres. Pois aquele que assim pensa, leia todas aquelas coisas que fizeram os mágicos no Egito ao se oporem a Moisés, o servo de Deus. 237. E se não quiserem ler essa passagem, porque os mágicos não agiram em nome de Cristo, leiam o que o mesmo Senhor disse sobre os pseudoprofetas. Então, se alguém vos disser, olha, o Messias aqui ou ali, não creiais. Pois hão de surgir falsos Messias e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até os eleitos. Eis que o Vula predisse. 238. 179. Bem-aventurados os pacíficos. Portanto, como é necessário ter o olho puro e simples para encontrar o caminho da sabedoria, em volta do qual os maus e perversos desenvolvem tantas seduções e erros, escapar as suas armadilhas, chegar a uma paz segura e a morada imutável da sabedoria. Pois é para temer que o calor da discussão e da disputa não se veja mais claramente, o que é percebido apenas por um pequeno número. É para se temer ainda que o estrépito dos contestadores venha a ser considerado de pouca monta, talvez por se fazer parte deles. Lembremos aqui o que diz o apóstolo, um servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez. 239. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 240. 86. 180. Construir sobre a rocha Finalmente, devemos prestar grande atenção à impressionante conclusão que o Senhor deu a este sermão. Ao dizer, assim, todo aquele que os ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. 241. Pois não se pode dar solidez ao que se ouve e entende senão ao se pôr em prática. E sendo Cristo a rocha, como apregoam muitos testemunhos das escrituras. 242. Edificar sobre Cristo é a pôr em prática seus ensinamentos. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. 243. Quem assim age não teme as superstições perniciosas. Essa é a interpretação pejorativa da chuva a traço. Nem as vociferações dos homens, comparadas a que aos ventos traço. Nem os apegos da carne que se estendem como as enxurradas que inundam a terra. O homem que se deixa seduzir pela prosperidade é derrubado por esses três tipos de adversidades. Nada tem a temer de tudo isso aquele que possui sua casa fundada sobre a rocha. Isso significa, quem não apenas ouve os preceitos do Senhor, mas também os põe em prática. Pelo contrário, está perigosamente exposto a todos esses danos quem, entendendo, não cumpre os preceitos divinos. Este levanta um edifício sem base. Consequentemente, acrescenta o Senhor. Por outro lado, todo aquele que os ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensino, porque os ensinava com autoridade e não como seus escribas. 244. O profeta parece terem visto isso, quando diz no Salmo, Eu os porei a salvo e lhes inspirarei confiança. As palavras do Senhor são palavras sinceras, são prata purificada no fogo, acendrada no crisol, refinada sete vezes. 245. Esse número 7 inspirou-me a relacionar todos os preceitos apresentados com aquelas sete sentenças que o Senhor expressou no início deste sermão, ao falar sobre as bem-aventuranças, e também com aquelas sete operações do Espírito Santo enumeradas pelo profeta Isaías. 246. Quer-se adote esta classificação, quer-se prefira outra diferente. Trata-se de cumprir estes ensinamentos que aprendemos do Senhor, se quisermos edificar sobre a rocha.